Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio no hemisfério norte? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical. Ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sobre os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície três vezes maior, esquentando três vezes menos. Faz frio. No norte, é o inverno. No hemisfério sul, é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. Nesta mesma hora, enquanto você assiste à televisão, penetramos no espaço a mais de 107 mil km por hora, a 30 km por segundo. A Terra vai levar um ano para girar em torno do Sol. E com a Terra, outros oito planetas giram em torno do Sol, cada um em sua órbita. Nosso vizinho, bem ao lado da nossa órbita, é Vênus. Ele gira mais rápido que nós e nos ultrapassa. É o planeta mais brilhante, o que enxergamos melhor. Às vezes à noite, às vezes de manhã. Neste momento, é manhã. Por que de manhã? Veremos Vênus à direita do Sol. Olhando da Terra, isto é o que acontece de manhã. Estamos vendo a porção do céu onde Vênus está. Ele aparece no horizonte, bem à frente do Sol, quando ainda é noite, e o Sol, à esquerda, ainda está abaixo do horizonte. É por isso que hoje, amanhã e nos dias seguintes, vemos Vênus de manhã ao amanhecer. Depois, a Terra continua girando e o Sol aparece. Ele ilumina o céu e não vemos mais nem as estrelas, nem os planetas. Vamos continuar nossa travessia a bordo de nosso planeta, a Terra. Na próxima órbita, à esquerda, a Terra tem um vizinho que gira mais rápido, a 125 mil km por hora. O nosso dobro é Vênus. Nós o chamamos de a Estrela do Pastor, mas não é uma estrela, é um planeta. Qual é a diferença entre os planetas e as estrelas? A primeira vista, não vemos diferença. Entretanto, as estrelas irradiam, assim como o Sol. Os planetas não irradiam, mas devolvem a luz do Sol. Eles fazem parte do nosso sistema solar e ficam próximos. As estrelas ficam muito longe e não podemos alcançá-las. Essa é Sirius, ao lado de Órion, uma das estrelas mais próximas. Até esta estrela, tão próxima, fica muito longe de nós. Se nossa nave espacial Terra deixasse sua órbita para sair do sistema solar e fosse na direção de Sirius, sempre com a velocidade de nossa travessia, levaria 80 mil anos para alcançá-la. Enquanto que para Vênus, com a mesma velocidade, seriam suficientes 16 dias. 80 mil anos para Sirius, 16 dias para Vênus. Essa é a diferença entre o universo distante das estrelas e nosso sistema solar com seus planetas todos próximos. Semana que vem, e a cada semana do ano, vamos percorrer 18 milhões de quilômetros na órbita da Terra em torno do Sol. Durante esta viagem, somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela leva quatro semanas para girar em torno da Terra. Ela apresenta a cada noite crescentes diferentes. Por que a Lua muda de aparência? E o luar que nos é familiar, de onde vem? E a Lua, de onde vem? Mostraremos a você durante esta viagem. Por que a Terra gira? E como ver que ela gira? A sombra de uma casa que se desloca durante um dia, ou os raios de sol que entram pela janela e que escapam lentamente do Sol. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A Terra gira rápido ou devagar, dependendo de onde estejamos. É no Equador que ela gira mais rápido, 1.600 km por hora. É em Curu, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que os foguetes são lançados para o espaço. Porque os 1.600 km por hora que a Terra soma com a rapidez dos foguetes, já é um ganho enorme. No Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra não gira mais de 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto sua rotação. E no Hemisfério Sul? Por que nossos amigos australianos não caem no vazio? Graças à força de atração da Terra. Ela foi descoberta no século 18. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que se perguntou por quê. A resposta é por que a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. E por que, então, a Lua não cai sobre a Terra e a Terra dentro do Sol? Newton nos responderá durante esta viagem. Mostraremos a você as estrelas. Uma dentre elas, a estrela polar, encontra-se na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno da estrela polar, que permanece imóvel. Este sempre foi um fato intrigante. Para Cristóvão Colombo, que navegava pelos continentes desconhecidos, e para os egípcios que elegiram a Grande Pirâmide. No fim de fevereiro, nós mostraremos por que, de quatro em quatro anos, é preciso adicionar um dia ao calendário para que a Terra possa completar seu ciclo. Assim, a cada quatro anos temos um ano bissexto, que possui 366 dias. Há muito tempo, nossos antepassados vêm elaborando calendários tentando combinar o melhor possível o ciclo da Lua e do Sol. As vezes, Lua e Sol se encontram. No segundo fim de semana de março, haverá um eclipse do Sol na Sibéria. Mas nós vamos mostrá-lo aqui. A sombra da Lua vai atingir a Terra. À medida em que a Terra avança em sua órbita, a linha que o Sol cobre à vertical sobe para o Equador. 20 de março será o dia em que o Sol estará à vertical do Equador. Será o equinócio. E para o Hemisfério Norte, será o começo da primavera. E após um ano, quando a Terra chegar onde estamos hoje, você verá o mundo com outros olhos. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil km por hora. 30 km por segundo. Mas, cuidado! Não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na Estação Equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 km na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 km da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 km. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas um milésimo da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio. Ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando dois anos para dar uma volta. Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, quatro são visíveis dentre as estrelas distantes. Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de um ano, vamos dar uma referência. O Zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui. Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite, você pode situar os planetas graças às constelações do Zodíaco. Às vezes, Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em Janeiro, no horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o Zodíaco, assim como acontecia há dois mil anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios, o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva oito minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por sete estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do Universo. Aqui estamos vendo que suas sete estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de dois milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No sistema solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Durante toda esta viagem, nós somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela está aí na sua tela e, ao mesmo tempo, lá fora, à frente de sua janela. Sua tela é a janela da nave espacial Terra. A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como Sol. Mas atenção! Se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do sistema solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia, vemos o Sol na mesma porção do céu, a Sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas há dois palmos à esquerda. Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do sistema solar. A Lua aqui, e aqui há um palmo à esquerda, Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno. Na outra, terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia, a Lua aparece deslocada para a esquerda a dois palmos de distância. E todo dia, a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de dois palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites, a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Um dia, é um pequeno crescente. No outro, um crescente um pouco mais espesso. E no outro, ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas na Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada. Um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia, a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-Lua. É nesta fase de meia-Lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias, a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos, então, deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-Lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo. Mas, no dia da meia-Lua, podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-Lua, é onde a Terra estava quatro horas atrás. Olhe para o seu relógio. Olhe para a meia-Lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há quatro horas. E dentro de quatro horas, a meia-Lua terá ocupado nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua, que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez, no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do sistema solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. A Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol. Vendo a Lua se deslocar todas as noites, podemos imaginar seu percurso em torno da Terra. Podemos imaginar o espaço no qual a Lua se transforma em torno da Terra. E o atraso de 50 minutos da Lua provoca um deslocamento no tempo. A mesma coisa, então, acontece no espaço e no tempo. Durante esta viagem, veremos que espaço e tempo são primos bem próximos. Estamos aqui penetrando em nossa órbita a 107 mil km por hora. Dentro de dois meses, chegaremos aqui, no ponto vernal, o que significa o ponto de primavera. Um ponto no espaço ou um ponto no tempo? Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Mercúrio é maior apenas do que a nossa Lua. Em sua órbita, perto do Sol, Mercúrio leva menos de três meses para dar uma volta completa. Há algumas semanas, Mercúrio estava ligeiramente deslocado em relação ao Sol. Olhando da Terra e devido a seu eixo inclinado, eis o que vemos. Quando Mercúrio desponta no horizonte, o Sol aparece quase que ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera e imediatamente Mercúrio desaparece no céu azul. Quando Mercúrio está em sua posição mais deslocada do Sol, tem um avanço de uma hora e meia antes do nascer do Sol. Experimente. Se o seu horizonte a leste é bem desembaçado, se não há bruma, você pode enxergar Mercúrio antes do nascer do Sol. Mas atenção, Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Uma semana depois, ele será engolido novamente pelo brilho do Sol e será preciso esperar quatro meses para encontrar Mercúrio numa posição onde o possamos ver bem. Mercúrio leva três meses para completar sua volta em torno do Sol, o que o trará para cá. Durante estes três meses, a Terra terá percorrido o quarto de sua órbita. Depois, Mercúrio levará ainda um mês para nos ultrapassar e estará aqui, onde nós o veremos de manhã cedo. Mercúrio, sob influência do Sol próximo, não possui Lua. Nem Vênus. A Terra, terceiro planeta depois do Sol, possui um satélite. Nossa Lua. Marte tem dois satélites, Deimos e Phobos. Phobos sofreu bastante devido a uma colisão. Mais longe do Sol, Júpiter é rodeado por 16 satélites. Você pode observar os quatro maiores com um par de binóculos. Ganymede, Calisto, Io e Europa. Ainda mais longe, Saturno possui um verdadeiro cortejo de satélites, pequenos e grandes, que margeiam seus anéis espetaculares. A Terra tem apenas a Lua como satélite. Uma Lua que apresenta uma única face, sempre a mesma. Mas se é sempre a mesma face que vemos, por que todos esses crescentes diferentes dia após dia? Essa mesma face que a Lua nos mostra o tempo inteiro é iluminada pelo Sol dia após dia de maneira diferente. No momento do pequeno crescente, logo após a Lua Nova, a face da Lua estava iluminada quase que a contraluz. Depois, na Lua cheia, a face lunar estava iluminada de lado. Aí, a Lua percorre o segundo quarto de sua órbita e se posiciona cada vez mais à frente do Sol. O Sol ilumina uma parte cada vez maior de sua face visível. Esta é quase a Lua cheia. Na véspera da Lua cheia, no momento em que o Sol se põe, a Lua fica bem abaixo do horizonte. Depois, continuando sua viagem em torno da Terra, ela chega no alinhamento Terra-Sol, colocando-se à frente do Sol. Lá, ela surge na mesma hora que o Sol se põe. Ela recebe a luz do Sol em toda sua face. A noite de Lua cheia é a noite em que ela envia o máximo de luz à Terra. Seja como crescentes, seja como cheia, a Lua nos mostra sempre a mesma face. Com a Terra, não é a mesma coisa. A Terra, girando em torno de seu eixo em 24 horas, apresenta sucessivamente todas as suas faces ao Sol. Vista do Sol, a Terra não possui faces escondidas. A Lua está ligada à Terra, cuja massa é bem maior. Entre o par Terra-Lua é a força de atração da Terra que impede a Lua de girar livremente e, ralentada em sua rotação, ela nos mostra sempre a mesma face. Entre o enorme Sol e o pequeno Mercúrio é a mesma coisa. O Sol impede Mercúrio de girar livremente. No espaço entre vizinhos, a lei do mais forte é a lei do maior. Se você olhar para a Lua cheia no inverno, verá que ela sobe muito alto, enquanto o Sol, como sempre no inverno, permanece bem baixo. Por que esta diferença? A Lua não interfere em nada. É o nosso movimento, o movimento da Terra, que faz tudo oscilar. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem em frente ao Sol, mais ou menos dentro do mesmo plano no qual evolucionam a Terra e os planetas. Mas para nós, na Terra, a referência no céu é o zodíaco. Nesta tela de fundo, situamos as estrelas, os planetas e, igualmente, o Sol e a Lua. Como a Terra é inclinada em relação ao zodíaco, de dia, o Sol aparece bem baixo no horizonte. À noite, olhamos para o céu nesta direção e vemos que a Lua aparece bem alto no céu. De dia assim, à noite assim. A Terra gira obliquamente. Olhando da Terra, o zodíaco oscila e parece fazer ondas. O Sol, ao meio-dia, passa rente ao horizonte. A Lua, à meia-noite, passa alto no céu. Mas as ondas que o zodíaco faz são apenas o efeito do movimento da Terra. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. No começo da semana, podemos ver Marte exatamente à direita da Lua. A Lua nos serve de referência para vê-lo. Você se lembra que, há duas semanas, a Lua bem próxima à Terra nos permitia ver Saturno na outra extremidade do Sistema Solar. Em duas semanas, a Lua completa metade de sua viagem em torno da Terra e se alinha com Marte. Olhando para a direção leste onde a Lua nasce, você pode ver Marte exatamente à direita dela, um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam. Mas, atenção! Esta aparente vizinhança da Lua, do planeta Marte e das estrelas, é enganosa. A Lua fica bem próxima. O luar chega a nós em um segundo. A luz que Marte reflete em nós leva oito minutos para chegar na Terra. A estrela que está à direita de Marte fica tão afastada que sua luz partiu de lá há mais de 300 anos no tempo de Luís XIV. As estrelas ficam bem distantes, inacessíveis. Os planetas ficam próximos e nós somos a primeira geração a ter o Sistema Solar em nossas mãos. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na Antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes, eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol. E a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Esta descoberta mudou a percepção do universo. A Terra encontrava seu verdadeiro lugar. Se hoje viajamos juntos na nave Terra descobrindo o mecanismo do sistema solar, pense em Copérnico. Foi um pouco graças a ele. Por que a Terra gira? Toda massa que adquire velocidade, um impulso qualquer, um impacto que não visa seu centro, vai começar a girar. É isto que não para de acontecer com a matéria desde o Big Bang, a explosão de origem há bilhões de anos. Logo, tudo gira. Resumindo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Enormes as galáxias giram, as nebulosas, compostas de gás e de poeiras giram. Contraem-se, com uma grande massa ao centro. O Sol. O resto, sempre em rotação, se condensa em planetas e um destes planetas, sempre em rotação, é a Terra. A rotação da Terra nós podemos ver. A sombra de uma casa que se desloca durante o dia ou os raios de sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o chão de seu quarto. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A rotação da Terra pode ser rápida ou lenta, dependendo de onde estejamos. Cada um dos três círculos dá uma volta completa em 24 horas. E dentro destas 24 horas, é o círculo maior que percorre a maior distância. Logo, é no Equador que a Terra gira mais rápido, a 1.600 km por hora. É em Curu, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que lançam os foguetes para o espaço. Para escapar da atração da Terra, são necessárias velocidades muito grandes. Logo, os 1.600 km por hora que a Terra soma à velocidade dos foguetes já é um ganho enorme. A alguns quilômetros do Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra gira apenas a 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto a rotação da Terra. E aqui, entre a Escócia e o Canadá, a Terra gira aproximadamente a 900 km por hora. Esta é a velocidade dos aviões que você pega para ir da Europa à América. Um extraterrestre que nos observa de longe poderia ver o avião decolando de Paris. Depois, o avião fica quase imóvel enquanto lá embaixo a Terra gira. Depois, o avião aterrissa em Nova York. Você chega em hora local quase na mesma hora em que partiu. Para o passageiro que voa de Paris a Nova York tão rápido quanto a rotação da Terra, o tempo para. E para aquele que quer telefonar para seu amigo em Nova York ao meio-dia, por exemplo. Ele arrisca acordá-lo, pois em Nova York são apenas 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Terra gira. Ela mostra ao Sol, a cada hora, outra de suas fatias, um outro meridiano. No meridiano, o que fica de frente para o Sol é meio-dia. Paris, Nova York, constitui um quarto da Terra. Um quarto da volta completa que a Terra dá em 24 horas. E um quarto de 24 horas são 6 horas. Paris, Nova York, 6 horas de diferença. O Sol em Paris fica acima do meridiano. É visível em Nova York também e nasce exatamente no horizonte. Ao mesmo tempo, em Tóquio, ele se põe. Dentro de 6 horas, quando a Terra terá girado um quarto de volta e apresentará o Sol meridiano de Nova York, será meio-dia em Nova York e em Paris serão 6 horas da noite. O Sol será visto se pondo no horizonte. A rotação da Terra traz a cada minuto uma outra cidade, um outro país, que fica de frente para o Sol. Cada cidade, cada país, tem uma hora local diferente. Com a invenção do telégrafo e do telefone, foi preciso regulamentar tudo isso e a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Paris, Nova York, 6 horas de diferença. Esta é uma distância no espaço ou no tempo? Nos dois, sem dúvida. Também voamos tão rápido quanto a rotação da Terra. Nossas sondas espaciais alcançam Júpiter e Saturno em suas órbitas. Nossas dimensões humanas viraram dimensões planetárias. O Sistema Solar está em nossas mãos. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos a caminho da estação que marcará o começo da primavera. Onde os planetas ficam? Mercúrio e Vênus ficam escondidos pelo brilho do Sol, assim como Júpiter na outra extremidade do Sistema Solar, bem longe. Quando visto da Terra, Júpiter fica no mesmo eixo, logo estes três planetas ficam ofuscados pelo Sol e não podemos vê-lo. Ao contrário, Saturno na parte de baixo, à esquerda da tela, quando se encontra num ângulo bem distante do Sol, pode ser visto a noite inteira, assim como Marte, o planeta vermelho, na parte de baixo da tela, em oposição na frente do Sol. Olhando da Terra, podemos utilizar a tela de fundo do Zodíaco para nos localizarmos. O Zodíaco é essa faixa imaginária na qual os grupos de estrelas e as constelações aparecem visíveis ao longe, atrás dos planetas. Na frente desta tela de fundo do Zodíaco, vemos que o Sol e os três planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio ficam todos reunidos em Capricórnio. De dia, não podemos vê-los porque ficam muito perto do Sol. E quando o Sol se põe e passa sob o horizonte, esses planetas desaparecem igualmente sob o horizonte. Restam-nos Saturno e Marte, os dois bem deslocados do Sol e, portanto, visíveis durante a noite toda. A Terra possui seu caminho e o Sol parece se deslocar no Zodíaco. Ele passará de Capricórnio para a constelação de Aquário. Em seu percurso em torno do Sol, Marte, o planeta vermelho, gira mais devagar do que nós. À esquerda, Vênus gira mais rápido do que nós. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, gira duas vezes mais rápido que Marte. Quanto mais próximo do Sol um planeta está, mais rápido ele gira. Os planetas exteriores, distantes do Sol, viajam lentamente em sua órbita. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há 400 anos, um astrônomo dinamarquês, Tico Brahe, mediu a transição dos planetas. Ainda não existiam telescópios. Tico Brahe tinha construído um grande painel e, noite após noite, anotava a hora e os minutos da passagem das estrelas e dos planetas atrás de seu painel. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do Universo. Depois, Nicolau Copérnico teve uma visão genial. A Terra não está no centro do Universo. A Terra e os planetas giram em torno do Sol. Mas Tico não acreditava nisso. Felizmente, ele mostrou suas anotações a Johannes Kepler. Esse encontro mudou o mundo. Kepler conhecia a visão de Copérnico e, graças às medidas de Tico, Kepler compreendeu o movimento dos planetas. Eles giram exatamente em torno do Sol, mas em órbitas em forma de elipses. A Terra e os planetas giram mais rápido quando estão perto do Sol e mais devagar quando estão longe dele. Levamos o mesmo tempo para percorrer o trajeto longo à esquerda como o trajeto curto à direita. A parte curta, porém larga, é igual à parte estreita, porém longa. Esta visão de Kepler nos permite encontrar a melhor trajetória para ir à Lua e a Júpiter. Mas nosso calendário também depende das leis de Kepler e da velocidade variável da Terra. E quanto mais próximos do Sol, mais rápido giramos. Isto modifica o horário de nossa viagem em torno do Sol. Neste momento, estamos ligeiramente mais próximos ao Sol. A Terra acelera sua velocidade avançando um pouco. E no verão, estando mais longe do Sol, sua velocidade diminui e ela se atrasa. O equinócio da primavera é em 20 de março. O equinócio do outono é em 23 de setembro. A Terra chega no equinócio do outono com sete dias de atraso. Para percorrer este meio verão de sua órbita, a Terra leva sete dias a mais do que para percorrer a mesma distância deste meio inverno. A lei de Kepler não é uma coisa abstrata para astrônomos, mas que se refere diretamente ao nosso calendário. Neste momento, estamos aqui. Estamos avançando. Daqui a alguns dias, Marte não seguirá mais o movimento dos outros planetas. Ele começará a girar para trás. Normalmente, Marte progride à frente da tela de fundo das estrelas distantes, à frente do zodíaco. Em 1997, podemos ver Marte passar na frente da constelação de Gêmeos, de Câncer de Leão, e passar pela constelação de Virgem. Mas, ao invés de passar em Virgem, Marte volta pela constelação de Leão. No tempo em que os homens colocavam a Terra no meio do universo, os circuitos que Marte fazia já tinham sido percebidos, e teorias complicadas eram elaboradas sem que se conseguisse explicar este andar para trás. A visão de Nicolau Copérnico explicou tudo da maneira mais simples. A Terra gira em torno do Sol, assim como Marte. A Terra gira mais rápido que Marte e ultrapassa. Durante esta ultrapassagem, Marte, à frente da tela de fundo das estrelas, parece regredir. Depois de dois meses, Marte retoma seu curso habitual, que na verdade jamais se inverteu. E após dois anos e duas voltas em torno do Sol, alcançamos Marte para dobrar sua velocidade. A Terra, pouco a pouco, alcança Marte. A manobra de ultrapassagem começa em relação às estrelas do Zodíaco e Marte recua. Após a ultrapassagem, Marte retoma seu caminho. Graças à visão de Copérnico, Marte gira em torno do Sol sem fazer circuitos. A cada mês, a Lua que gira em torno da Terra se alinha com o Sol. É a Lua Nova. Este fim de semana, a Lua Nova vai provocar marés altas. A água dos oceanos é atraída pela Lua e forma, junto à Lua, marés altas. Todos os dias, a Lua aparece 50 minutos mais tarde que a da véspera. É por isso que todos os dias as marés se formam 50 minutos mais tarde. Quando a Lua fica alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam e puxam a água na mesma direção. É a maré alta. Por que há duas marés por dia? A Lua não aparece apenas uma vez? O centro de gravidade da Terra não fica no mesmo lugar do centro de gravidade do par Terra-Lua. A primeira maré é provocada pela força de atração da Lua. Ao mesmo tempo, do outro lado da Terra, há uma segunda maré criada pelas forças centrífugas. Além disso, a órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está perto, às vezes se distancia. Quanto mais perto ela está, mais forte é a maré. E é quando a Lua passa mais perto da Terra, precisamente o dia da Lua Nova, que as marés mais fortes do ano são provocadas. Às vezes até mais fortes que as marés do equinócio. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para a nossa viagem de um ano em torno do Sol. Nós estamos aqui e o equinócio da primavera começa daqui a cinco semanas. Afinal, por que a Terra é redonda? É uma questão de pesos. A Terra faz peso. Sua massa gera tantas forças de atração que todas as suas partes se comprimem na direção de seu centro. Este não é o caso dos asteroides. Eles são pequenos se comparados aos planetas do Sistema Solar, porém grandes se comparados a nossos prédios. E justamente por serem pequenos, não possuem força de atração suficiente para atrair toda sua matéria e formar uma esfera. Na Terra, que tem uma massa enorme, a força de atração direcionada para seu centro é uma força irresistível. Nada pode lhe escapar e felizmente, pois essa força de atração retém em torno dela a atmosfera. O ar que respiramos. É uma pena. A Lua e os asteroides não têm atmosfera e na Lua os astronautas andavam assim, saltando, porque a força de atração fraca da pequena Lua deixava seus corpos mais leves. É a massa da Terra que nos dá peso, que nos prende ao Sol e que impede nossos amigos australianos de cair no vazio. Você percebe essa força de atração quando sobe escadas, pois toda vez que você se distancia do centro da Terra, supera a força de atração dela. E sempre que um objeto escapa de suas mãos, a força de atração da Terra o atrai imediatamente e o objeto cai. Foi exatamente assim que se descobriu a força de atração no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que então se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. Mas então, por que a Lua não cai sobre a Terra? E a Terra não cai dentro do Sol? A força de atração não é a única força que age sobre a Terra e sobre os planetas e os satélites. Os planetas, os quais são formados de um purê de matéria, receberam um forte impulso centrífugo que foge do centro. Entre essas forças centrífugas e a força de atração do Sol, cada planeta encontra sua órbita bem precisa. É perto do Sol que a força de atração é maior. Para Mercúrio, bem próximo ao Sol, a força de atração é máxima. E para permanecer em órbita, sua velocidade máxima é de 88 dias para completar uma volta, enquanto a da Terra é de 365 dias, um ano. A Terra fica mais longe do Sol. Logo para a nossa órbita, uma velocidade pequena basta. Esta velocidade pequena é de 30 quilômetros por segundo. Imagine um lugar a 30 quilômetros de sua casa, onde você chegaria em apenas um segundo. Neste momento, estamos ganhando todos os dias 3 minutos a mais de Sol. Por quê? A Terra gira em torno do Sol, mas seu eixo fica sempre apontando para a mesma direção. A Terra nunca perde o Norte. Neste momento, o Polo Sul está iluminado, enquanto o Polo Norte permanece à sombra durante todo o inverno. Mas durante esta viagem circular, o Polo Norte se inclina pouco a pouco na direção do Sol. Assim, o Sol que ontem parecia fazer seu percurso, nasce hoje mais à esquerda, sobe mais alto ao meio-dia e à noite se põe mais à direita. Tome pontos de referência em casa e vai ver amanhã. O Sol estará ainda mais à esquerda, mais alto ao meio-dia e mais à direita à noite. Se as janelas de sua casa dão para o Sul, o Sol no inverno fica mais baixo na mesma direção das janelas. Mas pouco a pouco, o Sol que a cada dia sobe mais alto no céu vai clarear o chão no meio da casa. E no verão, o Sol em seu ponto mais alto no céu vai clarear apenas o chão perto da janela. No inverno, os raios de Sol penetram até o fundo da casa. Veja este raio e imagine a posição da Terra no sistema solar. Imagine sua casa no universo. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, seu eixo permanece inclinado na mesma direção. Este eixo é, portanto, uma boa referência para medir o tempo e saber que horas são. Podemos nos imaginar como o eixo da Terra que sai do Polo Norte como uma vara. Se desenharmos um relógio sobre o gelo, a sombra do eixo da Terra nos indicará a hora. Não é preciso ir ao Polo Norte. Podemos fazer modelos reduzidos do eixo da Terra. São os relógios de Sol. No Polo Norte, a vara que prolonga o eixo da Terra estaria bem à direita, num ângulo de 90 graus. Em Estocolmo, situado a 60 graus de latitude norte, o palito, para ficar paralelo ao eixo da Terra, ficará inclinado a 60 graus. Em Paris, um pouco mais a sul, 48 graus. Em Camarões, inclinado a 15 graus. E no Equador, seria necessário deitar o palito. É o solo que fica paralelo ao eixo norte-sul da Terra, sem sombra, sem relógio de Sol. Existem outros tipos de relógios de Sol, mas todos são orientados em relação ao eixo norte-sul da Terra. A rotação da Terra, a qual você não sente, pode ser vista não apenas em relógios de Sol, mas em todo lugar ao seu redor. Cada casa, cada árvore, projeta uma sombra. É só olhar. Seguindo as sombras, você verá a rotação da Terra. No Sistema Solar, conhecemos bem os planetas, sua posição, sua velocidade, seu movimento. As surpresas vêm dos cometas. Bastante famosos, conhecemos alguns deles, como o cometa Halley, que passa regularmente a cada 76 anos. Mas este ano, talvez você possa ver um novo cometa. Ele se chama Hale-Bopp. Neste momento, ele está se aproximando de nós e poderemos vê-lo entre março e abril. Os cometas são menores do que os planetas. Eles circulam em órbitas elípticas. Alguns vêm de regiões distantes do Sistema Solar. Depois, passam perto do Sol e vão embora de novo. Aproximando-se do Sol, eles liberam enormes quantidades de gás e de poeiras. Essas matérias formam a cauda do cometa, que se alonga no céu como cabelos ao vento. Cometa significa cabeludo, em grego. Os cometas são pequenos astros cabeludos. Acredita-se que o cometa passeie pelo céu com a cabeça na frente e a cauda atrás. Na verdade, a cauda fica sempre direcionada para o lado oposto ao Sol, pois é o fluxo das partículas emanadas do Sol, o vento solar, que empurra os cabelos do cometa para trás. Em breve, falaremos do cometa Hale-Bopp, quando ele estará mais próximo a nós. Versão e distribuição Sinapse, Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Não esqueça, esta é uma viagem real em tempo real. Agora mesmo, enquanto vê estas imagens, você está penetrando no espaço a 107 mil quilômetros por hora. Hoje estamos aqui. Chegaremos no ponto equinócio, o começo da primavera, em quatro semanas. Durante nossa viagem pelo Sistema Solar, nossos vizinhos, os planetas, nos acompanham. Esta semana, vamos olhar para além dos planetas, as estrelas infinitamente mais distantes, as estrelas que nos servem de referência. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. Ela é fácil de ser achada. Fica cinco vezes atrás da ursa maior que você já conhece. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Por isso, a estrela polar é uma referência prática e confiável. Cristóvão Colombo a utilizou quando navegava pelos continentes desconhecidos. Ele tinha decidido atravessar o oceano seguindo o 28º paralelo. Todas as noites, ele media o ângulo onde a estrela polar apareceria. Enquanto seu quadrante lhe indicava o 28º, ele sabia que continuava no cabo. Ele não tinha derivado nem para o sul, nem para o norte. Ele estava seguindo exatamente o 28º paralelo. Como Cristóvão Colombo, você pode, sem telescópio e sem matemática, imaginar o movimento de nossa nave espacial Terra girando em torno de seu eixo, sempre direcionado para a estrela polar. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26 mil anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do polo norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há dois mil anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há cinco mil anos, era a Estrela Tubã. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte e a estrela que viam no final desta galeria era Tubã, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tubã, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante cinco mil anos. Podemos todos nos imaginar há meses, anos, talvez até há um século, mas para nos imaginarmos há cinco mil anos, é preciso ver o ângulo entre Tubã e a estrela polar. Viajando por nossa órbita, vemos de uma semana a outra que as estrelas mudam ligeiramente de posição, como por exemplo, a constelação Órion, fácil de se achar ao sul. Órion com sua cabeça, seus dois braços, seus dois pés, sua cintura. O pequeno deslocamento cotidiano das estrelas é completamente engolido pelo enorme movimento de oscilação provocado pela rotação da Terra, que faz nosso campo de visão girar do dia até a noite. Mas observe Órion todas as noites na mesma hora e você verá a rotação bem lenta da abóbada celeste. A abóbada celeste bem conhecida não existe. É uma cúpula imaginária sobre a qual aparecem as estrelas infinitamente distantes. E bem conhecida, essa abóbada celeste não gira. Somos nós, na Terra, que durante um ano giramos 360 graus, um grau por dia, em torno do Sol, em 365 dias. E vemos as estrelas deslizarem um grau mais à esquerda e vemos as estrelas andarem um grau para a direita. Esta semana, às nove horas da noite, Órion está em pleno sul. Dentro de duas semanas, Órion terá andado para a direita e dentro de um mês, ainda um pouco para a direita. As estrelas se deslocam um grau por dia. Elas aparecem quatro minutos mais cedo todo dia. Um grau no espaço, quatro minutos no tempo. Espaço e tempo se encontram. Desde o começo de nossa viagem, percebemos a diferença entre os planetas bem próximos e as estrelas bem distantes. Uma estrela, no entanto, fica bem no meio de nossa vizinhança planetária, o Sol. Sim, o Sol é uma estrela. Todos esses pontos luminosos que nós vemos além dos planetas são estrelas, os sóis distantes. As galáxias são bilhões de sóis. Os planetas, olhando da Terra, parecem estrelas. Mas basta olhar para o Sol para ficar ofuscado pela diferença. O Sol brilha, enquanto os planetas apenas refletem uma parte da luz do Sol. O Sol nos envia luz e calor, pois é um gigantesco reator nuclear. O Sistema Solar é o Sol e as poeiras, pois todos os planetas, inclusive a Terra, representam apenas um milésimo da massa do Sistema Solar. O Sol é grande demais para que possamos imaginá-lo. Para se ter uma ideia, digamos primeiro que todo o Sistema Terra-Lua, com toda a órbita lunar, ficaria amplamente aquecido no interior do Sol. Entretanto, este enorme Sol é uma estrela relativamente pequena e, se compararmos nosso Sol com outras estrelas, nossa pequena Terra desaparece completamente da tela. Na constelação de Órion, a estrela Betelgesi é a maior que nós conhecemos. Ela é tão grande que poderia tranquilamente abrigar nosso Sol e a órbita da Terra. Tudo isso se esquentaria no interior dessa estrela. Nós conhecemos a dimensão do infinitamente pequeno, os átomos com seu núcleo e os elétrons que giram ao seu redor. Nós conhecemos também a dimensão do infinitamente grande, o Universo e as estrelas. Mas há uma nova dimensão, a do nosso Sistema Solar. Nós somos a primeira geração a poder compreendê-la, a explorá-la. Viver nesta nova dimensão é o começo de nossa próxima viagem. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para nossa viagem de um ano em torno do Sol. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada quatro anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso e como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia ao fim de um ano quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando dois quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, três quartos de dia e no quarto ano, quatro quartos. Falta um dia inteiro. De quatro em quatro anos para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De quatro em quatro anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem dois seis. Três, meia-meia, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de quatro em quatro anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de todos os santos e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado dez dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses dez dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de quatro em quatro anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano juliano estará certo para os próximos três milênios. Mas nos países de religião ortodoxa, como a Grécia e a Rússia, o calendário juliano é mantido. Isto explica por que a Páscoa grega é festejada treze dias mais tarde, assim como o Natal russo. Mas por que treze dias se o Papa Gregório suprimiu apenas dez? Desde a sua intervenção, o calendário juliano, não corrigido, ficou defasado em três dias suplementares, totalizando treze dias de atraso. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. Se o calendário é tão bem regulamentado, por que então a Páscoa oscila no calendário entre março e abril? A data da Páscoa não depende apenas do Sol, mas também da Lua. A Páscoa é comemorada no domingo que tenha a primeira Lua cheia da primavera. Também existem calendários lunares, como o do Islã. O fim do Ramadã, período de jejum, é anunciado pelo primeiro crescente, o dia seguinte da Lua Nova. Sincronizar os ciclos da Lua e do Sol é muito difícil. Desde que os homens começaram a medir o tempo e a fazer calendários, eles se debatem com este problema. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do Sol nascente no dia do Solstício, 21 de junho. Mas para marcar a Lua seria preciso um leque de eixos complicados porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde Sol e Lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar. Os outros planetas não precisam de calendário. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do Sol. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há Terra. Nossos vizinhos, Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de Terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente, andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez, estes grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. De qualquer forma, a massa de Júpiter é três vezes a da Terra e sua força de gravidade nos esmagaria contra o solo, assim como em Saturno, que possui cem vezes a massa da Terra. Num futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver. espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Há mais de uma semana, a Lua estava aqui e se apresentava iluminada em plena face pelo Sol. Era a Lua cheia. Depois, à medida em que a Lua contorna a Terra, vemos da Terra uma porção cada vez menor de sua metade iluminada. A Lua não é mais que uma meia-lua. No dia da meia-lua, a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite ver nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver realmente para onde a Terra está indo. A meia-lua é como um farol no céu que nos mostra aonde estamos indo. E estamos indo justamente para o lugar onde a Lua está neste momento. A Lua fica a 400 mil quilômetros. A Terra avança a 100 mil quilômetros por hora. Dentro de quatro horas, estaremos onde a meia-lua está agora. Olhe para seu relógio. Olhe para a meia-lua. Dentro de quatro horas, você estará lá em cima. Olhando para a meia-lua, você pode imaginar, duas vezes por mês, a realidade deste raio invisível que nos conduz em torno do Sol. Costumamos ver a Lua à noite. Entretanto, nós a vemos frequentemente de dia. Por quê? O Sol ilumina a Lua. De manhã, antes do nascer do Sol, veja o que acontece. Ainda é noite. A Lua aparece abaixo do horizonte. O Sol ainda está sob o horizonte, mas nós podemos adivinhar onde ele está, pois o crescente da Lua aponta sempre na direção do Sol. Normal, já que é o Sol que a ilumina. Vemos a Lua e as estrelas aparecerem no céu e depois o Sol nasce. O ar, a atmosfera que envolve a Terra, fica cada vez mais iluminado pelo Sol e age como um filtro que nos impede de ver as estrelas. A Lua, muito mais luminosa do que as estrelas, permanece visível. Quando a Lua desliza lentamente entre a Terra e o Sol, aproxima-se do eixo no qual vai ficar alinhada com o Sol. Como existe apenas um pequeno deslocamento entre a Lua e o Sol, vemos a Lua iluminada quase a contraluz e percebemos apenas uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente bem fino. Ele ficará sozinho no céu azul. Entretanto, as estrelas estão lá. Mas em que as estrelas se transformam durante o dia? Elas ficam escondidas pelas camadas gasosas da atmosfera que envolve a Terra e que, devido à iluminação do Sol, fica com essa cor azul. A atmosfera é o ar que você respira, sendo também um filtro azul que nos impede de ver as estrelas de dia. Nosso campo de visão gira com a rotação da Terra e, enquanto ele varre a porção do céu que não está iluminada pelo Sol, é noite. Podemos ver as estrelas. Exceto em cidades onde luzes iluminam e poluem a atmosfera, as estrelas e os planetas mais brilhantes ficam visíveis. Depois, nosso campo de visão volta para o setor onde a atmosfera está iluminada. O céu está azul novamente. E no céu azul, vemos a Lua com mais frequência do que se imagina. Quando ela fica bem próxima ao Sol, desaparecem em seu brilho. Vamos imaginar. Sem que a vejamos, a Lua atravessa o céu durante o dia bem à direita do Sol, invisível. Bem conhecidos, Sol e Lua, na verdade, não ficam um ao lado do outro. O Sol fica 400 vezes mais afastado. só existe a Lua que atravessa o céu escondida pelo brilho do Sol. Quase toda a família de planetas se encontra atualmente no mesmo setor. Saturno em cima e a esquerda fica quase alinhado com o Sol. Não podemos vê-lo. Mercúrio fica tão próximo do Sol que só podemos vê-lo raramente. Vênus também só fica um pouco deslocado do Sol. Júpiter, o maior planeta, um pouco mais à direita, com os planetas distantes, Urano e Netuno, na parte de cima da imagem. Às vezes, Marte também se junta a toda esta família invisível que acompanha o Sol em sua trajetória. Esta semana, se você der uma olhada na direção do Sol, pense nisto. Todos esses planetas, mais a Lua, atravessam um céu incógnitos, escondidos pelo Sol. Quando a Lua torna a se unir ao eixo Terra-Sol, é Lua Nova. A Lua projeta um enorme cone de sombra no espaço que cada mês passa rente à nossa Terra, bem acima e por baixo. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa, então, normalmente, sempre acima ou por baixo da Terra. Mas, duas vezes por ano, a órbita lunar chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. A sombra da Lua bate na Terra e esconde o Sol. É o eclipse solar. Em pleno dia, podemos ver as estrelas e os planetas. como o Sol é bem maior do que a Lua, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra é apenas uma área estreita de aproximadamente 200 quilômetros. Durante o eclipse, a sombra da Lua percorre bilhões de quilômetros sobre a superfície da Terra. Ao norte e ao sul desta área estreita de eclipse total, há uma área larga de penumbra, uma área de eclipse parcial, onde a Lua oculta o Sol parcialmente. Este fim de semana, na hora do eclipse na Europa, serão 3 horas da manhã e não poderemos vê-lo. Felizmente, você já pode vê-lo aqui. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. Chegaremos à Estação Equinócio começo da primavera semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol que é 400 vezes maior do que a Lua encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas, isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse, assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm duas luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso, porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após seis luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará um ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antilhas. é muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas um ou dois ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo na hora certa. Duas semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço, uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, duas semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade-noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Lua aparece todas as noites a dois palmos de largura mais a esquerda que a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar o movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite ela nos serviu de referência para vermos o movimento da Lua. O crescente de Lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela. E, de repente, antes que o crescente se junte a ela, Aldebaran desaparece como que apagada do céu. é porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da Lua. Ao fim de uma hora e 20 minutos, Aldebaran reaparece. Se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da Lua. Normalmente, o movimento da Lua que gira em torno da Terra é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças a Aldebaran, pudemos finalmente ver a Lua se mover. A órbita da Lua é ligeiramente inclinada, enquanto os planetas circulam em torno do Sol mais ou menos no mesmo plano que a Terra, exceto Plutão. Sua órbita é inclinada a 17 graus. Hale-Bopp, um novo cometa que se aproxima de nós, tem uma órbita excepcional. Passa num ângulo direito acima do plano dos planetas. Olhando da Terra, o Sol vai se pôr às 19 horas e quando for noite, o cometa estará um pouco à direita, acima do lugar onde o Sol se pôs. O cometa Hale-Bopp vai passar mais perto da Terra dentro de uma semana. Daqui a duas semanas, ele vai passar mais perto do Sol. Depois, durante o mês de abril, ele vai voltar pelo plano dos planetas, mas aí, o Sol estará entre nós e o cometa. Não o veremos mais. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta semana, ocorre o equinócio, o início da primavera. Nós sentimos nossa viagem em torno do Sol graças às estações. Verão, outono, inverno, primavera e, de novo, verão. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul. Lá embaixo é o verão, enquanto, na maior parte do dia, o hemisfério norte está à sombra. é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O Norte e o Sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa. Como a Terra continua a sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando-o no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar sobre o Equador. Será inverno. Mas, neste momento, o Sol está sobre o Equador. É nesta época de equinócio que as grandes marés se formam. A atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está em condição de meia-lua, esta força de atração age nesta direção, enquanto a atração do Sol age em outra direção. Estas duas forças divergentes provocam pequenas marés apenas. Em compensação, se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam marés mais fortes. No dia do equinócio, o Sol, totalmente a vertical em relação ao Equador, vem somar sua força de atração à força centrífuga da Terra e é assim que as grandes marés de equinócio se formam. Um outro fator é importante para as marés, a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes, a Lua está longe, às vezes, está perto. Quanto mais próxima a Lua estiver, mais forte será a maré. Este ano, por exemplo, as marés mais fortes não acontecem no momento do equinócio, mas em fevereiro, pois nesta época, a Lua estava próxima à Terra. Olhando para o Sol no ponto equinócio, no dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de peixes. O eixo da Terra há milênios descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente. Se o Equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do Equador. Há 3 mil anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol no dia do equinócio não estará mais em peixes e sim em aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol de peixes na direção de Aquário. Quando falamos de peixes e de Aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Esta semana, dobramos a velocidade de Marte, o planeta vermelho que circula na órbita vizinha exterior. A Terra em órbita interior, mais rápida do que Marte, o ultrapassa a cada dois anos. Durante esta manobra de ultrapassagem, deslizamos pouco a pouco entre o Sol e Marte. Sol, Terra e Marte estão alinhados. Marte está em oposição ao Sol. Isso significa que olhando da Terra no momento em que o Sol se põe a oeste, Marte nasce a leste. À meia-noite, podemos achar Marte um pouco mais amarelo que as estrelas olhando na direção sul. Quando a Terra se junta ao eixo Marte-Sol, Marte fica em frente ao Sol. Ao meio-dia, o Sol fica a sul e, à meia-noite, é Marte que fica a sul. Marte é o único planeta onde os astrônomos poderão andar num futuro próximo. Uma sonda foi colocada lá em 1976 para coletar amostras e analisá-las. Atualmente, outras sondas estão a caminho de Marte. Elas chegarão em Marte em julho e setembro. Este fim de semana para localizar Marte entre as estrelas vai ser fácil. Marte estará bem ao lado da Lua. Enquanto viajamos em torno do Sol, esquecemos que a Terra arrasta consigo uma enorme coluna de sombra de 12 mil quilômetros de largura. No entanto, deveríamos nos lembrar disto, pois toda noite quando o Sol se põe, entramos nesta sombra para nela passar a noite. Este fim de semana, na noite de domingo para segunda, será a Lua cheia e graças a um eclipse lunar, nós podemos ver a sombra da Terra. Ela vai se projetar sobre a Lua e a obscurecerá. Há algumas semanas, Sol, Lua e Terra estavam tão bem alinhados que a sombra da Lua batia sobre a Terra. Era o eclipse do Sol que você pôde ver aqui nesta tela. A zona de eclipse total é muito estreita e ele só dura alguns minutos. Após este eclipse solar, a Lua percorreu metade de sua órbita em torno da Terra. Domingo à noite, a Lua se encontrará exatamente na frente do Sol e mergulhará na sombra da Terra. A sombra da Terra é maior do que a da Lua, portanto, o eclipse dura duas horas. Toda a metade-noite da Terra poderá aproveitar o eclipse lunar segunda-feira às cinco da manhã. Então, segunda-feira, não esqueça de programar o despertador. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. No programa anterior, você viu o eclipse da Lua, do qual já tinha ouvido falar. Após ter eclipsado o Sol, a Lua gira em torno da Terra. Duas semanas mais tarde, ela se aproxima da sombra da Terra e a atravessa. A sombra da Terra se projeta sobre a Lua cheia e a transforma em crescente. Na antiguidade, durante um eclipse, Aristóteles percebeu a curva que a zona de sombra forma sobre a Lua. Era prova que ele procurava. Somente um enorme objeto redondo poderia projetar uma sombra redonda sobre a Lua. A Terra era bem redonda. Durante o eclipse, a sombra da Terra progride, a Lua fica escura, mas, ao mesmo tempo, toma cores estranhas. É por causa dos raios do Sol que atravessam a atmosfera da Terra como ao pôr do Sol. astronautas que estivessem na Lua durante o eclipse poderiam ver este pôr do Sol seguido, pouco tempo depois, por um nascer do Sol. A próxima Lua cheia não atravessará a sombra da Terra. A Lua passará um pouco acima. Apenas dois eclipses de Lua ocorrem por ano, o próximo daqui a seis meses. 21 de março é o começo da primavera. Às vezes, a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que este atraso? Dia 20 de março ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera. Mas, como sua rotação diária não é sincronizada com o seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado no ponto primavera. Ficarão faltando seis horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará seis horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E no terceiro ano, a primavera começará ainda seis horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para amanhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que nos salva. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro. Somando um dia ao inverno, evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De quatro em quatro anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera. Logo será Páscoa. Mas todo ano, a data da Páscoa é diferente. A tradição cristã impôs três condições. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera e sempre aos domingos. São esses caprichos do par Terra-Lua que determinam a data da Páscoa. Aqui estão os que se aproximam da linha de primavera. A Terra passa na linha. Esta é a primeira condição. Mas a Lua ainda não está totalmente cheia. Quatro dias mais tarde, será a Lua cheia. A segunda condição. Mas é uma segunda-feira e a Páscoa tem que ser no domingo. Ela será então no domingo seguinte, dia 30 de março. Ano que vem, o par Terra-Lua vai atravessar a linha de primavera. A Lua será apenas meia lua. Esta posição vai dar uma Páscoa bastante atrasada. A Lua deverá dar quase uma volta completa para ficar cheia. Isso vai levar três semanas. Mas aí, será um sábado. Vai passar rápido porque o dia seguinte é domingo. É a Páscoa. Sempre no domingo, depois da primeira lua cheia de primavera. Indicando a hora, nossos relógios nos dão a posição da Terra em relação ao Sol. A princípio, quando o Sol passa no meridiano de Paris, é meio-dia lá. A Terra dá uma volta completa em 24 horas. A cada hora, ela mostra uma face diferente ao Sol. Por isso, a Terra é dividida em 24 fusos horários. É meio-dia em Praga. O Sol está em Praga. Uma hora depois, será meio-dia em Paris. Uma hora depois, será meio-dia em Lisboa, Portugal. Duas horas depois, será meio-dia no Brasil e na Groenlândia. Ainda duas horas mais tarde, será meio-dia em Nova Iorque. Mas, para facilitar as comunicações entre países vizinhos, os fusos horários naturais foram transformados em fusos horários artificiais. Madrid e Praga estão no mesmo fuso horário, distando 2 mil quilômetros uma da outra. Ao meio-dia, o Sol passa no meridiano de Praga, onde os relógios indicam meio-dia. Tudo está normal. Mas o Sol leva uma hora para chegar no meridiano de Paris e lá os relógios dos parisienses não indicam meio-dia, mas quase 13 horas, a hora de Praga. Portanto, os franceses vivem com a hora de Praga. No fim de semana, na noite de sábado para domingo, começa o horário de verão. Adiantamos nossos relógios uma hora. O Sol nascerá uma hora mais cedo. É assim que, de repente, nos mudamos mil quilômetros para leste. A Terra é dividida em 24 fusos horários. Passando para o horário de verão, nós deslizamos de alguma forma para o fuso horário de nossos vizinhos. Numa grande parte da Europa, já ficamos deslocados uma hora antes mesmo de passar para o horário de verão, pois para facilitar as comunicações, substituímos a hora local real que corresponde à posição do Sol por uma zona de hora legal que corresponde à hora local de Praga. Em Madri, Paris e Varsóvia, os relógios indicam a mesma hora, enquanto estas três cidades ficam situadas em fusos horários diferentes. Acertando nossos relógios com o horário de verão, nossos horários se deslocam uma hora a mais na direção leste. Os ingleses vivem com a hora de Praga e os parisienses com a hora de Istambul. O Sol passa no meridiano de Istambul meio-dia em ponto e quando o Sol chega em Paris são 14 horas, a hora de Istambul. A rotação da Terra não muda em nada. O que muda é nossa maneira de administrar o tempo. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Neste momento, estamos saindo do ponto de primavera e indo para o solstício, o início do verão. A Terra está alinhada com o Sol e com dois planetas, Vênus e Saturno. Esta conjunção tripla é invisível. Tudo acontece atrás do Sol, mas você poderá ver aqui na sua tela. No início deste ano, víamos Vênus de manhã à direita do Sol. Em três meses, Vênus, próximo ao Sol e mais rápido do que nós em sua órbita, fez todo esse trajeto e se esconde atrás do Sol. No começo do ano, a Terra estava aqui e víamos Saturno à noite, à esquerda do Sol. Nesses últimos três meses, Saturno quase não se moveu. No entanto, nós percorremos o quarto de nossa órbita e não podemos mais ver Saturno, que está em alinhamento atrás do Sol. Ele atravessa o céu escondido pelo Sol. Veja como o balé planetário nos leva à conjunção tripla. Vênus nos ultrapassou. Saturno andou apenas um pequeno caminho, mas como ao mesmo tempo a Terra se deslocou, todo mundo se encontra alinhado. Saturno, Vênus, o Sol e a Terra. A luz do Sol leva apenas oito minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São a nossa vizinhança. Com as estrelas é uma outra história. Tomemos como exemplo Órion, uma das grandes constelações visíveis, apesar da poluição luminosa das cidades, que faz a maior parte das estrelas desaparecer. Órion é composta por oito estrelas principais. Vamos imaginar que não estamos vendo Órion da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, vemos que essas oito estrelas se encontram com distâncias bem diferentes. A luz que chega dessas estrelas a nós hoje partiu de lá há séculos diferentes, mostrando-nos estrelas do tempo de nossos avós, estrelas do tempo de Charlemagne. São imagens de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem de Órion. As estrelas e as galáxias muito distantes são vistas em defasagem, em imagens deslocadas no tempo, enquanto o nosso sistema solar é visto agora, no tempo atual. No fim de março, o cometa Hale-Bopp vai sobrevoar o Sol e a Terra. Talvez ele já tenha passado perto de nós há 3 mil anos. Ou talvez este seja um novo cometa que vai nos visitar pela primeira vez. Falamos sobre ele em fevereiro sem saber se ele estaria tão brilhante quanto esperávamos. Os cometas são menos confiáveis do que nossos vizinhos, os planetas, os quais nós sabemos exatamente onde estão hoje e onde estarão no futuro. Os planetas circulam em órbitas em forma de elipse que são quase círculos. Os cometas também giram em torno do Sol, mas em órbitas excêntricas, em forma de elipses alongadas. Comparamos os cometas a bolas de neve e de poeira. Aproximando-se do Sol, eles se reaquecem e eliminam enormes quantidades de gás e de poeira. Iluminados pelo Sol, estas matérias eliminadas formam a cauda do cometa que se estica no céu sempre do lado oposto ao Sol. Mas é difícil predizer a quantidade de gás que o cometa vai eliminar, assim como se ele vai estar mais ou menos visível. O cometa Heilbop vai sobrevoar o Sol em 1997. Ele vai se afastar tanto que vai levar aproximadamente 3 mil anos antes de voltar a passar perto do Sol. Imagina-se que os cometas tenham sido formados na mesma época da Terra e dos planetas há 4 bilhões e meio de anos na região das órbitas de Saturno e Urano. Os cometas são bolas de neve e de poeiras, as quais não estariam coladas nem nos planetas, nem, por exemplo, nos anéis de Saturno. Depois, os planetas gigantes Júpiter e Saturno teriam provocado perturbações, e essas bolas de neve suja teriam sido eliminadas aos limites do Sistema Solar na direção de uma bolha distante chamada a Nuvem de Oort que contém bilhões de núcleos de cometas. Aqui, estamos tão distantes do Sol que sua força de atração quase não age. Basta um impulso fraco para enviar de volta essas bolas na direção do interior do Sistema Solar. Após uma viagem de alguns milênios, veja um novo cometa que se ilumina em sua passagem perto do Sol e que durante os próximos milênios vai retornar na direção da periferia do Sistema Solar. Mas, às vezes, um cometa é capturado por um planeta gigante como Júpiter e aí é o fim do cometa. Existe um cometa que nós conhecemos há muito tempo, o cometa Halley. Ele passa perto do Sol e da Terra a cada 76 anos. Depois, ele se afasta para além da órbita de Netuno. Suas passagens nos mostram a história acelerada. Três séculos antes de Jesus Cristo, o cometa é observado pelos astrônomos chineses. Século XI, ele surge para Guilherme, o conquistador que embarca para a Inglaterra. Século XIV, o cometa inspira o pintor Giotto. A cada passagem, observamos o cometa, mas não sabemos como se é sempre o mesmo. No século XVII, o astrônomo Edmund Halley calculou sua próxima aparição, 76 anos mais tarde. Infelizmente, ele já não estava mais lá para ver. Mas quando o cometa reapareceu, seus alunos lembraram e lhe deram o nome de Halley. Desde então, o cometa só deu quatro voltas. Isto nos dá a medida de nosso sistema solar. Os 76 anos que Halley leva para percorrer sua órbita é mais ou menos nossa média de vida. Os mais jovens verão o cometa Halley passar novamente em 2062. mas atenção, outros cometas não vão passar tão longe. Eles vão até cruzar a órbita da Terra. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Nós passamos pelo ponto equinócio e estamos indo para o solstício de verão, o dia mais longo. Os raios de Sol chegam a nós com um ângulo cada vez mais à direita, fazendo calor cada vez mais. À medida em que a Terra se inclina na direção do Sol, vemos o Sol subir mais alto no céu. Sua trajetória fica mais longa. Os dias também. Se sua janela dá para o leste, tome um ponto de referência. de manhã. Você verá que todos os dias o Sol nasce um pouco mais à esquerda. E a oeste, toda noite, o Sol se porá um pouco mais à direita. Se sua janela dá para o norte, tome um ponto de referência ao meio-dia. Amanhã, a sombra sobre a fachada do prédio em frente passará um pouco mais abaixo do que hoje. na direção sul, tome o Sol como referência. Ao meio-dia, a linha entre sombra e Sol se aproximará todos os dias um pouco mais da janela. todas essas pequenas coisas nos mostram o grande movimento da Terra que se inclina todo dia um pouco mais na direção do Sol. É ainda a semana do cometa Hale-Bopp. Sua trajetória é em ângulo direito em relação ao plano dos planetas. Ele circula, portanto, bem acima do Sol. Olhando da Terra, veja o que acontece. Após o pôr do Sol, o cometa se encontra acima do lugar onde o Sol se pôs mais ou menos na mesma altura do crescente da Lua. O que torna um cometa brilhante e visível são os gases que ele elimina quando o Sol o reaquece. Assim, os cometas podem nos servir de termômetros voadores que nos permitem ver onde faz calor e onde faz frio em nosso sistema solar. Enquanto um cometa está tão longe quanto Saturno, seu núcleo fica gelado. Nada de cauda, nada de cabeleira. Em Saturno, faz menos 200 graus centígrados. O cometa se aproxima de Júpiter. Nada de cabeleira ainda. Em Júpiter, faz menos 170 graus centígrados. Chegando na região de Marte, o cometa se reaquece. É lá que ele começa a eliminar gases, a desenvolver sua cabeleira. Em Marte, faz menos 30 graus centígrados. É se aproximando mais do Sol e da Terra que o cometa desenvolve sua cabeleira totalmente. A Terra é o único lugar no sistema solar onde a temperatura é tolerante. 17 graus centígrados em média. Depois que o cometa se afasta, seu núcleo gela de novo e sua cabeleira desaparece. Não o vemos mais. Terra, o único lugar bem temperado do sistema solar. O único planeta onde existe água, o único lugar que permite a vida. O cometa Rayobop inicia seu retorno nas regiões distantes do sistema solar, enquanto existem, às vezes, cometas que são capturados por Júpiter, por exemplo, como o famoso e pequeno cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou bem perto. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno do planeta gigante em uma órbita em forma de elipse que o fazia passar cada vez mais perto. Os puxões das forças gravitacionais acabaram rasgando o núcleo do cometa. Nas voltas seguintes, seus fragmentos se esmagaram uns após os outros na espessa atmosfera gasosa de Júpiter, sendo a primeira vez que tal acontecimento podia ser fotografado diretamente. O cometa Swift-Tuttle volta mais ou menos a cada 30 anos. Ele passa tão perto de nossa órbita que em todo o mês de agosto a Terra atravessa o rastro de fragmentos que a cauda do cometa deixa pelo caminho. A Terra penetra a 100 km por hora nesta nuvem de meteoritos que se transformam em fogos de artifício de estrelas cadentes. Na última passagem do cometa Swift-Tuttle no século XIX, os astrônomos tinham calculado e predito sua volta, mas os cometas não são totalmente confiáveis e Swift-Tuttle chegou a nós com vários anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto ainda estávamos aqui. somente nove meses mais tarde, por volta de 12 de agosto, é que a Terra atravessa o rastro do cometa. O próximo encontro com este cometa será em 2126. Mas atenção, isto está previsto para o dia 14 de agosto. A Terra já estará bem perto e passará nesta espécie de cruzamento como em todo o ano dia 12 de agosto. Se o cometa só chegar dia 14, tudo bem, teremos passado antes do cometa. Mas se ele vier dois ou três dias antes, seus tataranetos terão um encontro bem perigoso. Dois ou três dias após a Lua Nova, se o céu estiver bem limpo e você a salvo das luzes da cidade, olhe bem para a Lua. Você poderá ver o pequeno crescente que o Sol sob o horizonte continua iluminando. E à esquerda do crescente, há uma luz fraca, você poderá ver todo o disco lunar, o círculo completo. De onde vem essa luz acinzentada? É a luz da Terra. É a luz que o Sol projeta sobre a Terra, que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua, finalmente, envia de volta para a nossa Terra como num jogo de bilhar ampliado bilhões de vezes. A luz vem do Sol, bate na Terra, é rebatida para a Lua e refletida sobre a Terra. O momento em que se vê melhor a luz da Terra é sempre na terceira, quarta e quinta noites após a Lua Nova. Na décima sexta noite, a Lua já estará tão luminosa que o brilho da luz da Lua ofuscará a luz fraca da Terra. A Lua, em sua viagem em torno da Terra, vai deixar o setor onde a Terra reflete o máximo de luz no espaço. A luz da Terra vai pouco a pouco se apagar para reaparecer daqui a um mês. Espaçonave Terra Versão e Distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Vamos comemorar a Páscoa Grega, a Páscoa Ortodoxa, determinada pelo calendário juliano com atraso de 13 dias em relação ao calendário gregoriano. Por que esta diferença? O périplo anual da Terra em torno do Sol é de 365 dias e um quarto. Portanto, é preciso adicionar um dia de quatro em quatro anos para nos situarmos com a realidade, o famoso 29 de fevereiro. Esse é o calendário de Júlio César, o calendário juliano. Ele só se desvia dois terços de dia em um século. Imagine o trabalho dos astrônomos da antiguidade. sem telescópio e sem relógio, ao fim de um ano, seus calendários tinham apenas dez minutos de adiantamento. Entretanto, ao final de 16 séculos, tínhamos acumulado um deslocamento de dez dias. O Papa Gregório XIII resolveu então eliminar esses dez dias e para evitar que este mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar dias bissextos aos anos de fim de século. Este é o calendário gregoriano válido ainda hoje. Nos países de religião ortodoxa que não estavam sob a autoridade do Papa, foram conservados os dias que o Papa tinha eliminado. Portanto, dez dias de deslocamento e em seguida 1700, 1800, 1900, três fins de século, três dias a mais. Hoje, no século XX, 13 dias de deslocamento. A Terra não mudou quanto a seu périplo anual. Se há calendários diferentes, é porque os homens navegam com diferença no tempo. Agora e durante as semanas seguintes, o cometa Heobov mergulha no plano dos planetas e, antes de se afastar, vai passar na frente da constelação de Órion. Órion pôde ser vista no mês de fevereiro às nove horas da noite no sul. É fácil de ser reconhecida. A cabeça, as duas mãos, os dois pés, a cintura. E esta noite? No sul, Órion não está mais. Para reencontrá-la, é preciso olhar mais para a direita, para o sudoeste. Órion é uma boa referência para se dar conta da viagem da Terra. Em um ano, a Terra deu a volta em torno do Sol. Um círculo completo de 360 graus, um grau por dia. Todos os dias, na mesma hora, vemos um grau mais à esquerda e vemos as estrelas deslizar um grau para a direita. A Terra continua sua viagem. Dois meses se passaram. Para achar Órion, é preciso olhar para a direita, na direção sudoeste. E dentro de dois meses, quando a Terra ainda terá avançado em sua órbita, Órion estará atrás do Sol. É óbvio que não poderemos mais vê-la. Em dois meses, Órion se deslocou para a direita, mas na realidade, Órion não se moveu. Foi a Terra que progrediu em sua viagem em torno do Sol. A passagem do cometa Rayo Bob nos mostrou que o Sistema Solar não se limita aos planetas. Astros desconhecidos podem surgir a todo momento como novos cometas ou asteroides. São pequenos astros que formam o cinturão de asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Como eles se formaram? Há muito tempo, consideramos os asteroides como fragmentos de um planeta que teria sido destruído por uma colisão. Atualmente, achamos que seja preciso retornar ao nascimento do Sistema Solar. Os asteroides teriam os restos de matéria interestelar que não ficam aglomerados para formar planetas e que gravitam em Marte e Júpiter. Bilhões de asteroides circulam em órbitas desordenadas e excêntricas. Eles são um pouco com os motoristas do espaço. O risco de se chocar com um cometa é mínimo. Já com um asteroide, é maior. Eles existem em todos os tamanhos. Pequenos meteoritos que se inflamam na atmosfera e se consomem sem alcançar o Sol. Outros grandes como pedras que caem na Terra aos milhares sem que jamais tenha havido vítimas. Um asteroide do tamanho de um prédio caiu em 1908 na Sibéria destruindo 2 mil quilômetros de florestas. Mas existem outros ainda maiores do tamanho de uma montanha ou de uma ilha. radares cada vez mais sofisticados descobrem todos os dias novos asteroides geocruzadores, asteroides que cruzam a órbita da Terra. O asteroide Gaspra é grande como a ilha de Jersey. Se a Terra entrasse em colisão com um asteroide deste tamanho, toda a vida na Terra seria destruída. No caso de um geocruzador que se dirigisse para um ponto de colisão com a Terra, seria preciso interceptá-lo por um foguete que o faria mudar de percurso. Mas neste momento não há nada ameaçador nos radares de nossa nave espacial Terra. Os cientistas também se interessam por cometas e asteroides. Várias sondas espaciais vão explorá-los. os asteroides poderiam nos revelar a origem do Sistema Solar melhor que os planetas. Os planetas se formaram amassando cada vez mais matéria interestelar. Durante bilhões de anos esta matéria se transformou muito. Ela foi comprimida, aquecida, derretida, eliminada por vulcões. na Terra a matéria de origem é sem parar deformada e transformada pela atmosfera, pela água, pela erosão. Já os asteroides são intactos porque aqui não existe atmosfera, nem erosão, nem pressão muito forte. Eles são provavelmente os restos da matéria primitiva do Sistema Solar. Um terreno de exploração ideal para saber um pouco mais sobre as origens da matéria e, portanto, sobre nossas próprias origens. porque nós também somos feitos de matéria. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Hoje, estamos aqui e daqui a oito semanas atingiremos a Estação Solstício que marca o início do verão. Todos os dias, o Sol parece subir um pouco mais alto no céu. No dia do Solstício, ele vai parar de subir para começar a descer. Neste momento, percorrendo esta etapa de nossa órbita anual, a metade norte da Terra se inclina todos os dias um pouco mais na direção do Sol. Os raios do Sol que no inverno chegam em ângulo oblíquo chegam agora em ângulo mais direito. Faz mais calor. O Sol é uma estrela que brilha há bilhões de anos. Este brilho relativamente estável era necessário para que se criasse uma atmosfera e para que a vida nascesse e se desenvolvesse. Na Terra, toda a vida depende da distância que nos separa do Sol. Se a Terra ficasse mais perto do Sol, como Vênus, faria mais calor. Lá faz um calor de derreter chumbo. Mais longe do Sol, como Saturno, faria muito frio. A rotação da Terra em torno de seu eixo contribui também para que este equilíbrio seja único. Se a Terra girasse mais devagar, os dias se prolongariam. De dia, o Sol nos aqueceria demais e durante a noite mais longa, a temperatura baixaria muito. Em compensação, se a Terra girasse mais rápido, a atmosfera, o ar que respiramos, empurrada pelas forças centrífugas, se espalharia pelo espaço. Este equilíbrio nos permite viver únicos e frágeis no Sistema Solar. Como cada planeta, a Terra tem uma órbita própria em equilíbrio com as forças de gravidade que agem sobre ela. A estabilidade de nossa Terra é reforçada pela Lua. Sem ela, a Terra vacilaria demais para ter um clima estável e que possibilitasse vida. A Lua é ligada à grande força de atração da Terra que a impede de girar livremente. E a Terra é estabilizada pela Lua como um funâmbulo estabilizado por sua vara. Os planetas gigantes Saturno e Júpiter reduzem nossos riscos de colisão com os asteroides e cometas. Júpiter, por sua enorme massa, atraiu o cometa Schumacher-Levy. Se ele colidisse com a Terra, em vez de sermos capturados por Júpiter, não estaríamos mais aqui para contar esta história. O brilho do Sol traz, a cada metro quadrado da Terra, a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol aquece o ar. No Equador, o ar quente, mais leve que o ar frio, sobe e começa a se espalhar nas direções norte e sul. Mas a Terra gira mais rápido no Equador, então as massas de ar são desviadas no sentido de rotação da Terra antes de descer novamente para o solo e de voltar para o Equador. São os ventos alíseos. Para além das zonas tropicais, o Sol esquenta menos. A rotação da Terra arrasta as massas de ar. É aqui que se formam as grandes correntes de vento do Oeste que você vê nos mapas meteorológicos. indo nas direções norte e sul, as nuvens se enrolam em espiral, pois a Terra gira mais devagar no polo do que no Equador. Veja por que no Hemisfério Norte as nuvens se enrolam no sentido anti-horário e por que no Hemisfério Sul vão para o outro lado. É assim que os ventos transportam o calor das zonas tropicais para as zonas temperadas e dividem a energia solar sobre toda a Terra. Neste momento, por causa de seu eixo de inclinação, a metade norte da Terra está inclinada na direção do Sol e se reaquece. É a primavera. Todo ano, o ciclo das estações se repete com pequenas diferenças apenas, mas a longo prazo, o clima da Terra muda. É o aquecimento solar que determina nosso clima. Acredita-se que exista um ciclo de 26 mil anos ligado à força gravitacional do Sol que tende a endireitar o eixo inclinado da Terra. Mas, por outro lado, as forças de inércia da Terra tendem a manter seu movimento de forma que o conflito entre essas duas forças faça a Terra vacilar bem lentamente. Portanto, durante dezenas de milhares de anos, os raios do Sol chegam a nós de maneira diferente e isso pode mudar o clima. Assim, o gelo do Polo Norte pode invadir toda a Europa e a América do Norte. São as eras glaciais. Depois, essas mesmas regiões podem se tornar regiões tropicais. O clima da Terra sofreu desordens gigantescas. No início, só havia vida na água. Durante muitos bilhões de anos, a energia solar fabricou uma mistura de azoto e de oxigênio na superfície de nossa Terra e esta mistura é o ar que nós respiramos. então, não é pretensão querer atribuir este ligeiro aumento da temperatura durante alguns anos unicamente a nossas atividades humanas, já que sabemos apenas como funciona nosso aquecimento principal, o Sol. Este fim de semana, Mercúrio está alinhado com o Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Ele gira tão rápido que se alinha com o Sol de quatro em quatro meses. A princípio, a cada quatro meses, deveríamos passar na frente do Sol. Mas veja, a órbita de Mercúrio é ligeiramente inclinada em relação à da Terra e na maior parte do tempo, Mercúrio, visto da Terra, passa um pouco acima ou abaixo do Sol, exceto uma vez a cada sete anos em média. Da próxima vez, dia 15 de novembro de 1999, você verá o pequeno Mercúrio passar na frente do grande Sol. Há um outro planeta que em sua órbita gira mais rápido que nós, Vênus. A cada vez que ele nos alcança, deveríamos vê-lo passar entre nós e o Sol, mas a órbita de Vênus também é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra. O alinhamento perfeito, visto quando Vênus passa na frente do Sol, ocorre apenas duas vezes por século. Estas são a ordem e a desordem do Universo. O que parecia ser círculos perfeitos escorados pela eternidade são elipses que vacilam, oscilam, balançam. O sistema solar vibra e se move como um ser vivo. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Hoje estamos aqui e daqui a sete semanas chegaremos na estação Solstício, que marca o início do inverno, dia 21 de junho. A partir de fevereiro, começamos a ultrapassar Marte. A Terra avança mais rápido em sua órbita do que Marte e este fim de semana a Terra acabou de concluir sua manobra de ultrapassagem. Agora é o distante planeta Netuno que iremos ultrapassar. O planeta Netuno muda de direção e começa a retroagir em relação às estrelas. Este planeta, 30 vezes mais longe do Sol do que nós, só é visível com telescópios. Mas é um dos grandes planetas de nosso sistema solar e, sobretudo, o ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso próprio movimento em torno do Sol. De abril a outubro, a Terra percorre este trajeto a 107 mil quilômetros por hora. Netuno é 5 vezes mais lento e, na frente do fundo de estrelas, Netuno parece ir para trás. Netuno é um grande planeta gasoso 60 vezes mais volumoso do que a Terra. A Terra gira muito mais rápido em torno do Sol do que Netuno, que leva 165 anos para completar uma volta. Durante toda a sua vida, Netuno, portanto, só terá percorrido a metade de sua órbita. Em um ano, enquanto a Terra dá uma volta completa, Netuno só terá avançado em sua órbita 2 graus aproximadamente. Ele vai estar quase no mesmo lugar onde está hoje no céu. Os planetas exteriores para além de Marte circulam todos bem lentamente. Urano leva 80 anos para contornar o Sol. Saturno, 30 anos. E Júpiter, 12 anos. Neste momento, a Lua nos ajuda a encontrar Júpiter no céu, pois acabamos de passar na conjunção Lua-Júpiter. Ele é aquele ponto brilhante ao lado da Lua. Se Júpiter é tão brilhante, é porque é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é rodeado por 16 satélites. Pegue binóculos. Você pode ver quatro deles. Eles giram tão depressa que mudam de lugar todas as noites. Desde o início do ano, Júpiter estava atrás do Sol invisível. Ele leva 12 anos para dar uma volta em torno do Sol, o que significa que em um ano, enquanto a Terra completa uma volta, Júpiter percorre apenas um dozeavos de sua órbita. Se depois de algumas semanas, Júpiter se desloca do Sol, é porque a Terra se move. É o movimento da Terra que tira Júpiter de trás do Sol. A Lua que gira em torno da Terra vai ficar alinhada com o planeta Júpiter. Lua e Júpiter estarão na mesma direção, só que bem afastados um do outro. A Lua perto de nós e Júpiter duas mil vezes mais longe. Amanhã de manhã, na alvorada e ao nascer do Sol, Lua e Júpiter aparecem lado a lado em conjunção. Graças à Lua, você vai achar Júpiter no céu que clareia. Para quem acorda tarde, paciência. Júpiter poderá ser visto à noite. Júpiter como Saturno era conhecido desde a antiguidade. Sem telescópio, os astrônomos já exploravam o Sistema Solar. Urano, Netuno e Plutão, os outros planetas exteriores, só foram descobertos bem mais tarde. Por se moverem bem lentamente em suas órbitas, havia dificuldade em distingui-los das estrelas. Urano, o grande planeta gasoso, 20 vezes mais afastado do Sol, leva 424 anos para dar uma volta a seu redor. O eixo de Urano fica praticamente deitado em órbita. Ele aponta sempre na mesma direção, o que faz Urano parecer às vezes rolar em sua órbita como uma bola e às vezes ir para trás. Urano gira em torno de seu eixo em 17 horas. Isso daria 8 horas e meia de dia e 8 horas e meia de noite. Mas isso não ocorre. Devido à sua posição deitada, uma metade de Urano fica iluminada durante metade de seu périplo e a outra metade à sombra. O ano de Urano dura 84 anos, 42 ao Sol, 42 à sombra. Um dia longo e uma noite longa. O mais distante desses planetas exteriores é Plutão. Ele é o menor planeta, menor que nossa Lua. Plutão é acompanhado por um satélite da metade de seu tamanho, Charon. Esses dois astros bem próximos um ao outro formam um planeta duplo. Plutão é realmente um caso à parte. Ele circula em uma órbita mais inclinada que a dos outros planetas. Mas, sobretudo, a órbita de Plutão é tão excêntrica que ocupa que ocupa a órbita de Netuno. Em 1978, Plutão cruzou a órbita de Netuno e atualmente circula no interior. Você o está vendo à direita da tela. Até o final do século, Plutão estará mais perto do Sol do que Netuno. No ano 2000, Plutão cruzará novamente a órbita de Netuno e se tornará de novo o planeta mais distante. Será que um dia Plutão e Netuno de tanto se encontrarem vão entrar em colisão? Não. Apesar de suas órbitas se cruzarem, eles nunca se aproximarão. Seus périplos são maravilhosamente sincronizados. Foi observando Netuno passar na frente das estrelas que descobriram seus anéis. Antes da passagem de Netuno, veja a estrela. Ela se apaga duas vezes e aí, após a passagem no mesmo lapso de tempo, a estrela se apaga novamente duas vezes. Sem dúvida, a causa disso são os anéis. E alguns anos mais tarde, a sonda Voyager 2 passa perto de Netuno e o fotografa. É a confirmação. Os anéis estão lá. Foi também graças a uma sonda que descobriram os anéis bem finos de Júpiter, tão finos que ninguém na Terra podia vê-los. Quando Galileu viu Saturno, pensou que ele tinha dois satélites. Hoje, os anéis de Saturno estão ao nosso alcance. Em torno de algumas estrelas fora de nosso sistema solar, os astrônomos começam a descobrir planetas. Esses planetas parecem ser do tamanho de nosso planeta gigante Júpiter. Podemos pensar, então, que se observássemos nosso Sol de muito longe, poderíamos distinguir Júpiter, enquanto a Terra, bem próxima ao Sol, seria certamente invisível. Espaçonave Terra. Versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui e dentro de seis semanas, a Terra, avançando em sua órbita, terá nos trazido para cá, para o solstício. O curso dos planetas depende de sua distância do Sol. Quanto mais distantes, mais devagar se movem. nosso vizinho, Marte, mais distante do Sol, gira mais devagar do que a Terra. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora. Marte, o planeta vermelho, só faz 87 mil quilômetros por hora. Quase a cada dois anos, a Terra alcança Marte. Ela desliza entre Marte e o Sol, até que o Sol, a Terra e Marte se encontrem alinhados. Quando Marte fica em oposição ao Sol, significa que ao meio-dia, em pleno Sul, vemos o Sol e que à meia-noite, na direção oposta, achamos Marte. A Terra continua seu curso em sua órbita um pouco mais rápido do que Marte. Por causa desse avanço da Terra, Marte desliza cada vez mais cedo em nosso campo de visão. Ao final de um mês, já é às 22 horas que Marte aparece no Sul. De 22 horas à meia-noite, Marte e as estrelas se movem todas as noites para a direita, porque a Terra gira. Ao mesmo tempo, ela continua sua viagem em torno do Sol e ainda avançando, alcança Marte a cada dois anos. A órbita que percorremos neste momento fica no mesmo plano que o Sol e os outros planetas. No horizonte, infinitamente mais longe do que os planetas, estão as estrelas e constelações do Zodíaco. Se em vez de olhar para esse horizonte, você olhar para cima, verá a estrela polar nossa referência. Ela se encontra no prolongamento do eixo da Terra. Durante uma noite, todas as estrelas parecem girar em torno da estrela polar. Você pode acompanhar bem este movimento olhando para a Ursa Maior. Esta noite, às nove horas, a Ursa Maior está na vertical acima de nossas cabeças. E durante oito horas até o amanhecer, a Ursa Maior gira em torno da estrela polar. De manhã, ela vai estar aqui. Em oito horas, a Ursa Maior terá percorrido o terço de uma volta completa. Na verdade, a Ursa Maior não se moveu. Seu movimento é a imagem do movimento da Terra. A Terra dá uma volta completa em 24 horas, então, oito horas são um terço de sua rotação. E podemos ver este terço no céu. É o terço de círculo traçado pela Ursa Maior. As constelações que giram em torno da estrela polar são como um relógio gigantesco. Elas nos dão uma marcação do tempo e com a Terra que gira uma marcação do espaço. De dia, é seguindo o Sol que nós vemos a Terra girar. Os relógios solares nos dizem a hora, indicando a posição da Terra em relação ao Sol. E nossos relógios, além de nos dizer a hora, podem nos indicar onde estamos. Oriente seu relógio na direção do Sol, colocando o Sol entre o ponteiro menor e o número 12 bem no meio. O número 12 lhe indicará sempre o Sul. Todo relógio é, na verdade, um pequeno relógio solar e uma bússola. Às 4 horas da tarde, ponha o Sol entre o 4 e o algarismo 12. O 12 aponta sempre para o Sul. As 6 horas da tarde, é preciso colocar o Sol entre 6 e 12 na direção do número 3. O Sol está a oeste e o 12 aponta sempre para o Sul. O relógio que você comprou para marcar o tempo dá a você, na verdade, medidas do espaço da Terra que gira. Mas ela gira rápido ou devagar. Vamos imaginar o espaço numa outra escala, como um modelo reduzido de nossa dimensão humana. O Sol é grande como uma catedral, a Terra como uma bola de futebol e a distância Sol-Terra nesta escala, 5 quilômetros, como se a bola tivesse caído na periferia da cidade. Neste modelo reduzido, a bola, que é a Terra, em sua órbita imaginária, avançará devagar, levando um dia inteiro para atravessar um campo de futebol. Para um pênalti marcado a 11 metros, quase 3 horas. E a rotação da Terra em torno de seu eixo seria super demorada. em toda a distância de uma ponta à outra, uma única rotação. É preciso imaginar o movimento da Terra como uma deriva lenta através de um espaço vazio em torno de um Sol distante. Bem conhecido pelos seres microscópicos perdidos na bola de futebol, os 100 metros que a bola percorre em um dia é uma longa viagem. Nós, na Terra, temos muita dificuldade para imaginar os 2 bilhões e meio de quilômetros que a Terra vai percorrer até amanhã. Mas agora à noite não é a Lua que ilumina a Terra. É a Terra que ilumina a Lua. Se o céu estiver bem claro, você verá à esquerda do crescente numa luz fraca todo o disco lunar, o círculo completo. é a luz da Terra, a luz acinzentada. É a luz do Sol que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua finalmente manda de volta para a Terra. Se os astronautas na Lua olhassem para a Terra veriam o seguinte. Primeiro, um crescente de Terra que aumenta todos os dias. Depois, com a Lua Nova, os astronautas poderiam chamá-la de Terra cheia. Eles ficariam quase que ofuscados, pois a Terra aparece bem grande. Com suas nuvens brancas e o gelo nos polos, a Terra fica 100 vezes mais luminosa do que a Lua. E dois dias depois, eles veriam o crescente de Terra diminuir. Agora, vamos retornar à Terra. Não esqueça que a terceira, quarta e quinta noites após a Lua Nova, a luz acinzentada pode ser vista. E quando você a vir, lembre-se, este é o reflexo de nossa Terra, o reflexo de nossas nuvens brancas iluminadas pelo Sol. Espaçonave Terra. Versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Hoje, estamos aqui. Oito semanas após o equinócio e dentro de cinco semanas chegaremos na estação Solstício, que marca o dia mais longo do ano, dia 21 de junho. De manhã, antes do nascer do Sol, o astro mais brilhante no céu é Júpiter, o maior planeta. Por que de manhã? Desde o começo do ano, Júpiter, bem lento em sua órbita, estava escondido atrás do Sol. A Terra, se deslocando, deixa Júpiter aparecer. Pouco a pouco, Júpiter aparece à direita do Sol. Veja por que, neste momento e durante as semanas seguintes, vemos Júpiter de manhã cedo, antes da alvorada. Júpiter nasce antes do Sol. Depois, o Sol nasce, ilumina a atmosfera que age como um filtro azul e esconde planetas e estrelas. durante o dia, o Sol percorre o céu da esquerda para a direita. À tarde, quando o Sol ainda está alto, Júpiter invisível sempre à direita do Sol já se põe no horizonte. Os planetas à direita do Sol se põem forçosamente antes do Sol e à noite não poderemos mais vê-los. Quando as estrelas reaparecem, Júpiter já está abaixo do horizonte. Mas no outono, Júpiter terá passado para a esquerda do Sol. O Sol vai se pôr antes de Júpiter e o grande planeta terá todo o tempo para brilhar à noite. O mesmo ocorre com as estrelas. Órion, por exemplo. No mês de abril, vista da Terra, estava à esquerda do Sol e nós a víamos à noite. Depois, a Terra continua seu percurso em torno do Sol e o Sol desliza entre a Terra e Órion. Nesta hora, Órion atravessa o céu invisível escondida pelo brilho do Sol. Depois, a Terra ainda se deslocará do Sol e no outono, Órion passará para a direita do Sol e poderemos vê-la no céu de manhã antes do nascer do Sol. Não esqueça, tudo o que está à direita do Sol, a Lua, os planetas ou as estrelas, quase tudo à sua direita, fica invisível de manhã. Júpiter fica para além de Marte e do cinturão de asteroides, cinco vezes mais longe do Sol do que nós. Júpiter é um planeta gasoso, o maior do Sistema Solar. A Terra cabe 12 vezes em seu diâmetro. Pegue binóculos. Você verá quatro pontos pequenos alinhados à direita e à esquerda do planeta. São os quatro maiores satélites de Júpiter. as luas galiléias descobertas por Galileu em janeiro de 1610. Ainda era necessário entender o que eram luas. Numa época onde a maior parte das pessoas imaginava as estrelas e os planetas fixados a uma abóboda celeste, Galileu foi o primeiro a utilizar uma luneta astronômica para observar o céu. Galileu percebeu que os quatro pequenos astros mudavam de lugar todas as noites. observando-os, ele compreendeu que eles não podiam deslizar sobre a superfície da abóboda celeste e que tal superfície não existia. Os quatro pequenos astros giravam em torno de Júpiter como a lua em torno da Terra. Eles evoluíam no espaço. Galileu descobria um céu em três dimensões. Nós aproveitamos isso até hoje. Os quatro satélites galileus são mais ou menos grandes como nossa lua, mas eles giram bem mais rápido. A lua leva quatro semanas para girar em torno da Terra. Os satélites galileus giram em torno de Júpiter em alguns dias, enquanto Júpiter é mil vezes mais volumoso do que a Terra. O mais rápido dos satélites é Io. Ele gira em torno de Júpiter em um dia e meio. é o único astro fora da Terra onde se observam erupções vulcânicas. Em torno de Júpiter faz menos 200 graus centígrados. A lava é expelida a mais de 400 graus centígrados e quando atinge o solo muda constantemente a fisionomia do satélite Io. Olhe para o céu de manhã. Você verá os quatro satélites, três pequenos pontos à direita e um único à esquerda. Já no dia seguinte, a situação será diferente. Você verá um único satélite à direita de Júpiter e três satélites à esquerda. E no dia seguinte, os quatro à direita. Com binóculos, você vê que os quatro satélites ficam alinhados obliquamente. Na verdade, eles ficam bem no plano dos planetas e do Sol. Mas é o eixo inclinado da Terra que os faz aparecer sobre uma linha inclinada em relação ao nosso horizonte a leste onde Júpiter nasce. Quando você vir Júpiter a oeste, os quatro pequenos pontos estarão sobre uma linha descendente a oeste onde Júpiter se põe. Todos os dias, nossa vida é condicionada pelo eixo inclinado da Terra. As estações, o calor, o frio, os dias mais longos, mais curtos. Enfim, você pode ver esta inclinação graças aos satélites de Júpiter visíveis de manhã. Na noite desta semana, você poderá ver Marte a mais ou menos um palmo de largura à esquerda da Lua. É uma conjunção Lua-Marte que se anuncia, um encontro, mas apenas aparentemente. A Lua fica bem próxima a nós. Marte fica 300 vezes mais afastada. Mas essa passagem da Lua na frente de Marte nos permite imaginar o périplo mensal da Lua em torno da Terra. Num dia, a Lua está à direita de Marte. No outro, é a conjunção. A Lua passa bem abaixo de Marte. Na noite seguinte, a Lua estará à esquerda de Marte e um dia depois, ainda mais à esquerda. Vendo essa passagem, você pode imaginar a órbita da Lua que gira em quatro semanas em torno da Terra. Já conhecemos a Lua. Em breve, iremos a Marte. a Lua. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra percorre a etapa que nos leva do equinócio ao solstício de verão, dia 21 de junho. A cada quatro meses, nos encontramos com o Mercúrio. O problema com o Mercúrio é que ele fica perto demais do Sol. Ele só se afasta um pouco. A maior parte do tempo, o Mercúrio fica escondido pelo brilho do Sol. Quando o Mercúrio fica apenas ligeiramente deslocado em relação ao Sol, esse brilho nos impede de vê-lo. De manhã, assim que Mercúrio aparece no horizonte, o Sol nasce quase ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera. Imediatamente, Mercúrio desaparece no céu azul. Quatro meses antes, Mercúrio estava em sua posição mais deslocada do Sol e nós podíamos vê-lo. Veja o que aconteceu durante esses quatro meses. Mercúrio se move bem rápido em sua órbita. Ele só levou três meses para completar uma volta em torno do Sol, o que o trouxe aqui. Durante esses três meses, a Terra percorreu o quarto de sua órbita. Depois, Mercúrio ainda levou um mês para ficar em sua posição mais deslocada do Sol. Isso acontece porque Mercúrio nasce uma hora e meia antes do Sol. Ele tem tempo de brilhar e você tem tempo de vê-lo antes que o Sol nasça. Mercúrio gira muito rápido em sua órbita, mas por sua força de atração, o Sol travou a rotação de Mercúrio. Mercúrio gira bem lentamente em torno de seu eixo. Os dias ficam longos. Veja como um astronauta que estava aqui passaria o dia. É meio-dia, faz muito calor, 400 graus centígrados. Mercúrio se desloca rapidamente em sua órbita, mas gira bem lentamente em torno de si mesmo. É aqui que para o astronauta o Sol se põe. Uma longa noite começa. O astronauta fica do lado da noite, uma noite que vai durar três meses. Mesmo quando Mercúrio completa sua rotação, o astronauta novamente em seu ponto de partida fica sempre do lado da noite e faz muito frio, menos 150 graus centígrados. Coragem, ainda seis semanas e será manhã. Ele volta a passar perto do Sol e ainda seis semanas para que seja meio-dia de novo após duas rotações. Em Mercúrio, um dia dura dois anos, um verdadeiro quebra-cabeças para nosso astronauta. Mesmo em pleno dia, o céu fica sempre negro, sem ar e, portanto, sem céu azul e o Sol, ao invés de se pôr, sobe às vezes, porque ele alcança Mercúrio que gira mais devagar. Nicolau Copérnico, em seu leito de morte, lamentou nunca ter visto Mercúrio. Ele morreu no ano de 1543. Foi nesse mesmo ano que Copérnico publicou sua descoberta revolucionária. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas parecem girar em torno da Terra, mas, na realidade, é o Sol que está no centro. Os planetas não giram em torno da Terra, mas em torno do Sol e a Terra também. com o Sol, a Lua e os astros que giram em torno de nós, acreditávamos estar no centro do Universo. Com a descoberta de Copérnico, nos vemos relegados à periferia. Durante esta viagem, queremos fazer uma ligação entre o que você vê no céu todos os dias e o que Copérnico descobriu. Neste momento, à noite, após o pôr do Sol, pode-se ver o planeta Marte na direção sul. Ele sempre aparece um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam. Marte fica próximo a nós. Sua órbita é vizinha da nossa, na direção do exterior do Sistema Solar. É o único planeta que gira em torno de seu eixo com a mesma velocidade que a Terra. Seu eixo, como o da Terra, é inclinado. No verão, o polo norte de Marte, assim como o da Terra, fica voltado para o Sol. No inverno, ele fica na sombra. As calotas de gelo que cobrem os polos aumentam e diminuem ao ritmo das estações. Sim, também há estações em Marte, mais longas que as da Terra, pois Marte leva dois anos para girar em torno do Sol. E como Marte fica mais afastado do Sol do que a Terra, lá faz muito frio, entre menos 90 e menos 130 graus centígrados. Nós o chamamos de planeta vermelho, pois sua superfície rochosa é recoberta de uma espessa camada de óxido de ferro de cor ferrugem. Marte é o planeta mais terrestre. É o único no qual teríamos alguma chance de poder nos estabelecer num futuro próximo. Por enquanto, só mandamos robôs para lá. Um festival de alta tecnologia. Mas, para o itinerário, teremos recursos devido a cálculos do século XVII. Os de Johannes Kepler, que descobriu que quanto mais próximos ao Sol, mais rapidamente os planetas giram. No Sistema Solar, não viajamos em linha reta, mas em órbitas mais ou menos elípticas. Para a nave espacial com destino a Marte, é preciso criar uma órbita que se adapte perfeitamente entre as órbitas naturais da Terra e de Marte. Para que as condições sejam favoráveis, é preciso que Marte esteja na nossa frente. Como ele gira mais devagar do que a Terra, os astronautas poderiam alcançá-lo onde sua órbita encontra a órbita de Marte. A duração da viagem é estimada em nove meses. Os astronautas teriam, então, vários meses para explorar o planeta vermelho, esperando que a Terra e Marte se posicionassem favoravelmente para o retorno. A viagem de retorno será mais rápida do que a de ida. Reaproximando-se da Terra e, portanto, do Sol, a velocidade da nave espacial aumentará como se os astronautas descessem de uma montanha. Johannes Kepler tinha calculado essa velocidade no século XVII. Espaçonave Terra Versão e distribuição sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui nove semanas após o equinócio. Mais três semanas e chegaremos ao solstício, o primeiro dia do verão. Há um mês, o cometa Hale-Bopp nos sobrevoou. Ele estava acima do plano dos planetas. Podíamos vê-lo à noite após o pôr do Sol. E depois, ele desapareceu. Onde ele passou? No mês de março, quando o cometa estava mais perto da Terra, nós estávamos aqui. Dois dias depois, quando ele estava mais perto do Sol, nós estávamos aqui. Durante os dois meses em que o cometa mergulhou no plano dos planetas, a Terra veio a este lugar, mas nós não podíamos mais ver o cometa, porque ele estava quase no mesmo eixo do Sol. agora o cometa está passando abaixo do plano dos planetas, sumindo ao sair do Sistema Solar. Esses dias, quando você olhar para o Sol, lembre-se de que o cometa o acompanha invisível por todos, exceto por você que está vendo estas imagens. A noite, quando não há bruma, podemos ver Vênus. Ele é o primeiro astro que brilha após o pôr do Sol. Se Vênus brilha tanto, é porque fica perto do Sol e de nós. Além disso, ele fica inteiramente recoberto de uma atmosfera espessa branca que reflete a luz solar. No começo do ano, Vênus fica à direita do Sol. Na Terra, nós o vemos de manhã. Depois, Vênus e a Terra continuaram seu percurso em torno do Sol. Vênus mais rápido do que a Terra. Em abril, Vênus avançou tanto em relação à Terra que se alinhou com o Sol invisível em seu brilho. E após algumas semanas, pouco a pouco, Vênus se desloca da influência do Sol. Nós começamos a vê-lo, mas desta vez à esquerda do Sol. Quando um astro se encontra à esquerda do Sol, nós o vemos à noite. Vênus atravessa o céu todos os dias seguindo o Sol invisível. Quando o Sol se põe, Vênus, a estrela do pastor, começa a brilhar à esquerda do poente. nas próximas semanas, Vênus se deslocará cada vez mais do Sol. Após o pôr do Sol, ainda lhe sobrará, portanto, mais tempo para brilhar e nós o veremos cada vez melhor. Esta semana, houve uma bela conjunção Lua-Júpiter. A Lua estava alinhada com Júpiter. Veja como acontece. A Lua gira em torno da Terra em quatro semanas. tomando a Lua como ponto de mira, seu olhar varre todo o horizonte planetário. Vize a Lua. Você verá os planetas. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Mas, é claro, somente à noite, porque de manhã, sob o efeito do Sol que ilumina a atmosfera, você não verá nem os planetas, nem as estrelas. Amanhã de manhã, essa linha de mira, Terra-Lua, visará Júpiter. A Lua ficará em alinhamento com Júpiter. Mas, atenção, Júpiter fica duas mil vezes mais afastado do que a Lua. Nesse alinhamento, a Lua aparecerá dois dedos acima de Júpiter, pois a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação às órbitas dos planetas. A leste, o horizonte clareia, as estrelas desaparecem e Júpiter, mais brilhante, desaparece após as estrelas. Só a Lua permanece ainda mais brilhante e ficará visível em pleno dia. No momento da conjunção Lua-Júpiter, Júpiter está exatamente abaixo da Lua e no alto uma estrela brilhante. Altair, uma estrela próxima a nós. Lua-Júpiter e Altair aparecem lado a lado. Na realidade, eles estão bem afastados um do outro. Se a Terra deixasse sua órbita para ir em direção à Lua, a nossa velocidade de 107 mil quilômetros por hora chegaríamos lá em quatro horas. Para ir até Júpiter em linha reta, levaríamos quase um ano. Ao fim de quatro anos chegaríamos no planeta Urano e após seis anos em Netuno. As estrelas ficam muito mais distantes do que os planetas do nosso sistema solar. Para alcançar a estrela Altair seriam necessários 160 mil anos e no entanto Altair fica relativamente perto de nós comparado as estrelas que estão na outra extremidade de nossa galáxia e que talvez neste momento nem existam mais. Mas vamos retornar à Terra que fica a quatro horas da Lua e a um ano de Júpiter. São dimensões que podemos comparar com a que vivemos todos os dias, as dimensões do sistema solar que você descobrirá ao longo desta viagem. Acredita-se de que a luz percorre sempre uma linha reta. Mas refletindo sobre o universo, Einstein tinha concluído que a gravidade, força de atração dos astros, devia deformar o espaço. Um corpo tão maciço quanto o Sol cava um buraco no espaço-tempo. E este buraco devia teoricamente desviar a luz como no golfe onde o buraco desvia a bola. mas era apenas uma teoria. Esta teoria foi verificada observando-se o céu dia 29 de maio de 1919. Neste dia havia um eclipse total do Sol e a estrela Taurus Beta estava quase no eixo que o Sol, mas é claro infinitamente mais longe. Ela estava sendo esperada aqui perto do Sol, mas apareceu lá, deslocada do Sol. Na verdade, a luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol e a massa do Sol faz desviar a luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita na extremidade da linha reta enquanto na realidade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. Vemos a estrela à direita. Na verdade, ela está à esquerda. Por esta observação, vimos que a famosa teoria da relatividade geral era verdadeira. Espaçonave Terra. Versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui 11 semanas após o equinócio. dentro de duas semanas será o solstício de verão. O distante planeta Urano começa a descrever um ciclo para retroagir em relação às estrelas. Por quê? De junho a outubro, a Terra percorre sua órbita a 107 mil quilômetros por hora. O planeta Urano é muito mais lento. Na frente do fundo de estrelas, ele parece andar para trás. O ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso movimento em torno do Sol. Urano tem um núcleo rochoso, mas é essencialmente um planeta gasoso. Ele fica duas vezes mais afastado do Sol que Saturno, 20 vezes mais afastado do Sol do que nós. A esta distância, Urano se distingue apenas das estrelas que o rodeiam. As estrelas refletem luz. Urano é um planeta, ele não brilha, ele só reflete a luz do Sol. Olhando de Urano, o Sol é 20 vezes menos luminoso. Por isso, a luz que Urano nos envia é fraca. Este planeta aparece como uma pequena estrela. Nos mapas do céu do século XVIII, este astro era indicado como uma estrela da constelação de Touro. Em 1781, um astrônomo amador, William Herschel, observando a constelação de Gêmeos, percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá. Continuando suas observações, ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano que os planetas e que ele vinha precisamente da constelação de Touro. Esta pequena estrela era, na verdade, um planeta. Herschel havia descoberto Urano. Desde a antiguidade, o planeta mais distante era Saturno. com a descoberta de Urano, o sistema solar dobrou suas dimensões. O eixo de Urano é praticamente deitado em órbita. Este eixo aponta sempre na mesma direção, o que faz com que Urano pareça às vezes rolar em sua órbita como uma bola e às vezes como se estivesse avançando para trás. Foi talvez uma colisão por ocasião de sua formação que perturbou o Urano, o que fez oscilar seus anéis e a órbita destes satélites, dando ao Urano uma cercadura como a de Saturno. Os anéis e um grande número de satélites ficam reservados aos grandes planetas exteriores, Saturno, Júpiter, Netuno e Urano. Os pequenos planetas Mercúrio e Vênus bem próximos ao Sol não têm anéis nem satélites. A Terra está em terceiro lugar e o Sol nos deixou pelo menos um satélite, a nossa Lua. Urano representava então o novo limite do sistema solar. Não por muito tempo. Urano, como todos os planetas circulam em sua órbita em equilíbrio entre a força de atração do Sol e a força de inércia. Mas, pouco após sua descoberta no fim do século XVIII, constataram-se ligeiras perturbações no movimento de Urano. Havia outra força agindo sobre Urano? Um planeta, talvez? O jovem astrônomo Le Verrier calculou a posição de um planeta invisível em uma órbita exteriora de Urano. Ninguém acreditou nele. Ele enviou uma carta ao observatório de Berlim, onde na mesma noite, no lugar exato predito por Le Verrier, descobriu-se um novo planeta, Netuno. Era a primeira vez que um astro invisível a olho nu era descoberto unicamente pelo cálculo. Netuno só foi descoberto no meio do século XIX, mas um acaso extraordinário havia acontecido dois séculos antes. No final de dezembro de 1612, Galileu, com a ajuda da luneta que ele mesmo fabricou, observava todas as noites o movimento rápido dos satélites de Júpiter. Ele conseguia ver três dos quatro satélites reunidos à direita de Júpiter e o quarto, Ganymede, um pouco à esquerda. Na noite seguinte, Galileu só conseguia ver três satélites e eles passavam exatamente atrás de Júpiter. Aí, em 29 de dezembro, Galileu encontrou esses quatro satélites nessa posição e os anotava desta forma em sua caderneta. Mas isso era um erro. O satélite Europa estava naquele momento escondido atrás de Júpiter. O pequeno astro embaixo, à esquerda, não era o quarto satélite de Júpiter, mas o planeta Netuno que justamente se encontrava naquele eixo. Na verdade, Netuno está a bilhões de quilômetros mais longe. Se Galileu tivesse continuado sua observação, teria visto o satélite Europa reaparecer e teria certamente reconhecido Netuno à esquerda como planeta. Mas no dia seguinte, em São Silvestre, talvez o céu estivesse nublado ou Galileu estivesse jantando com seus assistentes e Netuno só foi descoberto 200 anos depois. Pouco após a descoberta de Netuno, constatou-se o mesmo tipo de perturbações em seus movimentos. Imediatamente, inúmeros astrônomos tentaram calcular a posição do planeta misterioso que seria o causador daquilo. Mas dessa vez, não foi através dos cálculos que descobriram um novo planeta. Comparando milhões de fotos tiradas com alguns dias de diferença, detectou-se no meio das estrelas fixas um astro que tinha se movido de uma foto a outra, portanto, um planeta. Plutão, o planeta mais afastado do sistema solar. Plutão é menor do que nossa Lua. Talvez seja um satélite ancião do planeta Netuno. Os satélites de Netuno possuem órbitas inclinadas em ângulos diferentes. Imagina-se que sua órbita tenha se tornado cada vez mais excêntrica até que o satélite tenha escapado do domínio de Netuno e ficado em órbita por sua própria conta em torno do Sol. Plutão seria, então, uma Lua que virou planeta que circula em uma órbita muito inclinada. Os outros satélites de Netuno também possuem órbitas estranhas. O satélite de Triton gira em sentido contrário e se reaproxima cada vez mais de Netuno. Triton será dividido em fragmentos que colidirão com Netuno ou que irão reforçar seus anéis. Tudo isso em menos de 100 bilhões de anos. Plutão, em sua órbita inclinada, é o planeta mais distante. Vai continuar sendo? Os astrônomos se empenham em calcular a trajetória de um décimo planeta, o lendário planeta X. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta viagem não é ficção científica, é uma viagem real em tempo real. Estamos aqui e dentro de uma semana será o dia mais longo, o solstício início do verão. Todos os dias vemos o Sol que atravessa o céu da esquerda para a direita. Durante a noite, as estrelas e a Lua também se movem da esquerda para a direita. Sabemos bem que não é o Sol que percorre o céu. É a Terra que gira. Este grande movimento da esquerda para a direita é uma ilusão causada pela rotação da Terra que gira em outro sentido. Perante nossos olhos, o Sol desfila sempre da esquerda para a direita porque estamos instalados na Terra que gira. Além disso, ele sobe e desce em relação ao horizonte, pois o eixo da Terra é inclinado. Olhando a Terra do espaço, podemos fazer a ligação entre o que sabemos e o que vemos todos os dias. Se o Sol nasce a leste, é porque a Terra gira na direção leste. O nascer do Sol, na verdade, é a Terra que oscila na direção onde o Sol nos espera. Na noite desta semana, vimos quatro astros que estão alinhados. O Sol que fica bem abaixo do horizonte, à esquerda e um pouco mais alto, Vênus, mais longe à esquerda, a Lua e ainda à esquerda, sempre no mesmo alinhamento, Marte. Se a Terra fosse transparente, poderíamos ver sob o horizonte à direita do Sol um quinto astro, Mercúrio. Esses planetas, a Lua e a Terra, aparecem bem alinhados, pois estão todos situados no mesmo plano. Nós os vemos olhando do espaço. É o plano do Sistema Solar. Para além dos planetas do Sistema Solar, vemos as estrelas infinitamente mais afastadas. As estrelas e as constelações que se encontram bem atrás de nossos planetas nos servem de referência para situar os planetas. Esta tela de fundo, imaginária, sobre a qual se inscrevem as constelações, é o Zodíaco. Podemos ver Marte na frente da constelação de Leão, a Lua ao lado da constelação de Câncer e Vênus na constelação de Gêmeos. O alinhamento Sol-Vênus-Lua e Marte com a Terra faz com que você possa imaginar a realidade do Sistema Solar. Vemos todos os dias o Sol atravessar o céu, mas na verdade é a Terra que gira. E a Lua faz a mesma coisa? Absolutamente. A Lua gira em torno da Terra. E para se dar conta disso, é preciso observar a Lua de uma noite à outra. Toda noite, à mesma hora, vemos a Lua um pouco mais à esquerda que a anterior. Esta semana, a Lua de uma noite à outra parece se afastar de Vênus à direita e se aproximar de Marte à esquerda. Este deslizamento nos mostra o verdadeiro movimento da Lua que gira em torno da Terra em quatro semanas. Quando é Lua Nova, a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados. Dois dias depois, a Lua passa na frente de Vênus. Olhando da Terra, vemos a Lua sob Vênus. Depois, a Lua continua seu périplo e aparece a meio caminho entre Vênus e Marte. No dia seguinte, ela está aqui. Vista da Terra, há dois palmos mais à esquerda que a anterior e depois a Lua aparece aqui e três dias mais tarde passa na frente de Marte. Durante esse tempo, o pequeno crescente terá se transformado em meia-lua. A Lua leva sete dias para deslizar de Vênus à Marte. Durante este tempo, a Terra vai girar sete vezes em torno de seu eixo. Observe. A Terra dá uma volta e no dia seguinte vemos a Lua um pouco mais à esquerda. Enquanto a Terra dá uma volta completa, a Lua se desloca lentamente em sua órbita e no dia seguinte nós a vemos ainda mais à esquerda a meio caminho entre Vênus e Marte. Ainda uma volta, ainda um dia e a Lua já está perto de seu alinhamento com Marte. Imagine uma linha que una Vênus e Marte. Esta linha no céu é o quarto da órbita da Lua em torno da Terra. Enquanto que o Sol não se move, a Lua gira em torno da Terra em 28 dias. A cada quatro semanas girando em torno da Terra, a Lua se alinha com Marte e vemos esse alinhamento que é o mais famoso do ano. Esse alinhamento nos mostra como funciona a mecânica do céu. Um mês mais tarde, quando a Lua cruzará a linha Terra-Marte de novo, ela ficará acima de Marte. Dois meses mais tarde, um pouco mais deslocada. Dois meses depois, ela passará ainda mais alto. Depois, a Lua descerá novamente e alguns meses mais tarde, passará abaixo de Marte de novo. Por que a Lua em relação a Marte sobe e desce como um elevador? Olhando do espaço, podemos ver que a órbita da Lua é ligeiramente inclinada. A Lua acompanha a Terra girando em torno dela. Se a Lua no momento da conjunção estiver perto do plano dos planetas, a conjunção será apertada. se a Lua estiver acima do plano dos planetas, passará livremente acima de Marte e nós veremos a conjunção assim. Bem no fim do século, dia 12 de dezembro de 1999, haverá um alinhamento perfeito. A Lua passará exatamente na frente de Marte. Será o acontecimento raro de uma ocultação de Marte. E você não pode perder. Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Chegamos na estação do Solstício de Verão. Este é o primeiro dia do verão, o dia mais longo do ano. Este é o momento em que a metade norte da Terra mais se inclina na direção do Sol. O Sol se formou pela condensação de uma nuvem interestelar feita de gás e de poeira. Cada vez mais matéria se condensou no centro dessa massa em rotação. A esfera central aumenta, sua força de atração aumenta e atrai ainda mais matéria até que toda a matéria dessa região da galáxia se encontra aglutinada, colada nessa esfera. Toda a matéria exceto um milésimo, os planetas, nove pequenas esferas que giram em torno do Sol. Mas os 999 milésimos da massa do Sistema Solar pertencem somente ao Sol. O Sistema Solar finalmente é o Sol e as poeiras. Os planetas, inclusive a Terra, não brilham. Eles apenas refletem a luz do Sol. O brilho do Sol leva a cada metro quadrado da Terra a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol emana calor e luz há mais de 4 bilhões de anos. Como ele faz? Ele é muito grande. Seu diâmetro 100 vezes a Terra. Seu volume 1 bilhão de vezes a Terra. Sua massa 300 mil vezes a Terra. Devido a essa massa enorme, as pressões no centro fazem a temperatura subir a 14 bilhões de graus centígrados e provocam reações nucleares permanentes. O Sol é um tipo de reator nuclear. Seu combustível é o hidrogênio, o átomo mais simples do universo. Possui um único elétron. A seguir de fusões nucleares, os átomos de hidrogênio viram átomos de hélio, liberando uma energia enorme. Esta energia se propaga pela superfície do Sol e ilumina o espaço. O Sol nos envia raios de todos os tipos, partículas eletromagnéticas, raios de luz, mas principalmente calor. Em uma hora, o Sol derrete uma placa de gelo de um centímetro de espessura. de um centímetro Mas o Sol não ilumina apenas a Terra. Ele ilumina tudo a seu redor. Por isso, o Sol poderia derreter uma enorme esfera de gelo de um centímetro de espessura em uma hora. Se comprimíssemos esta esfera, seria um bloco de gelo de um quilômetro que o Sol derreteria em uma hora. Nos planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio e Vênus faz mais calor. Colocado em Mercúrio, nosso bloco derreteria em alguns minutos. O brilho do Sol diminui com a distância. Em Saturno, faz menos 200 graus centígrados. Seus anéis são, na verdade, blocos de gelo. em Júpiter faz menos 160 graus centígrados. Em Marte, menos 60 graus centígrados. A Terra está em boa distância, bem temperada a 17 graus para a evolução de seres vivos adaptados a esta temperatura. Você faz parte deles. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu. o dia em que ele descreve sua trajetória mais longa. O dia mais longo do ano. No inverno, quando o Sol fica baixo, os raios do Sol penetram longe dentro de casa. Depois, dia após dia, os raios do Sol entram pela janela com um ângulo cada vez mais vertical à medida que o Sol subiu mais alto no céu. Olhando do espaço, veja o que acontece. A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de Sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom, lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos a 23 graus do Equador por todo o redor da Terra ao longo deste 23º paralelo, o Sol ao meio-dia se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong ou a Suan. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer porque o Sol nessa posição do solstício de inverno aparece na frente da constelação de Câncer. O 23º paralelo é o lugar que o Sol no dia do solstício cobre na vertical. Em A Suan, no Egito, na Antiguidade, tinham percebido que no dia do solstício o Sol iluminava o fundo de um poço. O Sol se encontrava, portanto, à vertical de A Suan. O matemático Eratosstênio vivia em Alexandria, a 800 quilômetros ao norte de A Suan. No dia do solstício, ele mediu a sombra de uma coluna. O Sol se encontrava a um pouco mais de 7 graus da vertical. Eratosstênio deduziu a partir daí o tamanho da Terra. Veja seu cálculo. A Terra é redonda, 360 graus. 7 graus é aproximadamente um quinquagésimo do círculo. Para ter um círculo completo, é preciso multiplicar este ângulo por 50. Por consequência, a distância A Suan-Alexandria, 800 quilômetros, é preciso ser multiplicada por 50 para resultar na volta completa da Terra. 800 quilômetros multiplicados por 50, 40 mil quilômetros. É exatamente a circunferência da Terra que medimos dois milênios mais tarde. 7 graus, um quinquagésimo do círculo, 800 quilômetros multiplicados por 50, são 40 mil quilômetros. A conta é grande, mas durante séculos esqueceu-se completamente dessa ressonância simples. E quando Cristóvão Colombo quis encontrar uma nova rota das Índias, teve que recomeçar do zero e convencer seus comanditários das dimensões da Terra. Espaçonave Terra, versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Acabamos de passar da estação do solstício de verão. Para a metade norte da Terra é o dia mais longo do ano. No círculo polar o Sol ficou 24 horas acima do horizonte. O eixo da Terra possui inclinação de 23 graus. O círculo polar se encontra a 23 graus do polo, portanto, bem rente ao Sol. Em compensação, no círculo polar Sul, a 23 graus do polo Sul, o Sol este fim de semana não nasceu. Mesmo ao meio-dia ele fica sob o horizonte. Os dias escurecem na Nova Zelândia e no sul da Argentina. As estações são invertidas. os raios do Sol que chegam em ângulo oblíquo aquecem menos. É o inverno. Dentro de seis meses a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. No momento, para nós, no hemisfério norte, é o começo do verão. No polo norte e até o círculo polar no dia do solstício. 24 horas de sol, nada de noite. E nas regiões do norte que não ficam muito afastadas do círculo polar, as noites antes e após o solstício são as noites brancas. Em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhagen, Hamburgo, Berlim, Londres, Calgary. Nesta parte norte do globo, o Sol desce apenas um pouco sob o horizonte. O clarão do Sol permanece visível e parece deslizar do oeste ao norte e depois na direção leste. Após o pôr do Sol, um clarão que permanece desliza lentamente ao longo do horizonte. À meia-noite, este clarão fica ao norte, continua na direção leste onde bem cedo de manhã o Sol nasce. Numa zona ligeiramente mais a sul onde se encontram Paris, Winnipeg, Vancouver, este clarão de noite branca permanece visível até à meia-noite e reaparece às três da manhã. Apenas pouco ao sul, em Orléans, Zurich ou Montreal, a parte norte da Terra sobe muito alto acima do Sol e nos impede de ver seu clarão. A esta latitude, nada de noites brancas. A luz com a qual e graças a qual nós vivemos vem do Sol. Nossos olhos percebem esta luz como branca, mas se nós a decompormos, ela revela todas as cores do arco-íris. Esta luz que nós vemos é apenas uma parte fraca dos raios que o Sol emite no espaço. Para além do violeta, o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. São os raios ultravioleta. Depois, os raios X, que graças à sua frequência muito alta, podem penetrar algumas matérias, como seus músculos e seus pulmões, além dos raios gamma emitidos aos lugares onde a superfície do Sol é mais quente. À direita, o espectro da luz visível é limitado pelo vermelho. Mas o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. Raios infravermelhos. E também, as micro-ondas, as mesmas que você utiliza para esquentar seus congelados e ondas com frequências baixas que são como ondas de rádio. para estudar o Sol é preciso pesquisá-lo além dos raios visíveis. Enquanto as estrelas distantes se escondem nos enviando muito pouca luz, o Sol nos deslumbra escondendo seu mistério. Não vamos nos queixar, nossos olhos são regulados para que possamos enxergar claramente de dia e à noite em nossa nave espacial. É exatamente disso que precisamos. Cuidado, você nunca deve olhar para o Sol sem proteger seus olhos. Óculos escuros não são suficientes. Os vidros fumês também não. Para observar o Sol, compre pequenos filtros solares. Não são caros. Ou então, projete a imagem do Sol através de binóculos sobre uma folha branca. Você vai ver as manchas solares. Elas são buracos dentro do envelope gasoso do Sol. Elas marcam o lugar das erupções. Você pode seguir a rotação do Sol tomando como referência a cada dia as posições das manchas solares. A mancha que hoje está aqui, amanhã estará aqui. As manchas solares nos servem como referência para ver que o Sol gira ao redor de si mesmo, mas elas também nos ajudam a ver o Sol em três dimensões. Manchas vizinhas se aproximam uma da outra quando chegam na borda do disco solar porque justamente não é um disco, mas uma esfera, uma enorme bola de gás. Seguindo uma mancha solar, você também pode se dar conta da dimensão de nosso sistema Terra-Lua. O Sol é tão grande que pode conter largamente a Terra e a Lua em toda a sua órbita. A Lua completa uma volta em quatro semanas como a mancha que nos mostra a rotação e que dá uma volta em torno do Sol em quatro semanas. Todo o sistema Terra-Lua não é, portanto, maior do que essa enorme estrela chamada Sol. As manchas se tornam mais numerosas a cada 11 anos. Atualmente, o Sol está num período calmo. A próxima vez será no ano 2002. Será a maior proliferação de manchas desde sua descoberta por Galileu há 400 anos. As manchas nos mostram também o movimento da Terra. Se de manhã você tomar como referência a esta mancha aqui, à noite, você a verá aqui. Não foi o Sol que oscilou durante o dia. Foi a Terra. De manhã, o Sol aparece sob este ângulo aqui. A Terra gira e durante o dia o Sol parece atravessar o céu. À noite, ele aparece sob este ângulo aqui. O Sol não se moveu. Nós é que o vemos sob um ângulo diferente. De manhã assim, à noite assim. Todos os dias, com ou sem manchas solares, você pode ver o movimento de oscilação da Terra. Ao nascer do Sol, a Terra se vira na direção do Sol e à noite, a Terra cobre o Sol. Espaçonave Terra. Versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui e chegaremos na Estação Equinócio de outono em 12 semanas. É verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. Nos primeiros dias de julho, passamos no ponto mais afastado do Sol. Mas então, por que faz tanto calor? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol não é tão grande. Há uma diferença bem mais importante. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas, principalmente, como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão. No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. A Terra viaja em uma órbita em forma de elipse, mas esta elipse só desvia de um círculo perfeito dois centímetros. Pode-se dar conta de uma deformação tão pequena? Sim, se um eclipse total ocorrer em julho. Normalmente vistos da Terra, Sol e Lua aparecem do mesmo tamanho quando, na realidade, o Sol é muito maior. Por um acaso extraordinário, o Sol, 400 vezes maior do que a Lua, está igualmente 400 vezes mais afastado. Assim, a Lua aparece do mesmo tamanho que o Sol e o cobre exatamente. Mas no mês de julho, quando a Terra fica mais afastada, o Sol aparece menor do que a Lua. Se há um eclipse e ao mesmo tempo a Lua está próxima da Terra, a Lua cobre o Sol largamente. a sombra da Lua fica maior e o Sol leva, portanto, mais tempo para surgir do outro lado. Estes são os eclipses mais longos. Dia 11 de julho de 1991, o Sol, em sua posição afastada da Terra, ficou escondido atrás da Lua durante quase sete minutos. Foi o eclipse do século. O Sol menor do que a Lua demonstra que, no verão, a Terra fica mais afastada do Sol. A excentricidade de nossa órbita diz respeito a todos nós. Como todos os planetas, a Terra avança mais rápido em seu trecho próximo ao Sol e mais devagar no trecho afastado. Entre dezembro e janeiro, a Terra, aproximando-se ligeiramente do Sol, acelerou. Afastando-se do Sol, a Terra ralenta como um trem que sobe uma encosta. O Sol próximo a atrai mais. Nesse momento, a Terra avança então mais lentamente. Ela adquire atraso. Para percorrer a metade verão de sua órbita, ela levará seis dias a mais do que para a metade inverno. Equinócio de primavera, 20 de março. Equinócio de outono, 23 de setembro. Três dias a mais. Observe seu calendário. Esta metade verão, de março a agosto, contém quatro longos meses de 31 dias, enquanto a metade inverno, de setembro a fevereiro, fica encurtada pelo mês de fevereiro com apenas 28 dias. Isso conta três dias a mais. Chegaremos então à estação Equinócio de outono com seis dias de atraso. Com esta Terra que circula com velocidade variável e nossos relógios que marcam um tempo regular, certamente haverá deslocamentos. Você pode vê-los. Tome referências em sua casa. repare onde o sol se põe. No dia do solstício de inverno, o sol se põe aqui. No dia do solstício de verão, aqui. Todo ano, à medida em que os dias se prolongam e se encurtam, o sol faz um vai e vem e a cada pôr do sol de primavera corresponde um pôr do sol de outono. No equinócio de primavera, o sol se põe aqui às 20 horas. No equinócio de outono, no mesmo lugar, também às 20 horas. Tudo vai bem, mas 40 dias antes e após o equinócio, as coisas acontecem de forma diferente. 40 dias antes do equinócio, em fevereiro, o sol se põe aqui às 19 horas. E 40 dias após o equinócio, em novembro, aqui, exatamente no mesmo lugar. E a mesma hora? Não. Meia hora antes, às 18h30. Por que no mesmo lugar, mas não à mesma hora? Por que no outono a Terra ralentou e por que nossos relógios com velocidade regular indicam um avanço? O sol se põe no mesmo lugar do dia correspondente da primavera, mas nossos relógios marcam meia hora de antecedência. Nossa velocidade de travessia média é de 107 mil quilômetros por hora. Neste momento, a Terra avança mais lentamente, pois com sua órbita elíptica, ela passa no ponto mais afastado do Sol e nossa velocidade é de apenas 105 mil quilômetros por hora, enquanto no inverno, quando a Terra é acelerada pela força gravitacional do Sol, viajamos a 110 mil quilômetros por hora. Se não há uma grande diferença, é porque nossa elipse é quase um círculo, alongado apenas de 2%. Em sua órbita muito mais elíptica, o cometa Halley, que nos visita a cada 76 anos, se acelera durante sua passagem perto do Sol a 200 mil quilômetros por hora, o dobro da velocidade da Terra. Depois, quando ele retorna na direção distante de Netuno, ralenta a 3.600 quilômetros por hora, 30 vezes mais lento do que a Terra. Com uma elipse tão elíptica, pode-se imaginar que o Sol, de alguma forma, lança para longe o cometa, que a meio percurso, ralenta para voltar na direção do Sol. Se você lançar uma bola ao ar, ela acelera em uma trajetória curta, ralenta, para e cai. A Terra está em queda permanente na direção do Sol, mas nada de pânico. Nessa trajetória quase circular, as forças centrífugas nos mantêm solidamente todos em órbita. Espaçonave Terra, versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui, alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento, é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós na Terra, 12 meses. Às vezes, nós o vemos à direita e alguns meses depois, à esquerda do Sol, como agora. E lá, ele fica visível à noite. ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de Lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, cinco astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo. Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra nos permitem, numa olhadela, ver a metade do Sistema Solar. O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sobre o horizonte e Vênus, imediatamente após, também passa sobre o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu uma hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda uma hora antes de passar também sobre o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. são os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera menos densa que a de Vênus detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas, Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que se dilatando ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro de 20 em 20 anos é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. Espaçonave Terra versão e distribuição Sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real em tempo real. Enquanto você vê estas imagens penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui a Terra está indo do solstício de verão para o equinócio de outono. Estamos na Lua cheia. Nesse dia a Lua nasce a leste exatamente quando o Sol se põe a oeste. Por volta de 11 horas meia-noite você verá que ela não subiu muito alto no céu enquanto de dia o Sol ao meio-dia ainda sobe muito alto. No inverno o Sol passará baixo no céu tão baixo quanto a Lua cheia passa agora. Vista por um extraterrestre a Lua fica bem na frente do Sol mais ou menos no mesmo plano no qual a Terra e os planetas evolucionam. Como o eixo da Terra é inclinado veja o que nós vemos no verão o Sol aparece alto no céu A noite olhamos nesta direção e a Lua cheia aparece baixa perto do horizonte De dia o Sol alto assim A noite a Lua cheia baixa assim No inverno será o contrário a Terra estará aqui com sua metade norte virada contra o Sol No inverno nessa perspectiva o Sol passará baixo no céu e a Lua cheia alto no céu Cada um à sua vez O Sol após ter subido todos os dias mais alto no céu começa a descer novamente Se as suas janelas dão para o Sul você verá que hoje ao meio dia o Sol ainda estará alto no céu Seus raios só iluminam o solo perto da janela No verão não é a janela mas o teto da casa que fica em frente ao Sol Olhando do espaço veja o que acontece O Sol ilumina o teto Depois à medida que a Terra avança em sua órbita a metade norte vai se virar cada vez mais contra o Sol É este movimento de oscilação da Terra que modifica o ângulo dos raios do Sol No inverno os raios sob um ângulo mais oblíquo penetrarão mais longe na casa O Sol ficará mais baixo no horizonte e atravessará o céu em uma trajetória cada vez mais baixa No solstício ao meio dia o Sol estava à vertical do 23º paralelo No equinócio de outono dia 23 de setembro ele terá descido à vertical do Equador Mas até lá ainda temos mais de 200 bilhões de quilômetros a percorrer Você sabe que a Terra é redonda mas é nas férias na beira do mar que você pode se dar conta disso No fim da beira da água você vê o horizonte nada detém sua visão você tem a impressão de enxergar ao infinito mas você se engana por causa da curvatura da Terra o horizonte está apenas a 5 quilômetros você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar o horizonte agora está a 11 quilômetros um navio aparece ao longe primeiro você vê as chaminés pois o casco está escondido pela curvatura da Terra o navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros 22 quilômetros ele está atrás do horizonte ao se aproximar ele parece emergir do mar ele sobe sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo que na verdade é a curvatura da Terra você sobe na falésia altitude 100 metros o horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros na montanha vemos mais longe o monte branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha seu olhar chega a 400 quilômetros paradoxalmente apenas 5 quilômetros na beira do mar o horizonte livre porém mais próximo limita nossa visão e revela assim a curvatura da Terra quase um mês após o dia mais longo o Sol se põe 10 minutos mais cedo por que o Sol poente fica vermelho? a luz do Sol é branca mas isto que nós percebemos como branco é na verdade a mistura de todas as cores do arco-íris do violeta ao vermelho antes de nos alcançar a luz deve atravessar a atmosfera a atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz principalmente do lado violeta enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor ao meio dia os raios do Sol atravessam a atmosfera num trajeto curto o efeito de filtragem fica fraco e a lua fica branca à noite os raios chegam inclinados neste ângulo a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas exceto o vermelho quanto mais o Sol desce mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece à medida em que o Sol desce ele parece se deformar se achatar este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores mas também desvia os raios de luz a espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval além disso quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera nós vemos um Sol rasgado o Sol se põe dois minutos mais cedo do que o anterior mas quando você vê o Sol se pôr ele não está mais lá há oito minutos o Sol já está sob o horizonte oito minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do Sol à Terra as partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo esta é a velocidade máxima absoluta nada no universo pode ir mais rápido do que a luz na nossa vida cotidiana não estamos conscientes da velocidade da luz a luz nos parece alguma coisa de instantânea vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem no sistema solar o clarão da lua chega a nós em um segundo mas a luz das estrelas da constelação Orion leva séculos para chegar até nós vamos imaginar que estamos observando Orion não da Terra mas de um outro lugar do universo lá você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes você as vê como elas eram em épocas distantes séculos milênios imagens deslocadas no tempo você vê as estrelas em defasagem o Sol você vê imediatamente o sistema solar está em suas mãos espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui a Terra avança a 107 mil quilômetros por hora 30 quilômetros por segundo a Terra é magnética é como um enorme imã seu campo magnético tem dois polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul as agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra nós não vemos este campo magnético e nada o perturba mas a 150 bilhões de quilômetros de nós o Sol não para de emitir partículas no espaço é o vento solar o Sol gira as partículas se afastam dele em espiral numa velocidade que ao fim de cinco dias as faz chegar perto da Terra as partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas quando o fluxo é intenso as partículas seguem as linhas de força magnética penetram no campo magnético perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares lá elas provocam reações espetaculares as auroras boreais mas durante esse tempo aqui faz calor é a canícula o que quer dizer canícula é o nome de uma constelação canículum o pequeno cachorro este grupo de estrelas aparece perto das constelações de gêmeos e de câncer que são constelações do zodíaco uma tela de fundo imaginária que nos serve de referência para situar os planetas e o sol no programa anterior o sol ainda estava na frente da constelação de gêmeos e estava indo na direção de câncer o pequeno cachorro fica abaixo visto da Terra o sol fica perto da constelação do pequeno cachorro é a canícula mas atenção não é o sol que se move é a Terra que gira em torno de sua órbita e o sol parece se deslocar na frente do zodíaco é somente agora na canícula que faz mais calor entretanto o sol estava mais alto a um mês no solstício mas ele leva tempo para reaquecer a enorme massa de ar de nossa atmosfera e ainda mais tempo para reaquecer o mar para o seu banho nesses dias de canícula ficamos particularmente conscientes da radiação do sol esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço superfícies claras refletem a luz superfícies e as cores escuras a absorvem as calotas polares são brancas as nuvens são brancas aqui onde a Terra é branca ela reflete a maior parte da radiação no espaço em compensação aqui onde a Terra tem cores escuras que representam as florestas e os mares profundos ela absorve muita radiação e reflete pouca em geral a Terra só absorve dois terços da radiação não é o suficiente faria muito frio a temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados o que nos salva é o efeito estufa as nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem mas sobretudo elas impedem que esse calor escape para o espaço graças a esse efeito estufa temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável e a poluição ela poderia reforçar o efeito estufa mas sua influência sobre o clima não é certa em nossa atmosfera rica em oxigênio essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio existe o ozônio útil e o ozônio nocivo a baixa altitude sobretudo pelo forte calor o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio que é nocivo quando o respiramos a alta altitude em compensação o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia sem esse filtro protetor ficaríamos cozidos queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta na camada de ozônio que nos protege constataram-se furos principalmente acima do Polo Sul ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva por cautela limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio sobretudo o cloro do aerosol o ozônio tem portanto dois efeitos diferentes causado pelo gás carbônico o ozônio é nocivo ao ar que respiramos mas em alta altitude o ozônio é útil vital quando exposto aos raios do Sol raios que nos ameaçam mas que ao mesmo tempo nos mantém vivos esse Sol que nos aquece e nesta estação nos sobreaquece continuará eternamente a nos propagar sua energia eternamente não mas o suficiente para a espécie humana para brilhar a quatro bilhões e meio de anos o Sol consome sua própria substância hidrogênio e hélio e daqui a alguns bilhões de anos ela vai terminar a Terra não vai morrer de frio ao contrário antes de se apagar o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas a Terra será completamente queimada sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão mas nós não estaremos aqui há muito tempo a vida desde que a conhecemos se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves se os quatro bilhões de anos da Terra fossem um ano seria apenas em dezembro bem no fim deste ano que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes quanto a espécie humana fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro um quarto de hora antes da meia noite toda a história da humanidade é portanto um breve instante dentro das dimensões do universo o Sol também existe há quatro bilhões de anos presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós vamos dar mais valor ao presente espaçonave Terra versão e distribuição Sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui entre o solstício de verão e o equinócio de outono que nós alcançaremos dentro de oito semanas nas cidades a poluição de luz nos impede cada vez mais de ver o céu mesmo com o tempo bom só conseguimos ver os planetas brilhantes Vênus e Júpiter e às vezes Marte e dentre as estrelas a mais brilhante Sirius visível à noite sobretudo no inverno ou a constelação Orion e é claro as estrelas perto do Zenit a Ursa Maior e a estrela polar mais afastadas do horizonte iluminado longe das cidades em férias escolha um lugar longe de toda a luz e lá a partir de 11 horas você poderá ver nossa galáxia a Via Láctea um rastro luminoso que forma a massa das estrelas distantes nossa galáxia é um enorme disco formado por bilhões de estrelas 200 bilhões de estrelas na verdade todas as estrelas visíveis incluindo nosso Sol nós só vemos uma parte pois nós mesmos estamos no interior desse disco nossa galáxia a 100 mil anos luz de diâmetro isso quer dizer que a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia o disco galáctico nos arrasta a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora você se dá conta 1 bilhão de quilômetros a cada hora 10 vezes mais rápida do que a velocidade da Terra em sua órbita vamos comparar a galáxia com as dimensões da Terra e do sistema solar Sol e Terra desde sua existência só deram 20 voltas em torno da galáxia poderia-se dizer então que eles têm 20 anos galácticos são jovens nossa galáxia é em forma de espiral porque as estrelas no exterior do disco ficam um pouco a reboque para além de nossa Via Láctea o espaço se abre em outras galáxias bilhões de galáxias as galáxias se afastam todas umas das outras na verdade elas se afastam todas de um ponto de origem da explosão original do Big Bang quando há 12 ou 15 bilhões de anos o universo teria nascido em menos de um milésimo de segundo a explosão do Big Bang deslocou energias enormes que ainda hoje regem o universo não pergunte principalmente o que havia no tempo antes do Big Bang nada havia porque a Terra foi criada pelo Big Bang e também não pergunte o que havia no espaço junto com o Big Bang porque não havia nada o espaço também foi criado pelo Big Bang portanto não havia antes nem junto desde o Big Bang as galáxias se afastam umas das outras pois o universo está em expansão como uma bola que incha todos os pontos de uma bola que incha afastam-se uns dos outros da mesma maneira todas as galáxias se afastam umas das outras quanto mais longe elas estão mais rápido elas se movem isso resulta numa perspectiva espantosa de nosso ponto de vista as galáxias parecem todas se afastar de nós nós vemos portanto um universo que incha como se nós estivéssemos no centro esse ponto de vista também é igual também é real como o ponto de vista de alguém que visse o universo desde o Big Bang nós vemos na verdade a expansão do universo como se estivéssemos no centro entretanto sem saber e sem sentir nós fazemos parte dessa fuga de galáxias nós somos levados na rotação da Via Láctea que arrasta o Sol que arrasta a Terra e que nos arrasta por acaso somos grãos insignificantes de poeira perdidos em alguma parte no universo não necessariamente aquele que observa o universo torna-se seu centro mesmo que esse centro não seja um ponto fixo o sistema solar inteiro se desloca na galáxia durante milênios o Sol acompanhado de seus nove planetas incluindo a Terra se dirige na direção de Vega acima de Escorpião a Terra ao fim de um ano não chega então no mesmo lugar de um ano antes ela segue o movimento do Sol através da galáxia e se nós quisermos visualizar o caminho percorrido pela Terra o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol vai se estender em uma espiral através do espaço a Terra como todo o universo progride numa outra dimensão o tempo em um ano a Terra descreve seu círculo em torno do Sol de ano em ano Sol e Terra progridem no tempo o círculo se estende em espiral esta imagem do tempo parece e se confunde com o percurso da Terra no espaço uma imagem do tempo assim como cada imagem precisa de um espaço por exemplo o espaço de sua tela de televisão agora espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui ainda sete semanas e chegaremos no ponto de equinócio de outono nesse dia Mercúrio fica em sua posição mais deslocada do Sol é aí que você tem as melhores chances de perceber esse pequeno planeta perto do Sol pois a maior parte do tempo ele fica escondido em seu brilho essa posição favorável de Mercúrio coincide com um evento extraordinário terça-feira à noite alguns minutos antes de 22 horas a Lua fez Mercúrio desaparecer 400 vezes mais afastado do que a Lua o planeta Mercúrio nos serve de referência para ver o movimento bem lento da Lua em seu caminho em torno da Terra pode-se observar como o crescente estreito de Lua parece se aproximar cada vez mais de Mercúrio e de repente antes que o crescente se junte a ele Mercúrio desaparece como que apagado do céu o planeta é escondido pela parte não iluminada da Lua deslizando na frente do planeta a Lua nos revela seu movimento após uma hora Mercúrio emerge à direita do crescente mas nesse momento a Lua e Mercúrio já passaram sob o horizonte a ocultação pode ser observada da metade oeste da Europa a oeste de uma linha Londres Paris Barcelona se você não estava lá pelo menos pode vê-la aqui nessas imagens comemoramos neste programa o aniversário da primeira foto de nosso planeta Terra tirada do espaço pelos astronautas em 1959 pela primeira vez todo mundo via que estávamos realmente a bordo de uma nave espacial navegando no espaço isso despertou nossas consciências todo o mundo compreendeu que era preciso cuidar desta terra sobretudo de sua parte mais frágil a atmosfera esta camada espessa de gás que envolve a terra durante bilhões de anos a atmosfera se modificou continuamente mudando o clima e as condições da vida a abundância em oxigênio por exemplo é uma evolução recente apenas 400 bilhões de anos o último décimo de existência da terra onde a vida pode emergir da água numa duração bem mais modesta de 40 anos atualmente nós nos preocupamos com o aumento de gás carbônico causado pela atividade humana o gás carbônico contido na atmosfera impede o calor acumulado pela terra de se espalhar no espaço esse efeito estufa é essencial a nossa sobrevivência pois ele estabiliza o clima porém muito gás carbônico na atmosfera pode reforçar o efeito estufa e aquecer excessivamente a atmosfera é evitando essa poluição que nós cuidaremos melhor dela que nos dá a vida esta foto nos mostrou pela primeira vez que a terra aparece efetivamente com as representações dos atlas a rede de meridianos e de paralelos serve para situar cada lugar na terra nova york se encontra a 41 graus de latitude norte e 74 graus de latitude oeste essas duas medidas a da latitude e a da longitude parecem ser da mesma família mas seus pontos de partida são totalmente diferentes a latitude é medida a partir do equador nova york se encontra portanto a 41 graus ao norte do equador uma referência natural para as longitudes é uma outra história nova york se situa a 74 graus de longitude oeste a oeste de que do meridiano zero que é o meridiano de greenwich este meridiano não é como o equador um ponto de referência natural é em greenwich perto de londres que está o observatório real inglês e durante séculos todos os mapas marinhos faziam referência ao meridiano de greenwich que se tornou assim o meridiano zero internacional este meridiano este meridiano é portanto o ponto zero para a rotação da terra no espaço e uma referência de tempo pois a hora de greenwich se tornou a hora universal espaço e tempo se encontram nossa nave espacial terra está enquadrada pelos meridianos e paralelos que permitem situar cada lugar 49 graus latitude norte 2 graus longitude leste Paris 41 graus norte 74 oeste Nova York um navio em perigo cuja posição é de 4 graus sul 122 graus oeste é encontrado ao largo das ilhas marquesas graças a este endereço preciso as medidas que nós utilizamos todos os dias metros e quilômetros também foi a terra que nos deu um quilômetro é por definição o décimo milésimo da distância entre o equador e o polo norte o quarto da circunferência da terra 10 mil quilômetros para descer novamente do outro lado até o equador são ainda 10 mil quilômetros de lá o polo sul ainda 10 mil e 10 mil para o último quarto 4 vezes 10 mil 40 mil quilômetros de largura para os meridianos esta também deveria ser a largura do equador mas a terra não é uma esfera perfeita sob o efeito de sua própria rotação ela se achata as forças centrífugas que fogem do centro empurram a matéria para longe do centro e provocam uma inchação ao nível do equador o equador está portanto mais afastado do centro da terra que os polos e mais longo que os meridianos 132 quilômetros a mais a 180 graus do meridiano de Greenwich um meridiano muito particular se traça através do oceano pacífico a linha da mudança de data hoje meio dia em ponto no meridiano de Greenwich é sexta-feira em toda a terra mas em Onululu são duas horas da manhã sexta-feira de madrugada enquanto em Tóquio são 22 horas sexta-feira à noite duas horas mais tarde é meia-noite em Tóquio terminada a sexta-feira começa o sábado na fatia azul escuro já é sábado enquanto em Onululu do outro lado da linha de data são quatro horas da madrugada e eles ainda têm toda a sexta-feira pela frente à medida em que a terra gira o sábado em azul escuro invade o globo e reduz a sexta-feira em azul claro esta noite à meia-noite nós também passaremos na fatia azul escuro de sábado como Tóquio enquanto em Onululu em azul claro ainda será sexta-feira à tarde depois o domingo se estenderá sobre todo o globo felizmente esse meridiano de 180 graus fica em pleno pacífico as ilhas separadas pela linha de data são afastadas umas das outras assim é menos incômodo ter vizinhos que vivem um dia à frente espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui quase a meio caminho entre o solstício de verão dia 21 de junho e o equinócio de outono dia 23 de setembro é no mês de agosto todos os anos que se vêem muitas estrelas cadentes nessa época a terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira a terra penetra nessa nuvem de poeiras são grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da terra e aí acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos ele cruza a órbita da terra no lugar onde a terra passa todo mês de agosto a terra atravessa as poeiras de cometa como um carro os flocos de neve para vê-las é preciso olhar para a frente mas onde é a frente com a terra que gira em torno de seu eixo onde é a frente para olhar na direção do percurso da terra você deve sempre ter o sol a sua esquerda a meia-noite olhando na direção sul vire as costas contra o sol para tê-lo a sua esquerda vire-se para a esquerda na direção leste e pronto lá você está olhando para a frente na direção das poeiras de cometa por volta de meia-noite as estrelas cadentes deveriam aparecer a três palmos acima do horizonte mas como a terra gira mais a noite avança mais você deve olhar na direção sudeste e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu é de manhã que você mais as verá pois de manhã você olha diretamente na direção radiante o ponto de onde as estrelas cadentes vêm outros cometas passam mais longe da terra como o famoso cometa Halley que volta a cada 76 anos o cometa Hale-Bopp que passou perto do sol entre março e abril de 97 leva milênios antes de voltar talvez ele já tenha passado há 3 mil anos saberemos daqui há 3 mil anos se ele voltar mas há vezes em que os cometas são caçados como o famoso cometa Schumacher-Levy que em 1994 passou perto demais de Júpiter ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto a atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir uma volta de órbita mais tarde os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter e nós na Terra corremos o risco de colidir é muito pouco provável mas na sua próxima passagem Swift-Tuttle passará perto de nós na última passagem de Swift-Tuttle os astrônomos tinham calculado e predito seu retorno para 1984 mas os cometas não são confiáveis aquecidos pelo Sol eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e é claro o momento exato de seu retorno Swift-Tuttle passou por nós com oito anos de atraso em novembro de 1992 o cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui longe da trajetória do cometa a Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano dia 12 de agosto mas cuidado o próximo encontro com o cometa está previsto para o dia 14 de agosto em 2126 a Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano dia 12 de agosto dois dias antes do cometa se o cometa passar como previsto dia 14 tudo bem teremos passado antes do cometa mas se ele passar dois ou três dias antes seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso neste programa a lua está quase cheia ela nasce a leste pouco antes do sol se pôr a oeste duas horas após o pôr do sol a lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas exceto um astro bem abaixo da lua Júpiter o maior planeta do sistema solar é uma conjunção Júpiter-Lua mesmo que esses dois astros apareçam lado a lado não esqueça que Júpiter está 1500 vezes mais afastado essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário a terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter para uma volta completa em torno do sol a terra leva um ano Júpiter 12 anos a terra pouco a pouco alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o sol nessa posição Júpiter fica na frente do sol em oposição visto da terra Júpiter se encontra do lado oposto ao sol vamos rever tudo isso com a lua que todo mês dá uma volta em torno da terra domingo à noite ela vai estar novamente na linha terra Júpiter ela vai estar cheia e receberá a luz do sol em toda sua face ela fica em conjunção com Júpiter é por isso é por isso que domingo à noite você poderá ver lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado espaçonave terra terras e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol é uma viagem real em tempo real enquanto você vê estas imagens penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora estamos aqui dentro de um mês alcançaremos a estação equinócio o começo do outono como a lua age sobre as marés todo mês as marés mais fortes são provocadas quando lua terra e sol estão alinhados como por exemplo na época da lua nova por causa desses alinhamentos as forças de atração da lua e do sol agem na mesma direção adicionam-se e provocam as marés mais altas de cada mês quanto as marés mais altas do ano elas são provocadas normalmente na época dos equinócios pois nesse momento as forças centrífugas da terra se adicionam à força de atração do sol e agem de maneira mais forte sobre as massas d'água dos oceanos este ano excepcionalmente não é no equinócio que a maré mais forte é provocada mas na lua cheia do mês de agosto por quê? por causa de um fator que esquecemos frequentemente a distância da lua a órbita da lua é uma elipse às vezes a lua está longe às vezes ela está próxima quanto mais próxima mais forte é a maré este mês o dia da lua cheia coincide com o dia em que a lua está mais próxima esta coincidência ocorre porque a lua cheia de agosto provoca a maré mais forte deste ano ainda mais forte que as marés de equinócio todas as noites quando o sol se põe a oeste o planeta júpiter nasce a leste e fica visível a noite inteira júpiter é o maior planeta do sistema solar ele é rodeado por dois anéis bem finos e por 16 satélites com o binóculo você pode ver os quatro maiores as quatro luas galiléias descobertas por galileu quando júpiter nasce no horizonte os quatro satélites aparecem em linha crescente e depois oscilam em linha descendente é assim que vemos da terra que gira a terra os planetas júpiter e seus satélites estão situados no mesmo plano mas como a terra gira nosso posto de observação muda de inclinação de hora em hora os quatro satélites por estarem alinhados nos mostram isso ainda melhor júpiter está agora na frente da constelação de capricórnio podemos vê-lo durante o verão a medida que a terra avança em sua órbita você verá júpiter todas as noites na mesma hora um grau mais a sul dentro de um mês ele estará em pleno sul e deslizará todas as noites um grau na direção oeste e todas as noites até novembro você pode seguir o balé dos quatro grandes satélites galileus eles giram tão rápido em torno de júpiter que todas as noites mudam de posição em algumas noites podemos ver Ganymede se ocultar atrás de júpiter foi observando os eclipses dos satélites de júpiter que no século 17 o astrônomo dinamarquês Olaus Homer descobriu a velocidade da luz Homer observava o desaparecimento dos satélites atrás de júpiter ele observava o satélite se aproximar e anotava no minuto seguinte seu desaparecimento alguns meses mais tarde ele observa o mesmo fenômeno e constata um atraso de oito minutos alguns meses mais tarde um adiantamento de oito minutos Homer fica perplexo depois ele compreende a terra em sua órbita se afastou de júpiter a luz que vem de júpiter leva oito minutos a mais o satélite parece estar atrasado alguns meses mais tarde quando a terra está mais próxima a luz leva menos tempo a imagem de júpiter e de seu satélite chega a nós adiantada Homer tinha descoberto que a luz não é instantânea que ela leva tempo para viajar com seu binóculo não perca os quatro grandes satélites de júpiter eles ficam bem distantes exceto Io que fica bem perto do planeta Io o satélite mais próximo a júpiter gira em torno do grande planeta em menos de dois dias enquanto nossa lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da terra Io é o astro mais colorido do sistema solar ele é o único astro fora da terra onde puderam se ver erupções vulcânicas é o enxofre lançado pelos vulcões que adquire cores diferentes quando esfria na superfície de Io onde faz 140 graus centígrados abaixo de zero os gases e as poeiras lançadas por esses vulcões espalham-se na trajetória do satélite carregados de eletricidade essas partículas modificam as emissões de ondas de rádio que júpiter emite no espaço observando os quatro grandes satélites de júpiter você só consegue ver três deles Io e Europa à esquerda de júpiter ficam um atrás do outro sendo distinguidos apenas com seus 16 satélites e seus anéis júpiter lembra um pequeno sistema solar sua influência é bem maior a 800 milhões de quilômetros à direita e à esquerda de júpiter sua órbita é povoada por dois grupos de pequenos astros os troianos esses dois grupos de asteroides flutuam no espaço em lugares bem precisos onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais os troianos formam com júpiter e o sol triângulos perfeitos que giram em torno do sol com a mesma velocidade que júpiter em 12 anos 12 vezes mais lentamente que a terra durante sua vida esse grande planeta brilhante dará 6 ou 7 voltas em torno do sol quando você vir júpiter brilhando no céu pense nisso espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui percorrendo neste momento a etapa que nos leva ao equinócio de outono que nós alcançaremos em 23 dias após 23 rotações da terra em torno de seu eixo a terra nos fornece a medida do tempo um dia é uma rotação completa da terra em torno de seu eixo um ano é a duração da viagem da terra em torno do sol o ano tem 365 dias mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa eles precisavam de um calendário simples e claro a lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias a lua gira em torno da terra em 28 dias em 4 quartos de 7 dias 4 semanas ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias nossos ancestrais antes mesmo de aprender a ler ou escrever podiam seguir facilmente esse calendário celeste em uma semana a lua nova vira meia lua uma semana ainda para que a meia lua vire lua cheia uma semana até a meia lua decrescente e uma quarta semana para o último quarto que termina em lua nova é daí que vem a semana de 7 dias uma luação de 28 dias dividida pelos 4 quartos é igual a 4 semanas de 7 dias onde o primeiro ficou com o nome de lua segunda-feira em latim lunedie o dia da lua a terra também nos dá a medida do espaço um quilômetro é o décimo milésimo da distância do polo norte ao equador o quilômetro que nos dá uma boa imagem das distâncias entre duas cidades ou dois continentes não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar e muito menos para medir a distância das estrelas essas distâncias são medidas em anos luz a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo o ano luz é a distância que a luz percorre em um ano isso constitui nove milhões de milhões de quilômetros um nove com doze zeros vamos esquecer os quilômetros e medir em anos luz a estrela polar se encontra a 460 anos luz a luz a luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos para medir uma distância no espaço a distância terra estrela polar utilizamos uma medida de tempo o tempo que a luz leva para percorrer essa distância a terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil o diâmetro de sua órbita 300 milhões de quilômetros essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas esta noite vamos visar a estrela Sirius na frente das estrelas mais distantes em seis meses a estrela terá nos levado a outra extremidade de sua órbita vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado o ângulo nos dá a distância dessa estrela oito anos luz esse é o princípio da paralaxe o ângulo entre os eixos visando essa outra estrela Muzin e visando a seis meses mais tarde vemos um ângulo menor Muzin está mais afastada 150 anos luz com as referências que a terra nos dá se deslocando em sua órbita podemos medir a distância das estrelas e ao seu redor as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas assim neste momento à noite você pode ver Júpiter à direita na frente da constelação de Capricórnio e Saturno à esquerda na frente de Peixes os grupos de estrelas as constelações que se encontram atrás dos planetas formam o Zodíaco assim como a Terra avança em sua órbita o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do Zodíaco agora ele está na frente da constelação de Leão o Sol em Leão no fim de agosto segundo o horóscopo ele deveria estar em Virgem não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos os astrólogos dividem o Zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada enquanto as constelações os grupos de estrelas têm larguras bem diferentes Leão ocupa um setor de 35 graus o setor de Câncer é de apenas 9 graus além disso durante os milênios os signos astrológicos cuja tradição vem da antiguidade se deslocaram em relação às constelações o signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão é o signo de Virgem que corresponde a ele resultado hoje para os astrólogos o Sol se encontra no signo de Virgem enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão você faz a diferença nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que na verdade representa a posição do Sol no espaço seu relógio finalmente para indicar o tempo utiliza o espaço então o tempo é o que? é o desgaste da pulseira do relógio é o envelhecimento de quem vê a hora um dia uma volta completa em torno da Terra é tempo ou espaço o ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo temos dificuldade em agarrar o tempo pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a duas dimensões como que recortados num papel eles não podem imaginar um planeta uma esfera em três dimensões já que eles só possuem duas eles aprenderam como nós que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus na verdade se o triângulo estiver situado numa esfera ele pode ter mais de 180 graus mas nossos amigos chatos não podem compreender isso eles são chatos e num mundo chato só existem triângulos de 180 graus até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus porque está numa esfera mas essa terceira dimensão a da esfera eles não podem imaginar então eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em duas dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir nós também explorando o universo sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão o tempo um dia talvez nós o compreendamos espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol a uma velocidade de travessia de 107 mil quilômetros por hora estamos aqui e alcançaremos a estação equinócio dentro de mais ou menos duas semanas esta semana a lua voltou a se juntar ao eixo terra-sol era lua nova e houve um eclipse solar a lua tem uma sombra que se projeta no espaço e que todo mês passa rente à terra bem acima ou abaixo dela a sombra da lua não toca a terra pois a lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da terra a sombra da lua passa então acima ou abaixo da terra mas duas vezes por ano a lua chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito sol-lua-terra a sombra da lua atinge a terra esconde o sol e o eclipse solar acontece em pleno dia podem se ver as estrelas e os planetas para que a sombra da lua caia certo sobre a terra é preciso que a lua se coloque exatamente no eixo terra-sol a lua deve passar no ponto que se chama o nó nem muito cedo nem muito tarde desta vez aqui a lua estava ligeiramente atrasada e só cobriu o sol parcialmente foi um eclipse parcial a sombra da lua apenas roçou o polo sul da terra e tudo isso durante a meia-noite visível portanto apenas pelos antípodas na Austrália felizmente você pôde vê-lo aqui foi um eclipse total que permitiu verificar a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein refletindo sobre o universo Einstein concluiu que um corpo tão maciço como o sol abre um buraco no espaço-tempo e esse buraco deveria teoricamente desviar a luz como no golfe onde o buraco desvia a bola devido a um eclipse total em 1919 a estrela Taurus Beta se encontrava quase no mesmo eixo que o sol um pouco à direita mas é claro infinitamente mais longe a estrela estava sendo esperada aqui mas apareceu aqui deslocada do sol a luz que chega a nós da estrela passa perto do sol mas a massa do sol desvia essa luz de sua linha reta em linha curva vemos a estrela à direita enquanto na verdade ela está à esquerda mais perto do sol a enorme massa do sol desvia efetivamente a luz e quando não é o sol mas as galáxias inteiras que fazem buracos no espaço-tempo esses buracos podem ficar como abismos sem fundo que engolem tudo inclusive a luz é por isso que os chamamos os buracos negros a lua gira em torno da terra em uma órbita ligeiramente inclinada cinco vezes sua sombra passa acima ou abaixo da terra na sexta vez a lua passa entre o sol e a terra sua sombra cai sobre a terra a cada sexta volta da lua portanto a cada seis meses ocorre em algum lugar da terra um eclipse do sol mas a zona onde o eclipse é total compreende apenas um lugar estreito de 200 quilômetros por isso é preciso ter muita sorte para estar no lugar certo na hora certa mas em duas semanas você poderá ver um eclipse da lua é mais fácil em duas semanas a lua que estava no alinhamento sol-terra vai estar no mesmo alinhamento do lado oposto ao sol a lua vai mergulhar no enorme cone de sombra da terra será o eclipse lunar a terra é quatro vezes maior que a lua sua sombra é quatro vezes maior toda a lua estará imergida nessa sombra e a lua levará duas horas para atravessá-la todos que estiverem no lado noite da terra poderão então ver o eclipse lunar na europa será na noite de terça-feira dia 16 de setembro por isso não perca esta semana excepcionalmente a lua nos levará para uma grande volta em torno dos planetas graças a ela poderemos toda a noite ver um planeta facilmente primeiro vênus depois a lua a cada noite se alinha com um planeta diferente esta noite a lua estará à direita de marte domingo ela terá ultrapassado marte segunda ela terá virado meia lua passará abaixo de plutão invisível sem telescópio mas que nós mostraremos a você aqui quinta e sexta-feira a lua passará no eixo de netuno e urano para chegar sábado dois dias antes da lua cheia em sua conjunção com júpiter dentro desses dez dias a lua vai percorrer o terço de sua órbita em torno da terra visando a lua você pode situar os diferentes planetas que se encontram na mesma direção mas há milhares de vezes mais afastados que a lua ontem vênus sábado domingo marte segunda plutão quinta netuno sexta urano sábado júpiter e saturno quatro dias mais tarde a lua encontrando os diferentes planetas revela a geografia do sistema solar começando por vênus que você pôde ver ontem à noite mesmo antes do pôr do sol sob o pequeno crescente da lua vênus é nosso vizinho mais próximo o planeta que todos os anos mais se aproxima de nós a 40 milhões de quilômetros apenas o quarto da distância terra-sol vênus é nosso planeta irmão ele é do mesmo tamanho da terra metade da terra é recoberta de nuvens vênus é totalmente envolvido por uma camada espessa de nuvens brancas que escondem o solo venusiano de nós permanentemente os radares de sondas espaciais nos permitiram visualizar o que havia sob essas nuvens um solo acidentado montanhas de 10 mil metros de latitude vulcões ausência de água um meio ambiente hostil muito quente 480 graus centígrados uma atmosfera muito densa composta de gás carbônico que exerce uma pressão 100 vezes maior do que a atmosfera da terra a atmosfera de vênus gira rapidamente e provoca ventos de 300 quilômetros por hora sob as nuvens vênus gira muito lentamente e em sentido inverso graças à lua encontramos vênus facilmente esta noite a lua passa perto de marte e no próximo programa enquanto a terra nos leva em sua órbita a lua nos fará visitar os outros planetas sinap terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol é uma viagem real você realmente percorreu desde o início do ano 653 milhões de quilômetros estamos aqui nos aproximando do equinócio de outono dia 23 de setembro neste momento a lua girando em torno da terra parece passar sucessivamente na frente dos planetas reunidos no céu à noite primeiro a lua estava em conjunção com vênus depois ela passou na frente de marte e em seguida na frente de plutão o planeta mais distante do sistema solar o mais excêntrico o menor menor do que nossa lua só podemos ver plutão com um telescópio muito poderoso plutão tem um satélite charron que mede a metade de plutão eles formam assim um planeta duplo pergunta-se se é possível considerar plutão como um planeta talvez ele seja um satélite ancião de netuno que teria escapado de seu domínio para se colocar em órbita por conta própria em torno do sol uma lua que teria virado o planeta ou então plutão seria um asteroide ancião enquanto os planetas gigantes atraiam asteroides para engrandecer as suas custas plutão poderia ter sido lançado para o exterior dos planetas o que explicaria sua órbita desordenada dentre os planetas plutão é um caso a parte enquanto a lua aparece bem acima dos outros planetas ela passa bem abaixo de plutão pois a órbita de plutão é muito inclinada e também muito excêntrica a ponto de cortar a órbita de seu vizinho netuno neste momento plutão o pequeno planeta à direita circula no interior da órbita de netuno o planeta azul no alto à esquerda portanto não é plutão mas netuno que atualmente é o planeta mais afastado do sol a partir do ano 2000 plutão cruzará a órbita de netuno de novo e a ordem normal será restabelecida para os dois séculos seguintes plutão e netuno correm o risco de se chocar netuno é um planeta grande quatro vezes maior que a terra mas plutão sobreviveu pois ele está em ressonância com netuno seus movimentos se harmonizam de maneira a lhes manter sempre afastados a cada 500 anos netuno ultrapassa plutão mas neste momento plutão graças a sua órbita inclinada se encontra sempre suficientemente afastado de netuno o destino dos astros está ligado ao equilíbrio sutil da mecânica celeste mas não se sabe se um dia plutão o pequeno planeta excêntrico desviará para uma nova órbita imprevisível após ter passado na frente de plutão a lua se dirige para netuno netuno é um planeta grande quatro vezes maior que a terra ele é acompanhado por dois satélites tritão próximo a netuno e nereide que circulam em órbitas estranhamente inclinadas nereide tem a órbita mais excêntrica de todos os satélites do sistema solar tritão gira em sentido inverso numa órbita que se estreita e que vai em breve dentro de 100 milhões de anos se aproximar fatalmente de netuno tritão será desintegrado em pedaços que se unirão aos anéis de netuno ou que se chocarão com o planeta nós estamos longe da visão medieval de um universo simétrico feito de esferas e de círculos perfeitos e imutáveis depois a lua em seu périplo se aproxima de seu alinhamento com urano urano fica duas vezes mais afastado do sol que saturno 20 vezes mais afastado do sol do que nós a essa distância urano se distingue apenas das estrelas que o cercam urano aparece então como uma pequena estrela nos mapas do céu do século 18 esse astro era indicado como uma estrela da constelação de touro em 1781 um astrônomo amador William Herschel observando a constelação de gêmeos percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá continuando suas observações ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano dos planetas e que ele vinha precisamente da constelação de touro essa pequena estrela era na verdade um planeta Herschel tinha descoberto o urano levou séculos para descobrir que o urano não era uma estrela fixa mas um planeta que se move e ainda há séculos para descobrir que o urano é o único planeta do sistema solar cujo eixo é deitado em sua órbita às vezes o urano rola para a frente como uma bola depois do outro lado de sua órbita ele avança para trás urano leva 84 anos para completar uma volta em torno do sol com seu eixo deitado e sempre orientado do mesmo lado os dias em urano duram 42 anos e as noites 42 anos e as estações também 42 anos de verão e 42 anos de inverno as estrelas emitem luz urano é um planeta ele não brilha ele apenas reflete a luz do sol visto de urano o sol é 20 vezes menos luminoso portanto a luz que ele nos envia é muito fraca e de urano como se vê a terra não se vê muito próximo ao sol a terra desaparece em seu brilho progredindo em sua órbita em torno da terra a lua nos apresenta todas as noites uma parte maior de sua metade iluminada pelo sol ela reflete cada vez mais luz na direção da terra o luar aumenta de uma noite para a outra esta noite a lua está seis vezes mais luminosa do que no começo da semana em torno dela não se vê em mais estrelas júpiter o maior planeta é o único astro visível próximo à lua essa é a conjunção lua-júpiter depois a lua vai progredir em sua órbita mas antes de chegar no eixo terra-saturno lá na órbita da lua há alguma coisa como uma sombra sim é a sombra da terra que se projeta no espaço todos os meses a lua passa neste setor durante cinco meses ela passa acima desse enorme cone de sombra ou abaixo mas a cada seis meses a lua atravessa a sombra da terra será o eclipse lunar na próxima terça-feira e você o verá aqui na sua tela no próximo programa espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol em dois dias a terra chegará no ponto equinócio o começo do outono hoje nós já deveríamos ter chegado nessa estação a terra se atrasou ela levou mais tempo para percorrer essa metade verão de sua órbita do que essa metade inverno verifique em seu calendário do equinócio de outono ao equinócio de primavera são 179 dias do equinócio de primavera até o equinócio de outono são 186 dias a terra leva sete dias a mais para essa metade verão por quê? porque a órbita da terra é ligeiramente deformada em elipse os planetas quando estão próximos ao sol giram mais rápido do que quando estão longe dele como a pedra que giramos na extremidade de um barbante ela gira lentamente quando o barbante está longo e rapidamente quando o barbante está curto em julho a terra fica em seu ponto mais distante do sol ela diminui sua velocidade em janeiro ela fica em seu ponto mais próximo ela acelera essa é a lei de Kepler desde o século 17 ela serve para calcularmos os movimentos dos planetas as trajetórias das naves espaciais e também o calendário de sua vida cotidiana a duas semanas sol, lua e terra estavam bem alinhados a sombra da lua atingiu a terra foi o eclipse parcial do sol em duas semanas a lua percorre a metade de sua órbita em torno da terra e se coloca exatamente de frente para o sol ela recebe a luz do sol em plena face é a lua cheia a terra projeta sua sombra no espaço e arrasta consigo esse enorme pilar de 12 mil quilômetros de largura toda noite quando o sol se põe entramos nessa sombra da terra e nela passamos a noite mas desta vez aqui a sombra da terra vai se projetar sobre a lua cheia e obscurecê-la é o eclipse lunar e nós podemos enfim ver a sombra da terra durante o eclipse a lua adquire cores são os raios do sol que antes de chegar na lua roçam na terra e atravessam a atmosfera que absorve todas as cores exceto a vermelha como no porto sol os raios que fazem a lua ficar vermelha são de alguma forma raios de sol poente olhando da Europa quando a lua cheia nasceu já estava eclipsada pela sombra da terra e colorida pelos raios do sol poente porque justamente na noite da lua cheia há o eclipse a lua gira em torno da terra em quatro semanas durante esse tempo a sombra da terra do lado oposto ao sol se perde no espaço invisível esquecemos até que a terra tem uma sombra quando a lua se encontra de frente para o sol vemos toda a sua metade iluminada pelo sol é a lua cheia é aqui também de frente para o sol que está à sombra da terra portanto é a lua cheia de frente para o sol que vai atravessar essa sombra o sol é maior do que a terra isto provoca uma zona de sombra cercada por um anel de penumbra terça à noite a lua entrou na penumbra depois às 21 horas ela estava quase inteiramente na sombra da terra às 23 horas ela tinha encontrado a penumbra e à meia-noite o espetáculo tinha terminado para concluir o grande giro planetário iniciado semana passada a lua se alinhou com saturno quarta-feira à noite às 21 horas a lua estava quatro dedos à direita de saturno os dois astros atravessaram o céu lado a lado durante a noite a lua que avançou em sua órbita em torno da terra parecia se aproximar mais ainda de saturno ao amanhecer do dia seguinte entre 6 e 7 horas a lua estava apenas a dois dedos de saturno a diferença de dois dedos entre a noite e o dia seguinte de manhã é a distância que a lua percorreu em sua órbita durante a noite 30 mil quilômetros você pode vê-los na ponta de seus dois dedos a lua gira em torno da terra enquanto a terra avança em sua órbita mas a trajetória da lua se estende em largura pois a terra avança muito rápido esta noite enquanto a lua completou seus 30 mil quilômetros em torno da terra a terra completou quase um milhão em sua órbita levando a lua consigo a força de atração da lua atrai a água dos oceanos se a lua está alinhada com o sol suas forças de atração se adicionam se conjugam e provocam todo mês as marés mais fortes por que as marés de equinócio são mais fortes do que as outras além da influência da lua as forças centrífugas são geradas pela rotação da terra essas forças que fogem do centro da terra agem sobre os oceanos e contribuem para as marés as maiores forças estão no equador onde a terra gira mais rápido no verão o equador fica orientado abaixo do plano do sol no verão as forças centrífugas não agem portanto na mesma direção das forças de atração do sol no inverno o equador fica orientado acima do plano do sol também no inverno as forças não agem na mesma direção em compensação no momento dos equinócios de primavera e de outono o sol fica a vertical do equador no equinócio as forças centrífugas e as forças de atração do sol agem na mesma direção conjugam-se e se adicionam é por isso que as marés de equinócio são mais fortes que as outras espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui passamos do equinócio de outono o início do outono a terra passou sobre a linha equinócio dia 23 de setembro às duas horas da manhã como o périplo da terra em torno do sol não dura 365 dias mas 365 dias e um quarto no ano seguinte a terra chegará na linha do outono em um quarto de dia mais tarde seis horas mais tarde às oito horas começo do outono oito horas do dia 23 de setembro no terceiro ano ainda seis horas mais tarde às 14 horas sempre dia 23 de setembro e no quarto ano sim às 20 horas mas em que dia esse quarto ano é um ano bissexto adicionou-se o famoso 29 de fevereiro o calendário ficou acrescido de um dia o outono não começa mais dia 23 de setembro mas dia 22 de setembro pois a terra chega na linha outono dia 22 de setembro no lugar do dia 23 a cada quatro horas a terra compensa o dia 29 de fevereiro chegando no equinócio com um dia de antecedência dia 22 de setembro o calendário é um instrumento de medida que nós ajustamos o melhor possível a viagem da terra que segue seu caminho nós sentimos nosso périplo em torno do sol graças às estações inverno primavera verão outono inverno de novo como seu eixo é inclinado a terra se apresenta ao sol sob ângulos diferentes quando a terra está aqui o sol ao meio dia fica a vertical do hemisfério sul lá é verão enquanto a maior parte do dia o hemisfério norte fica na sombra é inverno depois à medida que a terra avança em sua órbita a linha onde o sol fica a vertical sobe na direção do equador a terra continua seu périplo a linha onde o sol fica a vertical ainda sobe na direção norte o hemisfério norte está voltado para o sol os raios chegam a nós sob um ângulo mais reto é verão faz calor depois nossa viagem continua o sol desce na direção sul quando o sol ao meio dia fica a vertical do equador é o equinócio em toda a terra o dia e a noite tem a mesma duração 12 horas de dia e 12 horas à noite para todo mundo para o hemisfério norte o outono começa porque a terra se afasta do sol para o hemisfério sul é a primavera que começa quando o sol fica de frente para o equador é o período das grandes marés equinociais de uma maneira geral e durante todo o ano não é no equador que ocorrem as marés mais fortes mas em torno do 45º paralelo onde a maioria de vocês passageiros da nave espacial terra mora por que a amplidão das marés depende também da rotação da terra e das forças centrífugas que agem na direção do equador pois é lá que a terra gira mais rápido e que as forças centrífugas são maiores mas seu efeito é pouco perceptível porque no equador para provocar as grandes marés essas forças centrífugas deveriam levantar as massas d'água peso demais no polo norte em seu eixo de rotação a terra gira tão lentamente que poderíamos andar tão rápido quanto sua rotação as forças centrífugas são quase nulas não há marés a meio caminho entre o polo e o equador a terra gira a mil quilômetros por hora aqui as forças centrífugas fazem deslizar as massas d'água na direção do equador na mesma direção em que se encontram o sol e a lua o que reforça o efeito de maré portanto é aqui em volta do 45º paralelo que as grandes marés se formam as forças de atração da lua atraem a água dos oceanos uma massa d'água se forma onde a lua passa do outro lado da terra as forças centrífugas provocam uma segunda massa essas duas marés altas que completam uma volta em torno da terra todos os dias permanecem orientadas pela lua que leva 28 dias para dar uma volta em torno da terra a terra gira muito mais rápido completando uma volta todos os dias e girando rapidamente sob as massas d'água na beira do mar quando vemos que a maré sobe não é a massa d'água que chega é a terra que nos leva ao lugar onde essa massa orientada pela lua nos espera isto provoca fricções enormes a terra arrasta em sua rotação a massa gigantesca dessa montanha d'água mas a água resiste e se choca contra o obstáculo insuperável dos continentes é lá que as marés mais fortes se formam em sua rotação a terra tenta arrastar a massa mas a lua não deixa como a lua fica em contração em relação à massa ela detém o deslocamento da água e de fato detém a rotação da terra é uma diminuição mínima de velocidade os dias ficam acrescidos de um segundo a cada mil anos o que significa que os dinossauros não viviam dias de 24 horas mas de 22 horas somente afinal é a lua nova ou a lua cheia que provoca as grandes marés depende da distância terra-lua a lua possui uma órbita excêntrica às vezes ela fica longe da terra às vezes fica próxima começo de março a lua fica em seu ponto mais próximo à terra e é lua nova a grande maré ocorre no dia da lua nova em abril há um pequeno deslocamento de um dia no mês de maio deslocamento de três dias a lua nova fica sempre mais próxima à terra do que a lua cheia a grande maré ocorre dois dias após a lua nova em junho atenção lua nova e lua cheia ficam à mesma distância da terra a balança oscila e em julho aí está a lua cheia fica mais próxima da terra a grande maré ocorre então na véspera da lua cheia até a primavera a lua cheia vai ficar mais próxima da terra e as grandes marés vão acontecer antes ou depois da lua cheia na próxima primavera atenção novo conflito trazido desta vez pela lua nova que novamente durante sete meses provocará as grandes marés a órbita da lua gira lentamente em torno da terra num ciclo de aproximadamente 14 meses nada a ver com o ciclo solar de 12 meses a ordem do universo é uma abundância de inúmeras desordens espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol a terra corre em sua órbita para o solstício de inverno que nós alcançaremos dentro de 11 semanas dia 21 de dezembro o que impulsiona a terra para frente é o impulso que ela recebeu devido a sua formação as leis da gravidade universal foram descobertas por Isaac Newton no século 17 conta-se que uma maçã teria caído sobre sua cabeça e que então ele teria se perguntado por que a resposta é porque a massa enorme da terra atrai a pequena massa da maçã é a força de atração sim, mas então por que a lua não cai sobre a terra e a terra dentro do sol porque a força de atração do sol é contrabalançada pela força de inércia da terra que sozinha a faria continuar indefinidamente num percurso em linha reta a terra está em fuga permanente mas segurada pela força de atração do sol e ao mesmo tempo em queda permanente na direção do sol salva dessa queda pela força de inércia a órbita da terra é o lugar onde essas forças estão em equilíbrio é a massa do sol que retém a terra em sua órbita mesma coisa para a lua a massa da terra retém a lua em sua órbita sua órbita é determinada pelo equilíbrio entre a força de inércia que gostaria de afastar a lua da terra e a força de atração da terra que sozinha faria a lua cair sobre a terra os dois planetas vênus e marte giram como nós em torno do sol mas com velocidades diferentes porque sua distância ao sol é diferente vênus está mais próximo ao sol que a terra portanto a força de atração do sol é maior se vênus não cai dentro do sol é porque as forças de inércia que o mantém em órbita também são maiores e impulsionam vênus mais rápido que a terra em sua órbita marte está mais longe do sol além disso marte é menor e sua massa constitui apenas um décimo da massa da terra as forças de atração e de inércia são mais fracas marte gira mais devagar em sua órbita e leva dois anos para completar uma volta em torno do sol o dobro de tempo da terra assim a terra e os planetas têm cada um sua órbita em equilíbrio entre a força de atração do sol e a força de inércia também chamada de força centrífuga é a interação dessas duas forças que mantém todos em órbita mas esse equilíbrio não é estável como a órbita sincronizada de um satélite meteorológico que gira em torno da terra com a mesma velocidade que a terra gira em torno de seu eixo para fotografar sempre a mesma parte dela as luas do sistema solar também não são sincronizadas com seus planetas nossa lua gira muito mais lentamente em torno da terra a lua se afasta da terra muito ligeiramente a 3 centímetros todo ano um dia no fim de alguns bilhões de anos ela vai talvez escapar ao contrário phobos o grande satélite de marte gira tão rápido que os marcianos se existissem o veriam passar três vezes por dia os satélites que giram mais rápido que seu planeta vão se aproximar e ainda se acelerar como a pedra que gira na ponta de um barbante e que aumenta de velocidade quando o barbante diminui as leis da gravitação não provocam caos phobos vai acabar se desintegrando e se chocando contra a marte nós também sofremos essa força que atrai tudo para o centro da terra nossa vida é um esforço incessante para suportar a força de atração da terra quando queremos nos afastar de seu centro a terra gera tantas forças de atração que todas as suas partes se pressionam para ficar o mais próximas possível do centro isto forma uma esfera podemos nos liberar da força de atração da terra sim se atingirmos a velocidade de liberação 40 mil quilômetros por hora para obter tal velocidade e compensar a força de atração da terra os astronautas precisam de foguetes muito poderosos a lua é muito menos maciça ela tem uma força de atração fraca para sair dela basta um pequeno foguete e uma velocidade de liberação de 8 mil quilômetros por hora a massa da terra e nosso peso nos colam ao sol enquanto a terra ela própria flutua pesadamente para esta viagem em torno do sol embarcamos num carrossel que avançando completa uma volta em torno de seu eixo em um dia e uma noite mas por seu eixo ser inclinado a terra todos os dias nos faz subir e descer milhares de quilômetros em relação ao plano dos planetas em berlim paris londres montreal nova york você está perto do 45º paralelo todos os dias você sobe e desce aproximadamente 3 mil quilômetros agora no outono é a noite que subimos alto esse percurso em montanhas russas modifica nossa visão sobre o céu nós vemos o pequeno crescente da lua muito baixo sobre o horizonte talvez até escondido na bruma na primavera ao contrário a noite teremos descido muito baixo daqui os planetas e a lua aparecem como sobre uma encosta mais escarpada o pequeno crescente aparece mais alto no céu na primavera temos portanto melhores chances de ver mas nesta noite e em todas as noites de outono você pega o elevador para ver o mundo do alto espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui a terra nos levará do equinócio de outono ao solstício de inverno que nós alcançaremos em dez semanas a lua está aí na sua tela e ao mesmo tempo do lado de fora na frente de sua janela a tela da tv é o vigia de sua nave espacial terra todos os dias a lua muda de forma durante duas semanas o crescente vai crescer todos os dias até a lua cheia depois durante duas semanas a lua ficará decrescente e os crescentes ficarão finos dia após dia neste dia aqui você pode ver a lua crescente ao fim do meio-dia mas certamente não de manhã por que não de manhã como a terra gira sol e lua parecem atravessar o céu da esquerda para a direita a lua crescente está à esquerda do sol o crescente é a parte da lua iluminada pelo sol portanto sempre voltada para o sol de manhã quando o sol nasce a lua embaixo à esquerda ainda está sob o horizonte e não a vemos ela nasce atrás do sol à esquerda do sol depois durante o dia ela atravessa o céu atrás do sol ela segue o sol à noite a lua se põe atrás do sol ela ainda tem duas ou três horas para brilhar antes de se pôr dentro de duas semanas a lua girando em torno da terra vai passar à direita do sol lá nós a veremos de manhã pois a lua nascerá na frente do sol e à sua direita essa será a lua decrescente ela vai atravessar o céu à direita do sol e vai se pôr na frente do sol à noite não poderemos mais vê-la vemos a lua decrescente de manhã porque ela fica à direita do sol na frente do sol vemos a lua crescente à noite como nesta semana porque ela está à esquerda do sol atrás do sol mas como saber ao primeiro olhar se a lua é crescente ou decrescente pensando na frase a lua é mentirosa a meia lua crescente e inscreve no céu um D maiúsculo como decrescente a lua é mentirosa quando a lua forma a letra C como crescente ela é decrescente de novo a lua é mentirosa quando a lua está à esquerda do sol ela faz um D quando está à direita do sol faz um C perto do equador o crescente fica deitado na horizontal como um barco no céu pois o crescente fica sempre voltado para o sol já que é o sol que o ilumina no equador o sol se põe perpendicularmente ao horizonte o crescente da lua fica voltado para baixo no equador a lua não mente ela parece um barco a lua em sua fase crescente visível à noite é iluminada pelo sol que acaba de se pôr à direita atrás do horizonte vamos para o sul primeiro passamos pelo equador sol e lua não se mexem depois chegamos no hemisfério sul sol e lua não mudaram em nada sua posição mas cuidado quem os observa ficaria de cabeça para baixo vamos virá-lo pronto a lua está à direita o crescente está invertido ele forma um C como crescente aqui no sul a lua não é mais mentirosa e o sol se pôs à esquerda não à direita no hemisfério sul o sol nasce a leste como no nosso hemisfério mas ao meio dia ele não fica a sul fica a norte depois ele se põe a oeste como no nosso hemisfério mas ele atravessa o céu da direita para a esquerda em sentido inverso a lua e as estrelas também agora às 20 horas a lua está a sul e muito baixa no horizonte um pouco como o sol no inverno mas dentro de alguns dias a lua estará visivelmente mais alta no céu e uma semana mais tarde ainda mais alta é a lua ascendente que não deve ser confundida com a lua crescente e a lua descendente nada tem a ver com a lua decrescente a lua girando em torno da terra sobe e desce no céu por quê? por causa do eixo inclinado da terra a lua sobe e desce durante um mês vamos ver a lua na frente das constelações do zodíaco hoje a lua está na frente da constelação de sagitário a lua está baixa no horizonte como o sol é baixo em dezembro após duas semanas a lua ascendente estará em gêmeos alta no céu como o sol no mês de junho depois dentro de duas semanas será a lua descendente a lua passa todos os dias 50 minutos mais tarde mas sobretudo ela passa todos os dias mais alto que a anterior ou mais baixo tome uma referência o edifício de frente ou a calçada de sua rua e descubra a lua ascendente ou decrescente a lua gira em torno da terra mas em quantos dias depende se contamos do ponto de vista da lua ou da terra vamos somar como ponto de partida a lua nova o dia em que a lua está alinhada com o sol partindo daqui para completar uma volta em sua órbita e voltar para cá ela leva um pouco mais de 27 dias mas a terra avançou em sua órbita e ao final desses 27 dias a lua está aqui ela completou bem seu ciclo mas ainda não voltou para o seu alinhamento com o sol ela ainda não é lua nova a lua leva dois dias a mais para se alinhar de novo com o sol 29 dias enquanto a lua encontra seu ponto de partida ao fim de um pouco mais de 27 dias de lua nova a lua nova ela leva 29 dias no seu calendário conte os dias de uma lua nova a outra esse deslocamento de dois dias acontece todo mês e cria um ciclo de 13 meses e meio o que corresponde ao ciclo das grandes marés tudo se encaixa na mecânica do céu espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui a terra está percorrendo a parte de sua órbita que nos leva do equinócio de outono ao solstício de inverno que nós alcançaremos daqui a nove semanas de uma noite a outra a lua aparece mais redonda e mais luminosa de onde vem essa luz do sol é o sol que ilumina a lua a lua fica sempre iluminada em sua metade pelo sol a terra também a lua fica entre saturno à esquerda e júpiter à direita o que faz com que os planetas brilhem ainda é o sol júpiter é um planeta ele reflete a luz do sol como um espelho a terra faz a mesma coisa se havíssemos de júpiter ela brilharia como os outros planetas saturno também reflete a luz do sol menos que júpiter porque saturno está duas vezes mais afastado dele bem acima de saturno você pode ver alguenib não é um planeta é uma estrela ela é infinitamente mais distante que saturno sua luz é gerada por ela mesma alguenib como nosso sol talvez seja rodeada de planetas mas vista de longe de 1600 anos luz alguenib como nosso sol é apenas uma pequena estrela a luz do dia vem do sol o luar é a luz do sol que a lua reflete os planetas da mesma forma refletem a luz do sol ao contrário as estrelas brilham por conta própria como nosso sol no começo da semana você pode localizar Marte e Vênus à noite um perto do outro há quatro meses Marte era o único planeta visível à noite há dois meses Vênus apareceu ao lado de Marte por quê? os planetas se movem giram em torno do sol como a terra eles aparecem em lugares diferentes eles vagabundeiam pelo céu foi isso que lhes deu o nome de planetas em grego planetes significa vagabundo se você comprar um mapa do céu vai encontrar nele todas as estrelas seus nomes suas posições mas nenhum planeta os planetas não possuem residência fixa agora vistos da terra Vênus e Marte parecem se aproximar na realidade eles seguem suas órbitas a terra os precede daqui a duas semanas Vênus e Marte aparecerão alinhados em conjunção em seguida Vênus vai percorrer o mesmo caminho a terra vai progredir em sua órbita e Marte mais lentamente a sua dois meses mais tarde logo antes do Natal isso nos dá essa nova conjunção depois Vênus vai passar na frente do Sol e vai portanto desaparecer por algumas semanas enquanto Marte com sua lentidão vai permanecer visível no céu à noite os planetas bem que merecem seu nome de vagabundos quarta-feira à noite foi a lua cheia essa é a noite em que a lua que gira em torno da terra em quatro semanas fica mais afastada do Sol ela fica de frente para o Sol a lua como a terra e como todos os outros planetas fica sempre iluminada em sua metade pelo Sol e na noite da lua cheia ela nos mostra toda a metade que o Sol ilumina porque ela fica de frente para o Sol em oposição com o Sol ao mesmo tempo a lua estava alinhada com o planeta Saturno é claro a lua fica bem próxima à Terra Saturno fica 3 mil vezes mais distante mas no dia da lua nova olhando da Terra esses dois astros se encontravam na mesma direção Terra e lua deslizam entre o Sol e Saturno para que a lua fique alinhada com Saturno nas quatro semanas seguintes a lua vai completar uma volta em torno da Terra vai se alinhar com Saturno e no dia 12 de novembro observe será um alinhamento excepcionalmente preciso a lua passará exatamente na frente de Saturno e durante uma hora o esconderá nós vamos mostrar a você essa ocultação de Saturno pela lua quando haverá um encontro entre Vênus e a lua cheia nunca a órbita de Vênus fica no exterior da órbita da Terra enquanto a lua cheia deve ficar no exterior para ser iluminada em plena face pelo Sol portanto a lua cheia sempre no exterior jamais poderá se alinhar com Vênus no interior entretanto Vênus tem encontros com a lua quando a lua a lua se encontra no interior da órbita da Terra onde Vênus circula lua crescente e três semanas mais tarde lua decrescente no momento de seus alinhamentos com Vênus não é uma lua cheia é um crescente que aparece pois a lua está iluminada de lado pelo Sol os encontros com a lua cheia são reservados aos planetas exteriores quando eles passam em oposição com o Sol Marte Júpiter e Saturno mas atenção após seu alinhamento com Saturno a lua continuou seu périplo e se encontra portanto toda noite a dois palmos mais à esquerda que a anterior como o Sol atualmente acorda cada vez mais tarde mas você não olhe para o céu de manhã e lá a sul você verá a grande constelação Órion sim Órion reapareceu nós o tínhamos visto em abril nessa mesma posição à noite mas como a Terra continuou sua viagem em torno do Sol Órion pouco a pouco deslizou na direção oeste fora de nosso campo de visão por que Órion se encontra na mesma posição de seis meses atrás não à noite mas de manhã há seis meses a Terra estava aqui para ver Órion que está infinitamente longe do sistema solar é preciso se posicionar assim em abril Órion estava à esquerda do Sol nós o víamos à noite depois a Terra progrediu em sua órbita e o Sol se colocou entre a Terra e Órion todos os dias Órion atravessava o céu invisível escondido pelo céu azul iluminado pelo Sol a Terra ainda progrediu e desde setembro Órion está ficando pouco a pouco visível à direita do Sol situado assim à direita do Sol Órion de manhã precede o Sol e nós o vemos antes que o Sol nasça tudo que está à direita do Sol tanto a Lua quanto os planetas ou as estrelas fica visível de manhã se você só observa o céu de noite está perdendo metade do espetáculo Espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui a Terra está nos levando do equinócio de outono ao solstício de inverno que alcançaremos dentro de oito semanas neste momento o astro mais brilhante no céu da noite é Júpiter o maior planeta do sistema solar 300 vezes mais maciço do que a Terra nada além da famosa mancha vermelha um furacão milenar e quatro vezes maior do que a Terra Júpiter é uma esfera feita de gás jamais poderemos aterrissar nele pois lá nem existe terra nem superfície no centro dessa enorme esfera de gás encontra-se sem dúvida um núcleo rochoso ou metálico grande como a Terra o diâmetro de Júpiter é 12 vezes o da Terra sua massa é 300 vezes maior do que a da Terra as forças de atração impedem as quatro luas galiléias de girar em torno delas mesmas elas estão ligadas a Júpiter e mostram a você sempre o mesmo lado uma de suas luas Io é tão puxada entre a força gravitacional de Júpiter e a dos outros satélites que se deforma o que talvez seja a causa misteriosa de seu aquecimento e de suas erupções vulcânicas devido a sua massa e as suas forças de atração Júpiter possui um vazio ao seu redor Júpiter monopolizou toda a matéria interestelar de seu meio ambiente impedindo qualquer outro planeta de se formar em sua proximidade Júpiter só possui um vizinho Saturno vizinho distante ele fica a uma distância de 700 milhões de quilômetros do lado do Sol não há planetas vizinhos mas apenas a faixa de asteroides embaixo à direita parabéns aos astrônomos da antiguidade que adivinharam a importância desse planeta e deram a ele o nome de Júpiter que significa pai e mestre dos deuses Galileu no começo do século 17 descobriu os quatro satélites de Júpiter de Júpiter as luas galiléias visíveis com binóculo e que giram tão rápido em torno do planeta que mudam de posição todas as noites mas Júpiter é cercado por 16 planetas é um pequeno sistema solar como os nove planetas que giram em torno do Sol além dos planetas o Sol é cercado pela faixa de asteroides dois anéis invisíveis da Terra cercam Júpiter esse mini sistema solar é realmente muito pequeno ele é um milésimo da massa do Sol ao contrário na escala dos planetas Júpiter sozinho pesa o dobro de todos os outros planetas inclusive a Terra sua influência vai longe em todo o sistema solar a 800 milhões de quilômetros na órbita de Júpiter dois grupos de asteroides os troianos precedem e seguem Júpiter como uma escolta distante do pai dos planetas o Sol e Júpiter se formaram ao mesmo tempo há 4 bilhões e meio de anos no centro de uma mesma nebulosa atraindo e açambarcando matéria atraindo cada vez mais matéria o Sol se tornou tão maciço que as pressões interiores provocaram reações nucleares permanentes daí seu brilho enquanto o Sol se formava 700 milhões de quilômetros a parte Júpiter fazia a mesma coisa mas o resultado não foi o mesmo somente um grande planeta com anéis e satélites Júpiter é um Sol fracassado ele não atraiu muita matéria interestelar senão teria virado um Sol e teria iluminado nossas noites os planetas que giram em torno do Sol formam dois grupos bem diferentes perto do Sol os quatro planetas sólidos Mercúrio Vênus Terra e Marte longe do Sol os planetas gasosos Júpiter Saturno Urano e Netuno foi o afastamento do Sol que determinou o destino dos planetas perto do Sol fazia calor os gases evaporaram Mercúrio não tem mais atmosfera a Terra só conservou uma fina camada de gás o ar que respiramos longe do Sol os gases hidrogênio e hélio se mantiveram para formar planetas gigantes como Júpiter perto do Sol as forças de atração são maiores o Sol detém a rotação dos planetas próximos Mercúrio e Vênus longe do Sol Júpiter e Saturno giram duas vezes mais rápido do que a Terra perto do Sol a Terra só possui uma Lua Mercúrio e Vênus não tem nenhuma longe do Sol Júpiter e Saturno possuem inúmeros satélites e anéis Júpiter é um planeta como a Terra mas é um mundo bem diferente do nosso este fim de semana na noite de sábado para domingo será o fim do verão nós atrasaremos nosso relógio uma hora nossos relógios indicando a hora mostram a posição da Terra em relação ao Sol a princípio quando o Sol passa no meridiano de Paris é meio dia em Paris a Terra completa uma volta em 24 horas em cada hora a Terra mostra uma fatia diferente ao Sol a Terra é portanto dividida em 24 fatias em 24 fusos horários uma hora após ter mostrado o meridiano de Praga ao Sol a Terra vai mostrar ao Sol o meridiano de Paris duas horas após a Terra mostra ao Sol o meridiano no qual se encontra o Brasil e também a Groenlândia ainda duas horas mais tarde o Sol passa no meridiano de Nova York e três horas mais tarde no de Los Angeles sob o regime do horário de verão esses fusos horários se deslocaram para leste durante o verão os ingleses vivem com a hora de Praga os franceses e os alemães com a hora de Istambul este fim de semana voltando ao horário normal levamos os fusos horários para sua verdadeira posição onde a hora local corresponde mais ou menos a posição da Terra em relação ao Sol os relógios de Sol incorruptíveis nunca desviaram da hora que o Sol indica espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol desde o começo do ano nós percorremos 769 milhões de quilômetros na órbita da Terra durante 10 minutos enquanto você estiver observando estas imagens vai percorrer mais 18 mil quilômetros estamos aqui e alcançaremos a estação solstício de inverno dentro de 7 semanas na noite de sábado para domingo às 3 horas da manhã atrasamos o relógio para as 2 horas nós deixamos o horário de verão você atrasou seu relógio uma hora e de manhã pode dormir uma hora a mais por quê? sob o regime do horário de verão dizemos a nós mesmos levante são 8 horas enquanto o Sol ainda está em sua posição de 7 horas nossos relógios em horário de verão estão adiantados em relação ao Sol o horário de verão é como se nós tivéssemos nos mudado mil quilômetros na direção leste assim em Paris nos encontramos no fuso horário de Istambul no verão mudamos a hora artificialmente para economizar energia apagando as luzes mais cedo nas noites de verão dizemos oficialmente são 22 horas vá se deitar enquanto a Terra em relação ao Sol ainda está em sua posição de 21 horas agora no último fim de semana de outubro estamos reconectados com a verdadeira rotação da Terra voltamos para nosso verdadeiro fuso horário e nossos relógios indicam de novo quase a hora real por que quase? a cada minuto a Terra mostra um outro meridiano ao Sol cada cidade com uma hora local diferente durante toda a história da humanidade isso não incomodou ninguém até o momento em que as pessoas começaram a enviar telegramas e a conversar por telefone de um país a outro lá era preciso estar de acordo com a hora daqui a Terra completa uma volta em 24 horas em uma hora ela gira 15 graus por isso dividiu-se a Terra em 24 fusos horários de 15 graus este é o ângulo que o Sol parece percorrer em uma hora todos os lugares do mesmo fuso caminham com a mesma hora mas nós não nos contentamos com esses fusos de 15 graus para facilitar as comunicações alguns países instituíram uma zona larga de hora artificial que invade vários fusos a hora de Praga é a mesma para Madri Paris e Varsóvia enquanto suas cidades estão situadas em três fusos horários diferentes o Sol passa no meridiano de Praga ao meio dia os relógios de Praga indicam meio dia tudo normal o Sol leva quase uma hora para chegar a vertical de Paris e lá os relógios dos parisienses não indicam meio dia mas quase 13 horas a hora de Praga nós vivemos permanentemente deslocados uma hora em relação a rotação da Terra mas onde começa e onde termina o périplo anual da Terra nosso ano novo dia 1º de janeiro decretado em 1563 por Catarina de Médicis não corresponde a coisa alguma dia 21 de junho o dia do solstício de verão teria sido um belo ano novo além disso o monumento pré-histórico de Stonehenge na Inglaterra marca o nascer do sol no solstício de verão um outro ano novo muito prático teria sido o equinócio de primavera ele é o ponto zero o ponto vernal que os astrônomos utilizam para todos os seus cálculos mas os papas e os reis eram sempre mais fortes que os cientistas nosso 1º de janeiro é portanto um compromisso entre uma festa pagã no solstício de inverno de 21 de dezembro a data do nascimento de Jesus Cristo em 24 de dezembro e o primeiro dia de um mês do calendário romano como o calendário romano não começava em janeiro mas em março os meses se encontram com uma falsa numeração nosso setembro como 7 não é mais o sétimo mês mas o nono novembro como 9 não é mais o nono mês mas o décimo primeiro e dezembro como 10 não é mais o décimo mês mas o décimo segundo isso tudo não fez a terra desviar de sua órbita esta viagem não acontece sempre com a mesma velocidade pois a terra quando está próxima ao sol avança um pouco mais rápido e quando está afastada do sol um pouco mais lentamente este fim de semana o atraso da terra em relação ao sol atinge seu ponto máximo e você pode vê-lo tome referências em sua casa anote onde o sol se põe sobre o edifício em frente ou no horizonte no dia do solstício de inverno o sol se põe aqui no dia do solstício de verão aqui todo ano à medida em que os dias se prolongam e depois retardam o sol regride e a cada pôr de sol de primavera corresponde um pôr de sol de outono no equinócio de primavera o sol se põe aqui às 20 horas no equinócio de outono no mesmo lugar às 20 horas também mas antes e depois do equinócio as coisas acontecem de forma diferente seis semanas antes do equinócio de primavera o sol se pôs aqui às 19 horas e seis semanas após o equinócio de outono hoje aqui exatamente no mesmo lugar e à mesma hora não meia hora antes às 18h30 por que no mesmo lugar mas não à mesma hora porque no outono a terra se atrasou e o sol portanto está adiantado o sol se põe no mesmo lugar da primavera só que meia hora mais cedo adiantado após algumas semanas todas as noites Vênus e Marte aparecem cada vez mais próximos hoje eles estão alinhados um com o outro como os três planetas Vênus Terra e Marte chegaram a este alinhamento há dois meses a terra estava aqui Vênus aqui e Marte lá depois a terra e os dois planetas avançaram em suas órbitas vemos bem que o ângulo entre Vênus e Marte diminuiu e hoje aí está estamos em alinhamento em conjunção quando os três planetas continuarem Vênus fazendo esse contorno vai se colocar do outro lado de Marte e dentro de dois meses antes do Natal estaremos numa segunda conjunção Vênus-Marte e o que é aquilo lá em cima à esquerda é Júpiter Júpiter planeta distante se move bem lentamente mas como Vênus Terra e Marte correm em suas órbitas próximas ao Sol Júpiter desliza pouco a pouco no mesmo eixo na verdade esses planetas permanecem muito afastados uns dos outros é apenas do nosso ponto de vista que eles parecem próximos espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui e estamos indo para o solstício de inverno que alcançaremos dentro de seis semanas esta viagem é feita sobre uma bola que gira em torno de seu eixo você vê a Terra girar você vê as horas passando nos relógios de Sol eles são de alguma forma um modelo reduzido do eixo da Terra quando a Terra gira a sombra marca a hora e a rotação da Terra outras referências mostram a rotação da Terra a sombra de uma árvore que se desloca durante o dia ou os raios de Sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o solo é assim que todos os dias a toda hora sem instrumentos astronômicos você pode ver a Terra girar mas a rotação da Terra impede a observação do céu nós somos acompanhados pelos planetas mas temos dificuldade em observar seus movimentos se a Terra avançasse em sua órbita sem girar em torno de si mesma como um trem em seu trilho teríamos todo o tempo para ver a nossa direita os planetas cuja velocidade dobramos por exemplo Marte e a nossa esquerda Mercúrio ou Vênus os planetas que giram mais rápido mas a Terra é um enorme carrossel que avançando gira em torno de seu eixo tudo parece girar pois nosso campo de visão gira com a Terra e nós vemos o Sol atravessar o céu mas isso é apenas o efeito da rotação da Terra e à noite a rotação da Terra faz desfilar perante você lua planetas estrelas e impede que você possa distinguir os verdadeiros movimentos dos astros devido a rotação da Terra vemos o céu como um piloto tentando aterrissar sobre a pista enquanto o avião parte em disparada seria preciso estabilizar nosso campo de visão por exemplo para observar e compreender o verdadeiro movimento da Lua você precisa se liberar dos efeitos da rotação da Terra tomando referências no horizonte na calçada de sua rua sobre o edifício em frente a sua casa e lá observe a passagem da Lua a Lua que atravessa o céu da esquerda para a direita não é o verdadeiro movimento da Lua é o efeito da Terra que gira você verá o verdadeiro movimento da Lua amanhã à noite quando ela estará a dois palmos mais à esquerda que a anterior e no dia seguinte ainda mais à esquerda esse deslocamento de uma noite a outra mostra que a Lua gira em torno da Terra e em 29 dias pouco menos de um mês após uma volta completa ela voltará novamente para sua referência desta noite durante esse tempo a Terra continua sua viagem em torno do Sol como ver esse movimento à medida em que a Terra progride o ângulo dos raios do Sol muda neste momento a metade norte da Terra se volta cada vez mais contra o Sol o Sol de um dia a outro de uma semana a outra passa mais perto do horizonte o edifício em frente vai servir de referência para nós se você olhar sempre a mesma hora verá a sombra subir de semana em semana e os raios de Sol penetram todos os dias um pouco mais na direção do fundo da casa observe esse raio e imagine a posição da Terra no sistema solar imagine seu lugar no universo durante esta viagem oito planetas nos acompanham podemos ver quatro deles Vênus nosso vizinho na direção do interior do lado do Sol Marte nosso vizinho na direção do exterior Júpiter muito distante porém muito brilhante e Saturno ainda mais longe como os planetas giram em suas órbitas com velocidades diferentes eles mudam constantemente de posição no céu eles giram muito rápido Vênus a 125 mil quilômetros por hora Mercúrio a 180 mil quilômetros por hora mas como nós os vemos de muito longe seus deslocamentos gigantescos se tornam muito pequenos e parecem muito lentos nós não conseguimos perceber movimentos muito lentos então como ver os movimentos dos planetas para ver uma flor desabrochar devemos artificialmente acelerar seu movimento aqui na sua tela nós estamos acelerando os movimentos dos planetas para mostrá-los a você na realidade você pode de qualquer maneira acelerar os movimentos dos planetas tome referências uma árvore uma casa e depois compare a progressão dos planetas de uma semana a outra Vênus Marte e Júpiter você verá seu deslocamento poderá imaginar suas órbitas e ver o funcionamento do sistema solar uma volta completa da Terra em torno do Sol constitui os 360 graus que a Terra percorre 365 dias portanto um grau por dia de uma noite a outra as estrelas aparecem um grau mais à direita mas toda noite a rotação da Terra faz oscilar todo o céu com todas as estrelas então como perceber esse deslocamento cotidiano tão pequeno de um grau tomando referências árvores no horizonte o teto de um edifício a calçada da rua e uma referência no tempo a mesma hora todas as noites se você olhar todos os dias a mesma hora para a mesma direção encontrará a Terra na mesma posição que a anterior e verá o deslocamento das estrelas você não vai mais ser incomodado pela rotação da Terra liberado do efeito de rotação você poderá ver de uma noite a outra ou de uma semana a outra a progressão da Terra em sua órbita ela desenha nesse pequeno deslocamento das estrelas toda noite um palmo de mão toda semana para entender os movimentos dos astros não são necessários instrumentos sofisticados basta tomar referências e são de graça espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol é uma viagem real neste momento enquanto você vê estas imagens a Terra leva você a 107 mil quilômetros por hora através do espaço estamos aqui chegaremos dentro de cinco semanas a estação solstício de inverno o dia mais curto do ano em uma semana de uma lua a outra a lua se aproximou do eixo Terra-Saturno depois ela deslizou exatamente entre a Terra e Saturno que fica quatro mil vezes mais afastado para os observadores na Europa a lua fez Saturno desaparecer na noite de terça-feira excepcionalmente graças a Saturno você pode ver o movimento da lua em linha reta as duas e meia da manhã a lua se aproxima cada vez mais de Saturno e de repente antes que a lua se junte a ele Saturno desaparece como o que apagado do céu o planeta foi ocultado pela parte não iluminada da lua ao fim de uma hora aproximadamente na borda do disco lunar à direita Saturno reaparece observando com binóculos é como se uma pequena bola luminosa se afastasse lentamente da lua esse pequeno ponto luminoso é na verdade o planeta gigante Saturno que reaparece graças a Saturno pudemos ver a lua se mover Saturno é o mais distante dos planetas visíveis sem telescópio ele está dez vezes mais afastado do sol do que a terra Saturno leva trinta anos para dar uma volta em torno do sol durante sua vida Saturno só terá dado três voltas durante 15 anos vemos a parte de cima dos anéis de Saturno no momento em que a terra cruza o plano dos anéis não os vemos mais depois durante 15 anos vemos a parte de baixo desde o último cruzamento em 1995 os anéis desapareceram três vezes seguidas o que mostra bem o movimento rápido da terra na primavera a terra se alinhou pouco a pouco com o plano dos anéis e o atravessou os anéis desapareceram no verão a terra avançando mais rápido do que Saturno atravessou uma segunda vez o plano dos anéis depois do inverno os anéis desapareceram uma terceira vez dessa vez a terra passou pelo lado sul dos anéis e nós os veremos por baixo até 9 de abril de 2009 de onde vem os anéis de Saturno e os menos espetaculares dos outros planetas exteriores Júpiter Urano e Netuno cada astro cada planeta exerce uma força de atração sobre o espaço que o cerca em torno de cada planeta existe um limite que satélite algum nem cometa nem asteroide pode transpor sem ficar deformado e deslocado pelas forças de atração do planeta em torno de Saturno o limite se encontra a 80 mil quilômetros e os asteroides que transpõem esse limite são desintegrados a força de atração de Saturno atrai com mais força na parte próxima do asteroide do que na outra parte devido ao conflito dessas forças de atração o asteroide se desloca os fragmentos esbarram um no outro e após colisões múltiplas esses cascalhos formam um disco no plano equatorial do planeta parecido com o plano no qual os planetas gravitam em torno do Sol se nossa Lua deixasse sua órbita seria a 18 mil quilômetros que ela se rasgaria em pedaços devido às forças de atração da Terra os restos formariam um anel em torno do nosso Equador e no inverno o Sol se poria atrás de um pano de pedras de Lua Saturno é uma enorme bola gasosa quase tão grande quanto Júpiter a Terra caberia dez vezes no diâmetro de Saturno Saturno gira mais rápido do que a Terra em torno de seu eixo em apenas dez horas uma bola de gás que gira tão rápido é forçosamente deformada pelas forças centrífugas Saturno é o planeta mais achatado a Terra planeta sólido é achatada de 40 quilômetros somente Júpiter grande planeta gasoso girando mais rápido do que a Terra é achatado de 8 mil quilômetros Saturno de 12 mil quilômetros poderíamos colocar a Terra inteira no achatamento de Saturno Saturno também detém os recordes de fraca densidade a Terra é feita da matéria mais densa de todos os planetas cinco vezes mais densa do que a água um decímetro cúbico de Terra pesa 5 quilos enquanto um decímetro cúbico d'água pesa 1 litro apenas 1 quilo um decímetro cúbico de Saturno pesa apenas 700 gramas o que é mais leve do que a água se houvesse em algum lugar um mar tão grande Saturno boiaria na superfície enquanto a Terra afundaria além de seus anéis famosos Saturno é rodeado por inúmeros satélites que gravitam ao seu redor o maior Titã também é o maior satélite do sistema solar ele tem o tamanho de um planeta maior do que Mercúrio Titã é o único satélite a ser envolvido por uma atmosfera cinco vezes mais densa do que a Terra a superfície de Titã é uma mistura de rochas e de gelo lá faz muito frio menos 170 graus centígramos os lagos que você está vendo não são formados por água mas sim por metano líquido na atmosfera de Titã formam-se moléculas orgânicas cada vez mais complexas elas poderiam estar no limiar de uma evolução de vida primitiva de bactérias atualmente a sonda Huygens está indo para Titã ela chegará na vizinhança de Saturno em 2004 e cairá de paraquedas sobre Titã para analisar sua atmosfera poderia surgir vida nos gelos de Titã você saberá mais sobre ele em 2004 espaçonave Terra versão e distribuição Sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui a Terra gira em sua órbita a 107 mil km por hora e alcançará a estação solstício dentro de quatro semanas no programa anterior talvez você tenha visto estrelas cadentes as Leônidas elas se chamam Leônidas porque parecem vir da constelação de Leão a meio caminho entre a Ursa Maior à esquerda no alto e Sirius à direita logo acima do horizonte na realidade as estrelas cadentes poeiras de cometas nada tem a ver com as estrelas que formam a constelação de Leão bilhões de vezes mais afastadas os cometas deixam restos que a Terra atravessa são as estrelas cadentes bem perto de nós a 100 km de altitude essas minúsculas poeiras se inflamam ao contato da atmosfera da Terra as Leônidas ficam espalhadas na trajetória do cometa Temple Turtle que a cada passagem a cada 33 anos deixa novos restos e provoca uma primavera de estrelas cadentes o astrônomo italiano Schiaparelli tinha observado uma passagem em 1866 e predisse uma chuva de estrelas cadentes para a vez seguinte mas ele não contava com Júpiter que passou perto da trajetória do cometa o campo gravitacional do planeta gigante desviou as partículas para longe da Terra nada de estrelas cadentes desde então o cometa Temple Turtle passou várias vezes ele recarregou sua trajetória com restos novos alguns dos quais se inflamam ao contato da atmosfera da Terra durante milênios toneladas de meteoritos caíram sobre a Terra foram eles que nos trouxeram aquilo que desencadeou a vida sobre a Terra isso nós não sabemos é possível que cometas ou asteroides tenham trazido os elementos químicos necessários para que a vida começasse na Terra micro-organismos sobreviventes a uma viagem no espaço como bactérias preservadas no âmbar durante milênios pode ser também que a vida na Terra tenha começado sem contribuições exteriores por exemplo sob o efeito de golpes de relâmpago num pântano de metano o que é a vida? é uma molécula que aprende a fazer uma cópia dela mesma sob algumas condições essa multiplicação teria se produzido espontaneamente sobre a Terra essas condições podem existir perfeitamente fora da Terra na nossa Lua? não lá não existe atmosfera nem água as crateras e as marcas de impactos não mudam há milhões de anos as únicas marcas de vida são as gravações dos astronautas que caminharam sobre a Lua há um quarto de século e que também permanecerão intactas por milênios haveria vida nos outros planetas ou fora do sistema solar? estamos sozinhos no universo? investigamos Marte há séculos em 1976 a sonda Viking que sobrevoa Marte transmitiu uma foto espantosa na paisagem marciana um rosto humano nos observa era apenas é claro a sobra de um montículo mas para além da lenda dos pequenos homens verdes os traços eventuais de micróbios marcianos nos foram revelados sobre o solo árido de Marte distinguimos os traços de antigos rios logo há bilhões de anos havia água em Marte também havia vida há 16 milhões de anos um grande asteroide teria caído sobre Marte lançando fragmentos de solo no espaço a massa de Marte constitui apenas um décimo da massa da Terra basta um pouco de energia para colocar pedras em órbita uma dessas pedras transformada em meteorito após ter girado longamente em torno do Sol finalmente cruzou a órbita da Terra e aterrissou na Antártica descoberto e analisado esse meteorito esse mensageiro marciano teria fornecido provas de vida primitiva aqueles que ainda duvidavam disso agora podem ter certeza desses traços ínfimos de micróbios também procuramos do lado de Júpiter as sondas espaciais sobrevoaram Europa uma das luas de Júpiter sua superfície é uma crosta espessa de gelo que talvez cubra o oceano a presença d'água faz pensar que lá poderia existir vida mas que vida a menos 150 graus centígrados pelo menos bactérias como aquelas que vivem em nossas geleiras polares mas certamente não extraterrestres que dividiriam nosso entusiasmo pela exploração espacial sondas espaciais exploram Saturno também talvez houvesse micro-organismos em Titã um satélite de Saturno mas em nenhum lugar do sistema solar existem extraterrestres com os quais nós poderíamos fazer verdadeiros contatos e fora do sistema solar provavelmente sim mas onde encontrá-los em nossa galáxia dentre os bilhões de estrelas seria preciso encontrar algumas delas que se parecessem com o nosso sol dentre essas estrelas seria necessário encontrar aquelas que tem planetas dentre esses planetas aqueles que tivessem uma atmosfera e condições necessárias à vida seria preciso encontrar extraterrestres que tivessem evoluído exatamente a mesma velocidade do que nós se eles são menos desenvolvidos não podem se comunicar se eles são mais desenvolvidos que nós talvez já tenham nos descoberto mas nós não interessamos a eles no tempo que passa pelo universo nossa civilização atual é apenas um momento muito breve para nos comunicarmos com os extraterrestres na outra extremidade da galáxia seria preciso que todos esses critérios coincidissem então poderíamos nos comunicar porém tal encadeamento de coincidências é pouco provável o encontro com extraterrestres mostra bem que há uma grande diferença entre aquilo que é possível e aquilo que é provável espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui a terra está nos levando do equinócio de outono ao solstício de inverno que alcançaremos dentro de três semanas o eixo da terra aponta sempre na mesma direção e a metade norte da terra se volta cada vez mais contra o sol atualmente no círculo polar a noite dura 20 horas o dia 4 horas o horizonte a essa latitude está quase paralelo ao plano no qual a terra circula em torno do sol no equador o horizonte é quase perpendicular a esse plano à noite o sol mergulha em ângulo reto sob o horizonte quando o sol acaba de passar sob o horizonte é o crepúsculo o sol ainda ilumina um pouco a paisagem enquanto se encontra a menos um palmo sob o horizonte 6 graus lá onde a maioria das pessoas mora em torno do 45º paralelo o sol leva uma hora para descer 6 graus sob o horizonte o crepúsculo dura então uma hora ao meio dia na Tunísia ou na Sicília a trajetória do sol é mais rápida ao fim de meia hora o sol já desceu 6 graus abaixo do horizonte o crepúsculo só dura meia hora no equador em 20 minutos é noite no polo norte seis semanas de crepúsculo você pode ver a progressão da terra em sua órbita tomando as estrelas como referências elas deslizam de uma noite a outra um grau para a direita em 365 dias 360 graus uma volta completa na verdade é a terra que circula em torno do sol e nós vemos todas as noites as mesmas estrelas um pouco mais cedo quatro minutos mais cedo em um mês isso dá duas horas esta semana às 22 horas é a constelação de órion que nasce no horizonte as estrelas que você está vendo esta noite às 22 horas serão reencontradas daqui a um mês em dezembro duas horas mais cedo às 20 horas e em janeiro você verá as estrelas exatamente no mesmo lugar ainda duas horas mais cedo às 18 horas e em fevereiro duas horas mais cedo às 16 horas não às 16 horas ainda será dia as estrelas estarão lá porém invisíveis escondidas pela atmosfera que o sol ilumina todos os meses a terra passa na frente das mesmas estrelas duas horas mais cedo duas horas durante 12 meses dá 24 horas um dia completo portanto durante um ano você verá as mesmas estrelas na mesma posição à mesma hora de hoje os anciãos liam a hora nas estrelas também para você o universo das estrelas pode ser um grande relógio se você não confundir estrelas e planetas todos os anos o planeta Vênus escolhe uma outra estação para brilhar no céu à noite quando Vênus estiver visível no outono à noite e a oeste você perceberá de manhã um astro brilhante no mesmo lugar do céu onde você viu Vênus na noite anterior é Sirius costumamos confundir Sirius com Vênus pois esses dois astros muito brilhantes às vezes aparecem nos mesmos lugares eles pertencem no entanto a mundos completamente diferentes Sirius é uma estrela ela fica muito longe de nós sua luz leva nove anos para chegar até nós Vênus é um planeta ele não brilha ele nos envia a luz que recebe do sol Vênus fica bem perto de nós a luz que ele reflete chega a nós em quatro minutos vemos Sirius de muito longe vemos a estrela nesta direção e a encontramos no ano seguinte a mesma data a mesma hora na mesma direção ao contrário o planeta Vênus vai se mover ele está aqui mas no ano que vem quando repassamos por onde estamos hoje ele estará longe atrás do sol para que Terra e Vênus se encontrem na posição desta noite é preciso que eles se persigam até novembro de 2005 oito anos enquanto Sirius todos os anos está no encontro deles por que o planeta Vênus aparece à noite no mesmo lugar do céu onde no dia seguinte de manhã aparece Sirius tão brilhante quanto Vênus será que um dia o planeta Vênus vai passar na frente da estrela Sirius nunca tanto Vênus quanto a Terra e todos os planetas circulam mais ou menos no mesmo plano os grupos de estrelas as constelações na parte de trás desses planos formam o Zodíaco a estrela Sirius faz parte da constelação do grande cão que fica mais baixa no céu do que do Zodíaco abaixo de Gêmeos Vênus durante seu périplo passará assim sucessivamente na frente das constelações de Touro Gêmeos Câncer Leão e todos os astros mas jamais perto de Sirius ou perto da Ursa Maior uma constelação bem acima do Zodíaco como é que então vemos Vênus à noite no mesmo lugar que Sirius de manhã é ainda por causa do eixo inclinado da Terra à noite enxergamos assim vemos Vênus ao lado da constelação de Sagitário de manhã enxergamos assim Sirius aparece no mesmo lugar do céu Vênus à direita no alto e na frente do Zodíaco jamais encontrará Sirius à esquerda embaixo em sua órbita Vênus é mais rápido do que a Terra toda vez que ele nos alcança a cada 20 meses aproximadamente deveríamos vê-lo passar entre nós e o Sol mas a órbita de Vênus é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra a maior parte do tempo Vênus visto da Terra passa então um pouco acima ou abaixo do Sol todos os anos no começo de junho e de dezembro a Terra atravessa o plano da órbita de Vênus para um alinhamento perfeito seria necessário que Vênus passasse nesse mesmo ponto exatamente no mesmo dia aí poderíamos ver Vênus transitar na frente do Sol um trânsito de Vênus é portanto muito raro é preciso esperar mais de um século mas quando ele ocorre o próximo vem apenas oito anos mais tarde em 1761 o astrônomo francês Le Gentil viaja para as Índias para ver o trânsito de Vênus um pequeno ponto negro que em algumas horas passa na frente do Sol mas Le Gentil chega atrasado frustrado e persistente Le Gentil permanece nas Índias ele sabe que oito anos mais tarde Vênus mais uma vez passará na frente do Sol para você será em 2004 e depois em 2012 a ocasião de ver com seus próprios olhos a ordem nessa desordem das órbitas espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui alcançaremos a estação solstício em duas semanas esta semana vamos ver como os astros são ligados entre si o pequeno planeta Mercúrio fica tão perto do Sol que não podemos vê-lo exceto quando ele se desloca ao máximo como esta semana após o pôr do Sol Mercúrio tem tempo para brilhar Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol aquele que gira mais rápido em sua órbita uma volta completa em três meses quatro vezes mais rápido do que a Terra Mercúrio deve obrigatoriamente girar muito rápido para ficar em órbita para contrabalançar a enorme força de atração que o liga ao gigantesco Sol bem próximo a força de atração do Sol deteve a rotação de Mercúrio em torno de seu eixo e o faz girar bem lentamente em 59 dias ao invés de um dia como na Terra acontece que uma zona de Mercúrio que passou na sombra volta para o Sol porque sua rotação muito lenta faz com que o Sol o agarre neste lugar poderíamos ver o Sol se pôr no horizonte e depois voltar novamente durante alguns dias mesmo de dia o céu fica negro e estrelado porque não existe atmosfera não existe ar não existe céu azul mas ainda assim duplos por de Sol todos os dias visto da Terra o Sol parece atravessar o céu da esquerda para a direita pois a Terra gira no outro sentido no sentido contrário dos ponteiros de um relógio a maioria dos planetas gira em torno de seu eixo no mesmo sentido mas não Vênus que você pode ver nesta noite a oeste logo após o pôr do Sol por que Vênus não gira no mesmo sentido que a Terra e a maioria dos outros planetas porque ele está ligado ao Sol como Vênus se encontra mais perto do Sol do que a Terra as forças de atração do Sol agem com vantagem sobre Vênus e principalmente sobre a atmosfera muito densa que envolve Vênus essa atmosfera de gás carbônico e de azoto tem uma pressão 100 vezes mais forte do que a nossa atmosfera terrestre astronautas poderiam flutuar nela sem paraquedas estando é claro protegidos do calor de 400 graus centígrados as forças de atração do Sol deformaram essa densa atmosfera venusiana durante bilhões de anos essa deformação teria ralentado a rotação e desequilibrado o planeta a ponto de pará-lo e fazê-lo voltar lentamente em sentido inverso o planeta também pode desequilibrado ter sido perturbado o que explicaria sua rotação em sentido contrário ao de todos os outros planetas os planetas gigantes Saturno e Júpiter também agem sobre sua redondeza a massa de Saturno é 100 vezes a da Terra a de Júpiter 300 vezes a enorme força gravitacional de Júpiter se estende a 800 milhões de quilômetros à sua direita e à sua esquerda sua órbita é povoada por dois grupos de asteroides os troianos que flutuam no espaço a 60 graus de Júpiter onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais os troianos formam com Júpiter e o Sol triângulos iguais que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter o mesmo fenômeno acontece em tamanho reduzido em torno de Saturno três de seus satélites TETES Calypso e Telesto gravitam na mesma órbita em ângulos de 60 graus e numa outra órbita saturniana ainda três satélites a 60 graus um do outro inscrevendo círculos em torno de cada satélite esses círculos se encontram onde o vizinho está é apenas em torno de Saturno que satélites dividem uma mesma órbita assim eles desenham em tamanho grande a forma universal do hexágono que nós vemos em formato pequeno por toda a natureza em pétalas de flores e cristais de neve devido a sua força de atração a Terra pegou a Lua e a impede de girar livremente nós vemos sempre a mesma metade a mesma face da Lua o Sol ilumina sempre uma metade da Lua a metade voltada para o Sol em amarelo mas que não corresponde a metade em azul voltada para nós hoje a metade voltada para o Sol e a face visível da Lua cobrem-se um pouco esta parte iluminada é o crescente da Lua em sua progressão a metade voltada para o Sol em amarelo e a face visível da Lua em azul cortam-se pela metade é a meia Lua na Lua cheia a face visível da Lua voltada para nós corresponde exatamente a metade que está voltada para o Sol e lá nós não vemos um crescente mas toda a metade iluminada pelo Sol a Lua cheia toda redonda uma semana mais tarde é meia Lua depois depois na Lua Nova quando a Lua está alinhada com o Sol este ilumina a face da Lua em amarelo que da Terra nós nunca vimos a face escondida da Lua vista da Terra a Lua nos mostra sempre a mesma face a meia Lua é sempre essa mesma face iluminada em sua metade pelo Sol e a outra metade a esquerda é a face escondida da Lua não a face escondida da Lua é o lado que fica sempre de costas para a Terra aqui em branco quando você olha para a Lua com binóculos vê partes mais escuras e mais claras montanhas e crateras impactos deixados por asteroides há bilhões de anos depois algumas regiões da Lua foram inundadas pela lava vulcânica cobrindo as crateras e formando as partes mais lisas essas partes ficaram quase intactas com poucas crateras porque as colisões de asteroides muito numerosas na época em que o sistema solar se formou diminuíram pouco a pouco em compensação sobre a face escondida da Lua fotografada por sondas espaciais há crateras por toda a parte por quê? esse é o lado que não é protegido pela Terra o lado que é voltado para o exterior e é de lá que vêm os asteroides não do lado da Terra portanto é a face escondida da Lua que recebe mais golpes sendo por isso coberta de crateras espaçonave Terra versão e distribuição sinapse Terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol estamos aqui e alcançaremos a estação solstício dentro de uma semana este fim de semana você pode ver as últimas estrelas cadentes do ano as geminidas que parecem vir da constelação de gêmeos mas que não tem coisa alguma a ver com essas estrelas as estrelas cadentes estão bem mais perto do que a Lua são os traços luminosos dos fragmentos de cometas que penetram na atmosfera da Terra quando a Terra penetra através de seu enxame assim elas nos indicam a direção na qual a Terra nos leva e quando não há estrelas cadentes como saber aonde estamos indo já que a Terra não para de girar em torno de seu eixo a Terra gira em torno do Sol no sentido anti-horário para saber a direção do curso da Terra você deve sempre ter o Sol à sua esquerda quando você tiver o Sol à esquerda vai estar olhando mais ou menos para frente de manhã posicione-se à direita do Sol nascente olhe para o Sul e você vai estar vendo o sentido do curso da Terra ao meio-dia o Sol fica a Sul posicione-se à direita dele você verá o Oeste ao meio-dia a Terra penetra na direção Oeste e à noite posicione-se à direita do Sol poente você verá o Norte e estará no sentido do curso da Terra assim a todo momento você saberá como olhar para frente esta viagem dura 365 dias um dia é uma volta completa da Terra em torno de seu eixo em 24 horas de meio-dia a meio-dia mas atenção em relação às estrelas a Terra leva apenas 23 horas e 56 minutos para completar uma volta esta noite a estrela Aldebaran à direita de Órion aparece a pleno sul à meia-noite na noite seguinte Aldebaran já passa novamente a pleno sul às 23 horas e 56 minutos por que quatro minutos antes? no momento em que a Terra completou uma volta em relação às estrelas ela ainda não tinha completado uma volta em relação ao Sol A Terra avançando em sua órbita se deslocou falta um grau para que ela encontre o Sol sob o mesmo ângulo A Terra ainda deve continuar a girar durante quatro minutos A Terra encontra as estrelas ao fim de 23 horas e 56 minutos mas leva quatro minutos a mais para encontrar o Sol sob o mesmo ângulo 23 horas e 56 minutos mais quatro minutos 24 horas A conta está certa mas em 24 horas a Terra não completa apenas uma volta ela completa uma volta mais um grau É por isso que as estrelas de uma noite a outra deslizam um grau para a direita um palmo em uma semana Em breve a Terra chegará em sua posição mais próxima ao Sol Dia 3 de Janeiro A órbita da Terra é ligeiramente elíptica Quando a Terra está mais perto do Sol a força de atração do Sol é maior A Terra acelera O Sol parece se atrasar em relação a nossos relógios pois a mecânica rígida e regular de nossos relógios não consegue se adaptar constantemente às passagens do Sol que variam de um dia a outro Em dezembro quando nossos relógios indicam ao meio-dia o Sol se encontra um pouco mais à esquerda De um dia a outro ele se atrasa Em compensação os relógios de Sol indicam sempre fielmente a posição do Sol Na época de Luís XIV os relógios cada vez mais precisos apresentaram uma diferença em relação aos relógios de Sol uma diferença entre a hora oficial e a hora solar Foi preciso então fazer com que os relógios de Sol ficassem mais precisos A linha reta de sua indicação de meio-dia foi substituída por um oito alongado que é o espelho das posições do Sol durante o ano Quando devido à aceleração da Terra o Sol parece estar atrasado principalmente no inverno a sombra aparece aqui à esquerda Quando o Sol parece estar adiantado principalmente no outono a sombra aparece aqui à direita Sombra à esquerda o Sol está atrasado em relação à hora oficial Sombra à direita o Sol está adiantado em relação à hora oficial Em dezembro a trajetória do Sol diminui A duração do dia diminui O solstício de inverno será o dia mais curto o leque do dia se fecha O solstício será o dia em que o Sol nascerá mais tarde e se porá mais cedo Não O pôr do Sol mais cedo do ano já é hoje De 6 a 18 de dezembro o Sol se põe todas as noites praticamente à mesma hora Mas a cada manhã ele nasce um minuto mais tarde E todos os dias o Sol passa um pouco mais tarde em seu ponto culminante Nossos relógios são regidos por uma hora média válida por todo o ano No momento em que a Terra acelera o Sol parece se atrasar Todos os dias ele atravessa o meridiano um pouco mais tarde De um dia a outro o Sol nasce mais tarde Mas se põe a mesma hora todas as noites O pôr do Sol mais cedo do ano é agora à noite O tempo para As noites se prolongam os dias diminuem Por que a noite fica escura? Por que nós nos encontramos na sombra da Terra? Os raios de Sol não podem nos alcançar Do lado da noite a atmosfera não fica exposta ao Sol O Sol ilumina a atmosfera que envolve a Terra Essa mistura de azoto e de oxigênio aparece azul Nossa Terra vista do espaço se apresenta como o planeta azul Aquilo que percebemos como dia é o efeito do Sol sobre a atmosfera Além dos raios que vêm diretamente do Sol a atmosfera assim iluminada espalha por toda a parte uma luz indireta difusa que ilumina até os espaços à sombra Na Lua onde não há atmosfera realmente não há dia Mesmo iluminada pelo Sol o céu permanece negro As máquinas espaciais são iluminadas pelo Sol mas navegam no céu negro As estrelas são sóis distantes visíveis mas afastadas demais para nos iluminar O Sol envia raios de luz por toda a parte em todas as direções mas tudo o que vemos são alguns raios que os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno nos enviam Os raios de luz que não têm nada para iluminar permanecem invisíveis Espaçonave Terra versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol Este fim de semana chegamos na estação do solstício de inverno O eixo inclinado da Terra faz sua metade norte pender na sombra Nós passamos cada vez menos horas ao Sol e cada vez mais horas na sombra da Terra Em torno de 45 a 50 graus norte onde a maioria das pessoas mora são 16 horas de obscuridade contra 8 horas de Sol A noite dura o dobro do dia Mais a norte a 60 graus em São Petersburgo Estocolmo Oslo Ancoraj São 18 horas de noite contra 6 horas de dia 3 quartos de noite para 1 quarto de dia E a 67 graus ao norte do Equador 24 horas de noite No dia do solstício o Sol não vai nascer é o círculo polar Nesses dias de fim de dezembro os passageiros com destino a Los Angeles vão ter dois pôr de Sol e dois nascer de Sol Em cima da Groenlândia eles vão entrar na sombra da Terra vão atravessá-la e mais tarde o avião vai sair da sombra Os passageiros veem o Sol se pôr não à noite mas sim ao meio-dia E algumas horas mais tarde saindo da sombra da Terra eles vão ver um nascer do Sol em plena tarde Hoje para ver os efeitos do solstício não é mais necessário ir explorar o Polo Norte Durante todo o ano os raios de Sol passam apenas de raspão nas regiões polares do Norte e do Sul Quanto maiores as calotas polares brancas mais a Terra envia os raios do Sol no espaço em vez de absorvê-los No século X o Sol devia brilhar um pouco mais o que provocou um aquecimento espantosamente rápido Quando as calotas polares derretem elas se retraem as superfícies da Terra diminuem a Terra reflete menos os raios absorvendo-os mais fica mais aquecida faz a banquisa derreter até permitir que os vikings colonizem a Groenlândia No século XVI fazia mais frio o gelo aumenta as calotas polares brancas aumentam a Terra reflete os raios absorvendo-os menos fica menos aquecida as banquisas aumentam até impedir o acesso a Groenlândia A colonização terminou Atualmente teme-se um novo aquecimento que faria derreter as geleiras polares veja o que restaria da Europa Hamburgo Amsterdã Veneza Londres e até Nova York seriam inundadas Mas isso não acontecerá amanhã O sol é nosso aquecimento Todos os dias quando o sol aparece o aquecimento acontece É a tarde que faz mais calor À noite sem sol o aquecimento para É ao amanhecer que faz mais frio É o ciclo diário quente e frio O ciclo anual quente e frio é conhecido por todos No verão quando o sol está alto no céu faz calor Quando ele está baixo como nessa semana de solstício começa a fazer frio São duas as razões Quando o sol atravessa o céu em sua trajetória mais curta o aquecimento dura menos Mas também o aquecimento é menos forte Os raios do sol são divididos sobre uma superfície maior Eles aquecem menos A atmosfera vai se resfriar Às vezes a água vai aparecer como neve ou como gelo Existem ciclos mais longos como o ciclo de 26 mil anos durante o qual o eixo da terra descreve um círculo O ângulo dos raios do sol se modifica durante milênios O clima muda lentamente porém constantemente Todas essas alternâncias do calor e do frio dependem da posição da terra em relação ao sol Mas o sol é constante? Ele brilha há mais de 4 bilhões de anos Suas reservas de hidrogênio e de hélio estão asseguradas para 4 ou 5 bilhões de anos ainda Por esse lado tudo vai bem Entretanto um aquecimento sem falha não nos é garantido O brilho do sol é variável As manchas solares aparecem sobressaltadas nele Essas manchas descobertas por Galileu no começo do século XVII aumentam e diminuem num ciclo de 11 anos Na segunda metade do século XVII as manchas solares desapareceram quase por completo Curiosamente esse período coincidia com uma baixa temperatura invernos muito rigorosos e verões muito frios que não deixavam o trigo sazonar Resultado fome guerras começo da imigração para a América A partir daí as manchas solares a cada 11 anos não pararam de aumentar Este ano há menos delas mas vão crescendo até no máximo 2001 A temperatura também sobe mas as manchas solares não nos dizem tudo a respeito do sol Nós só as conhecemos há 400 anos e 400 anos na vida do sol é como um segundo na vida de um homem o que significa que não sabemos muito a respeito dele O solstício não é uma estação para a terra é uma estação para o sol que de um dia ao outro ao meio dia permaneceu mais baixo no céu e que para de descer Aliás é isso que a palavra solstício quer dizer sol de sol stício de estação Você pode seguir na sua casa os raios do sol que desde o verão penetram cada vez mais na casa Hoje eles atingiram seu ponto máximo pois a metade norte da terra está voltada ao máximo contra o sol A terra se apresenta ao sol sob ângulos diferentes No equinócio três meses atrás o sol ao meio dia estava a vertical do equador Depois a medida que a terra avança em sua órbita a linha dos lugares onde o sol fica a vertical desce para o hemisfério sul Este fim de semana o sol ao meio dia está a vertical do 23º paralelo a vertical da Austrália de Madagascar e do Rio de Janeiro Esse 23º paralelo se chama Trópico de Capricórnio pois o sol nesse ângulo se encontra na frente da constelação de Capricórnio A partir do próximo programa a metade norte da terra vai ficar na direção do sol novamente A trajetória aparente do sol se prolongará e os dias pouco a pouco se prolongarão rumo à primavera Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra nossa nave espacial Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol Estamos aqui A Terra passou do cabo do solstício As vésperas do Natal você pode ver Júpiter baixo no céu e Saturno mais alto a sul A Bíblia conta que os três magos para chegar em Belém lugar onde Jesus nasceu seguiram uma estrela Talvez se tratasse de uma conjunção Júpiter-Saturno Na véspera do nascimento de Jesus Júpiter alcançou Saturno para se alinhar numa conjunção de uma duração excepcional No mês de maio do ano 7 antes de Jesus Cristo a Terra estava aqui em alinhamento com Júpiter e Saturno Durante oito meses a Terra Júpiter e Saturno permaneciam alinhados Júpiter e Saturno durante todo esse tempo apareciam portanto em conjunção No começo de dezembro Marte se aproximava desse alinhamento e isto era o que se via da antiga Babilônia onde a astronomia já era muito desenvolvida Os magos da Babilônia poderiam ter seguido essa tripla constelação através do deserto A Bíblia fala da estrela que caminhava na frente deles Realmente todas as noites à mesma hora eles podiam ver a constelação se aproximar do horizonte exatamente na direção que finalmente deveria conduzi-los exatamente a Belém Mas a lenda da estrela de Natal poderia ter uma outra origem No ano 2 antes de Cristo um astro espetacular apareceu no céu Eram na verdade Júpiter e Vênus que se alinhavam com tanta precisão que a olho nu se confundiam Conjunções tão exatas são extremamente raras Como elas se produzem? As órbitas de Vênus e Júpiter são ligeiramente inclinadas É preciso portanto uma coincidência excepcional para que Vênus na órbita inclinada alcance Júpiter no dia em que os planos dessas órbitas se cruzem e que além disso a Terra esteja no mesmo dia no mesmo eixo Um ano mais tarde no ano 1 antes de Cristo esse alinhamento raro aconteceu e com incidência única de memória de homem uma terceira vez no ano seguinte o mesmo ano do nascimento do Cristo Os astrônomos os babilônicos os magos nunca tinham visto isso entendemos que eles tenham acreditado no anúncio de um grande acontecimento As noites que seguiram essa super conjunção Júpiter foi se alinhar com Mercúrio em uma conjunção rara e luminosa porque vistos do espaço Júpiter, Mercúrio e a Terra se encontravam no mesmo eixo Essa constelação apontava na direção oeste e teria podido guiar os três magos na direção de Belém O brilho excepcional de Vênus com Júpiter teria podido fazer acreditar que fosse um cometa Em 1302 o cometa Halley passou perto da Terra Em seu famoso afresco da adoração dos magos em Pádua Giotto pintou o cometa que acabava de ver com seus próprios olhos A partir daí a estrela de Natal que conduziu os magos na direção de Belém frequentemente é representada como um cometa Na época ninguém podia suspeitar que a intuição de Giotto de pintar um cometa revelasse talvez a verdade A estrela de Belém poderia ser o cometa Enk que circula em uma órbita no interior da órbita de Júpiter A cada passagem perto do Sol Enk perde um pouco de sua luminosidade Há dois mil anos ele estava portanto mais brilhante do que hoje principalmente em novembro do ano zero o ano do nascimento do Cristo quando ele passava mais perto da Terra O que deve ter impressionado os astrônomos os magos da antiga Babilônia foi a velocidade com a qual esse cometa se deslocava no céu Essa velocidade era devida a sua passagem muito perto da Terra 6 graus por dia 20 vezes mais rápido do que o cometa Halley desde sua última passagem Todas as noites os magos viam o cometa um palmo mais a sudoeste na direção que era preciso tomar da Babilônia até Belém Segundo a Bíblia eles tinham a impressão de seguir uma estrela que caminhava na frente deles Sem saber Giotto talvez tenha adivinhado o que a estrela de Natal era Belém está situada a aproximadamente 30 graus de latitude norte O sol se põe ao solstício de verão aqui e ao solstício de inverno aqui Não há uma grande diferença O solstício não é um acontecimento importante do ano Até no inverno as noites são apenas um pouco mais longas que os dias Em compensação a uma latitude de 50 graus na França Alemanha Inglaterra e países escandinavos o sol ao solstício de verão se põe aqui e ao solstício de inverno aqui Uma grande diferença A noite dura o dobro da noite Os habitantes desses países nórdicos esperam com impaciência o solstício dia em que o sol finalmente inverte o seu curso Acendiam-se fogueiras para saudar o solstício Quando o cristianismo se propagou na direção norte quando ele passou de uma latitude de 30 para 50 graus ao solstício o dia 21 de dezembro e o Natal dia 24 de dezembro foram confundidos nos ritos dos abetos de Natal iluminados por velas Eles simbolizam a esperança de encontrar a luz de um sol muito ausente um sol que nós vemos todos os dias girar em torno da terra A imagem da terra no meio do mundo continua sendo portanto uma ideia propagada A visão que nós esperamos compartilhar com você durante esta viagem é a mesma de Nicolau Copérnico O sol no centro e a terra em órbita relegada à periferia De século em século de descoberta em descoberta a terra e sua importância parecem ter diminuído Onde estamos na galáxia E na expansão do universo Todas as galáxias se afastam umas das outras como uma multidão que se dispersa Nós estamos na multidão Perdidos? Marginalizados? Reduzidos à importância de bactérias supostas em astros distantes? Não Pois as bactérias não observam a fuga das galáxias Nós a observamos Estamos cientes de sua existência E do lugar de onde observamos de nosso ponto de vista tudo se afasta de nós Enquanto observamos o universo somos seu centro Mas como situar esse centro? Se tivéssemos que dar nosso endereço no universo ele seria planeta Terra Sistema solar Terceira órbita Galáxia Via Láctea Superacúmulo de Virgem Mas nós estamos realmente no mesmo lugar de um ano atrás? Em relação ao Sol sim Em relação às estrelas quase Pois o sistema solar inteiro se desloca na galáxia e se dirige pouco a pouco para a constelação de Hércules acima de Escorpião Logo a Terra não está no mesmo lugar de um ano atrás Ela é levada pelo Sol através da galáxia e o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol se desenvolve em espiral através do espaço É assim que a Terra leva você para o ano seguinte Para começar o ano a Terra em sua órbita elíptica nos leva a seu ponto mais perto do Sol Mas então por que faz tanto frio? A Terra gira de esguelha ligeiramente inclinada Os raios do Sol chegam em ângulos diferentes Um raio de Sol no hemisfério norte propaga-se sobre uma superfície três vezes maior esquentando três vezes menos Faz frio É o eixo inclinado da Terra que nos dá as estações Até o próximo programa Boa viagem Todos em órbita Boa viagem Legenda Adriana Zanotto